Olá, Guerreiro Estratégico, tudo bem? Vamos continuar a análise dos aspectos históricos mais importantes do Estado do Tocantins para que você mande muito bem no seu concurso. Pessoal, muito prazer. Quem ainda não me conhece, eu sou o professor C. Henrique da equipe Estratégia Concursos e vou levá-lo a gabaritar o seu certame. Cara, cada vez mais os concursos são concorridos, então você deve garantir algumas disciplinas que a maioria das pessoas tiveram algum tipo de contato. Mas a gente estuda História, estuda Geografia na escola, então é bem mais rápido a nossa absorção. Então, se você seguir as nossas orientações que estão no seu livro digital, sempre é o principal meio de estudos recomendado, né? Porque, olha só, o que tem em comum a maioria dos aprovados? Estudar com foco em muitos exercícios e na leitura dos PDFs e, claro, utilizando as aulas para ilustrar os conhecimentos mais relevantes que o professor vai assinar lá pra vocês. Então, História e Geografia do Estado do Tocantins tem muitos temas quentíssimos e agora, em História, vamos falar um pouco do período Pombalino, que corresponde ao final do período colonial. Perceba que desde há algum tempo, conforme as minas do norte começaram a ser povoadas, surgiram localidades como Natividade, e aí a polarização entre o norte e o sul, aos poucos, começou a acontecer. A maioria dos impostos eram coletados para a comérca de Vila Boa e os mineradores habitantes, em geral, os colonos que estavam na região norte, eram muitas vezes mais ligados ao Maranhão e o Pará, em termos de circulação econômica, fluxos, do que Vila Boa. No entanto, os impostos eram pagos, mas não recolhiam benefícios proporcionais. Isso fez com que surgisse um desejo autonomista. Então, fique atento que um dos pontos mais relevantes que você tem para o seu concurso para pensar o histórico do processo autonomista do estado de Tocantins. Então, nós temos lá a Revolta dos Mineradores contra o Quinto, depois, agora, no contexto do período Pombalino. E durante o período joanino, que é a transição de colônia para o Brasil independente, temos transformações representativas. Por exemplo, é quando nós temos a primeira tentativa oficial de separação de Tocantins, da emancipação tocantinense, pelo juiz Teotônio Segurado, que foi nomeado o juiz da Comércia do Norte, ele foi um importante personagem na vida política do Brasil e do estado de Tocantins. Veja bem, antes de chegarmos lá, vamos nos lembrar de quem foi Marquês de Pombal. Ele foi primeiro ministro português, ministro colocado no poder pelo rei Dom José. Uma das funções, uma das missões do Marquês de Pombal era aumentar a centralização da colônia e aumentar os lucros que a metrópole poderia retirar da sua área de exploração colonial. Então, é importante nós termos em mente alguns detalhes. Por exemplo, o Marquês de Pombal é o que nós chamamos de um déspota esclarecido. Ou seja, ele é primeiro ministro português, ele é um poder executivo de uma monarquia absolutista. No entanto, ele está vivendo no século XVIII os ecos do iluminismo, os ecos das ideias do liberalismo, que são as mesmas ideias que nortearam a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e também a independência dos países da América Espanhola. Então, num momento em que você tem essas ideias que no contexto eram muito revolucionárias, o que fazia Pombal? Pombal era um conservador, era um ministro de um rei absolutista. No entanto, alguns elementos administrativos foram implantados. Por exemplo, procurar estimular a educação, procurar estimular o trabalho livre, entre outros. Então, veja só. Falando da presença do Marquês de Pombal no Brasil, tem tantos temas importantes que ele é uma aula à parte. Mas como que nós podemos direcionar aqui para o Estado Tocantins? Primeiro, vamos nos lembrar que uma das preocupações do Pombal era o controle das regiões amazônicas, tá? Então, foi ele o responsável por uma série de transformações que aconteceram no Brasil durante o seu governo, que foi de 1750 até 1777. Então, ele veio com uma política... Na verdade, ele não residiu no Brasil, viu, pessoal? Ele, cara, ele governava de Portugal, essencialmente. Então, nesse período, foi uma grande centralização da colônia. Como assim centralização da colônia? A missão dele era aumentar os lucros de Portugal. Então, ele fez uma revisão na forma de coletar impostos, criou mais áreas de fiscalização. Então, ele enrijeceu toda a área de mineração e toda a sua tributação. Então, eu quero que você se lembre, principalmente, que uma de suas medidas foi o Tratado de Madri, de 1750, que é o tratado que estabeleceu a maior parte do território brasileiro, que está aí até hoje. Então, vamos nos lembrar que durante o período colonial, e isso é muito importante para a nossa história, né, do Estado Tocantins, nós temos as missões jesuíticas e nós temos as bandeiras que iam para o interior escravizar indígenas, e, no caso, os jesuítas inimigos dos bandeirantes iam catequizá-los. Isso fez com que expandíssemos o nosso território, claro que a pecuária também tem um papel importante nisso. Como era uma área de disputa com a Espanha, esses acordos foram feitos vários, no século XVIII, muitas tentativas de negociação, e a mais importante delas, claro, o Tratado de Madri, de 1750, que delimitou a atual silhueta brasileira, exceto o território do Acre, que foi incorporado ao Brasil, em 1903, pelo Tratado de Petrópolis, no contexto do ciclo da borracha. Então, guardou aí o Tratado de Madri e, se você se lembrar, tivemos uma primeira tentativa aí de movimento autonomista, com a Revolta dos Mineradores contra o Quinto. Então, lembre-se que a questão fiscal foi um dos pontos centrais, não só do governo pombalino, mas de toda a administração colonial. Espera só um pouquinho, deixa eu marcar aqui para vocês. Pronto, voltou. Agora, lembre-se que, na mineração, ele foi um dos principais responsáveis pela criação de postos de fiscalização e também foi ele que ordenou a criação da casa de fundição. O que eram as casas de fundição, pessoal? Eram os lugares em que o ouro era tributado. Primeiro, saiu uma lei proibindo a comercialização de ouro em pó. Então, só o ouro em barra seria o legalizado, porque você levava para as casas de fundição, ele era derretido, transformado em barra, colocado o selo real com carimbo e ali era livre para comercialização. Significava se tinha o selo real que foi tributado. Claro que essa lei não foi totalmente cumprida e uma das grandes preocupações era justamente controlar o contrabando. Por isso, inclusive, que Marquês de Pombal criou vários postos de fiscalização, principalmente nas proximidades dos grandes rios. Por exemplo, criou postos de fiscalização para controlar a navegação no Rio Araguaia, no Rio Tocantins e até mesmo no Rio São Francisco, que era uma das principais localidades de contrabando daquela época. Então, olha só, outro ponto importantíssimo, lembrando que, ao falarmos de Tocantins, um dos grandes temas são as comunidades indígenas, são as comunidades quilombolas, cada vez mais caindo nos concursos, viu? E aí, como que nós podemos colocar aqui um fator extremamente importante para os seus concursos acerca das comunidades indígenas e também das comunidades quilombolas? Primeiro, temos que nos lembrar que a escleridão, ela ocorreu normalmente, como em todo o território brasileiro, pessoal. Nós éramos colunas de exploração, então, em qualquer ponto do Brasil, a mão de obra fundamental até esse momento era a escravizada africana. Mas um assunto que sempre cai nos concursos é, será que os portugueses e os colunas brasileiros somente escravizavam os africanos? Não. Essa é uma pegadinha. Durante o tempo todo, os indígenas foram escravizados. Há uma dúvida muito recorrente, porque como os padres jesuítas eram grandes defensores dos indígenas, aí a gente pensa, nossa, mas tem os padres que eram importantes, tinham grande respeitabilidade, tinham poder político, tinham influência. Será que eles não conseguiram proteger os indígenas? Não mesmo, porque a quantidade de padres era muito inferior à quantidade de colunas dispostos a escravizá-los. Então, existiam as expedições dos jesuítas e as expedições dos bandeirantes. As expedições dos bandeirantes que iriam escravizar, as dos jesuítas, elas queriam catequizar, chamavam de reduções. Eles traziam os indígenas e reduziam a civilização, como era a expressão da época, ou aldeavam. Então, você pode encontrar o termo missão, aldeamento, ou reduções. E aí, temos uma expedição que é chamada de descida. Principalmente nos pequenos vilarejos mais afastados, em que não chegavam os produtos vindos das casas de conércio de Portugal. Lembre-se que tinha o monopólio do pacto colonial, então, tínhamos que comprar os produtos das empresas que vinham de Portugal. Como não chegava muita coisa no interior, então, o Maranhão tinha uma baita carência, o estado do Pará tinha uma baita carência. Consequentemente, o norte de Goiás, o estado do Cantins também, era carente no abastecimento de víveres. Então, olha só, naquela região, faziam expedições às pequenas vilas, expedições chamadas de descidas. Já ouviu falar nas descidas? As descidas eram expedições das vilas. Então, eventualmente, ia o líder da Câmara Municipal, iam todos os colonos que se plantificavam e adentravam as matas para capturar indígenas para serem escravizados. Também tem esta outra nomenclatura que, eventualmente, pode aparecer. Quando o Marquês de Pombal chegou aqui no Brasil, então, ele queria ordenar a mineração, ordenar o território e controlar a atividade econômica do Brasil, mudando pontos essenciais. Por exemplo, o Marquês de Pombal criou uma lei chamada o Diretório dos Índios. Por que ela é tão importante? Diretório dos Índios, que foi, inclusive, uma das últimas leis que ele propôs. Tinha como objetivo proibir a escravização do indígena. Proibiu a escravidão do indígena. Agora, fique atento. Você está anotando comigo, né? Isso é muito importante que você construa essas anotações. Lembre-se que aquilo que você lê, aprende uma. Aquilo que você anota, aprende dois. Aí, anotou, fez exercícios. Aí, aprende três e não tem pra ninguém. Cara, a escravidão foi proibida não por razões humanitárias. É importante nós deixarmos isso claro. Pense como que ele está tentando estimular a economia e o comércio com a proibição de escravos. A escravidão dos indígenas nativos era proibida desde o início da colonização. Nunca foi obedecida. E tinha um monte de brecha, tipo as guerras justas, né? Por exemplo, se o cara se nega à conversão, é possível escravizá-lo, desde que você o converta, enfim. Então, brechas sempre foram muito escravizadas. Só que, digamos que em termos comerciais, você tem uma escravização do indígena, que era, por exemplo, considerado um produto de menor valor. Por quê? Porque o cara está na terra dele. Se ele fugir, você não consegue capturar, porque ele conhece o território e você não conhece. Na cultura indígena, você tem várias limitações culturais quanto à prática da agricultura, pois há uma divisão social do trabalho em que há mulher que realiza a agricultura nas comunidades indígenas. Então, havia um monte de problemas, fora os ataques frequentes que os indígenas faziam nas vilas. Por quê, gente? Está rolando uma guerra de colonização. Porque os avanços portugueses vão significar, por exemplo, também ofensivas indígenas contra a colonização. Então, a guerra era constante, eram muitos os conflitos, tá? E os indígenas eram escravizados, porém, eram muito fáceis de serem capturados pelos companheiros que vinham fazer batalhas, os caras conseguiam fugir, porque, afinal de contas, como eu mencionei, estavam na casa deles. A mais lucrativa atividade econômica que existia no período colonial, na verdade, era o comércio de escravos. Então, vários cronistas, eles assinalam que todos os grandes proprietários rurais viviam endividados com os traficantes de escravos, porque era muito grande o volume de escravizados que eram comprados, né? Porque toda hora trabalha numa situação extenuante, né? Os escravos de eito, de lavoura. Então, a expectativa de vida do escravizado, ele chegava entre 10 a 15 anos. Quando falamos dos escravizados nas minas, na mineração, em média, 5 anos, cara. Porque os trabalhos, né? Muito mais forçados e insalubres. Então, o Pombal proibiu a escravização dos indígenas. Lei, pá, tá proibida a escravização dos indígenas. Mas, o objetivo era estimular a compra dos escravizados africanos das empresas portuguesas. Então, cuidado, não foi por razões humanitárias, razões comerciais. Não é pra escravizar o nativo, porque é pra comprar o escravizado que eu estou te vendendo. Beleza? Então, guarda essa aí do Diretório dos Índios, que é muito importante. E aí, ele, inclusive, fez uma proposta interessante, que deveria ser introduzidas novas atividades comerciais e econômicas. Como, por exemplo, a criação de gado. Ele foi um grande estimulador da produção de gado. E, inclusive, era visto como uma modalidade de integração do indígena na economia, né? Através de se tornarem vaqueiros, né? Atividade que ainda é muito comum em algumas regiões. Como, por exemplo, em Roraima, boa parte dos indígenas são ainda vaqueiros. E isso é remanescente de uma origem da colonização, como a fazenda de gado, desde o período colonial. Então, um dos caras que estimulou a introdução do gado, o gado vacum, né? Foi o pombal. Ele também, além do gado, ele estimulou o cultivo de arroz e algodão. Então, vale a pena assinalarmos aqui outras atividades que ele sugeriu para a produção colonial. Arroz. Algodão. Inclusive, no século XIX, o Brasil foi um grande produtor de algodão. E? Dado. Beleza? Então, olha só. Vamos guardar esses principais elementos do Marquês de Pombal. Depois de 1777, né? Quando acabou o seu governo, o retorno da Europa... É. Acabou o seu governo na Europa. E aqui, começa a transição para o que nós chamamos de processo de independência do Brasil. Tá? Por quê? Quando acabou o período pombalino, o rei Dom João, que tinha colocado ele no poder, Dom João III, ele morreu. O Dom João III é o pai do Dom João VI. Dom João VI que veio para o Brasil e transferiu a corte. Ele era casado com a Dona Maria, que foi chamada de louca. Isso daí é uma coisa que a história tem discutido hoje. Será que a Dona Maria era a louca mesmo? Ou será que a elite portuguesa, patriarcal, naquele contexto, tentou isolar a rainha, classificando-a como louca para que seu filho se tornasse regente? Então, essa é uma das discussões que existem hoje na história. Não precisamos entrar nela. Mas, veja só. No período pós-pombal, olha só, acabou em 1777. Aí, até 1808, este período aí, né, é o que corresponde à chamada viradeira. Anota aí. A viradeira. O que que aconteceu? O marquês de Pombal caiu da graça depois que o rei que o indicou morreu. A esposa dele, a Dona Maria, a louca, ela não gostava do Pombal porque ela era muito religiosa e uma das ações do marquês de Pombal foi que ele expulsou a ordem dos jesuítas no Brasil. Então, anota isso que é uma das coisas mais importantes ligadas ao nome dele. Não porque ele não fosse religioso, mas porque existiu o argumento de que aqui no Brasil o poder de Portugal quase não chegava. E, na prática, os padres tinham muito mais poder e realmente governavam. Então, lembra que eu falei que ele veio com o intuito de aumentar o poderio português e aumentar a centralização? Então, a expulsão dos jesuítas tem muito a ver com isso. E aí, eu vou contar um episódio que não é pra você se preocupar para esta prova em específico, faz parte do período Pombalino. Um dos grandes argumentos pra expulsar os jesuítas foi o seguinte, quando ele fez o Tratado de Madri, teve que evacuar uma missão jesuítica que tem lá no Rio Grande dos Suas Ruínas hoje, né, porque eram da Espanha e nesse Tratado de Madri a Espanha entregou pra Portugal. E os jesuítas não quiseram sair dali, armaram os indígenas e fizeram uma guerra, guerra guaranítica. Aí, nesse contexto, né, Pombal falou, olha, o cara manda mais que Portugal. E na hora que nós demos uma ordem e eles se levantaram em armas contra Portugal, vamos expulsá-los, tá? Então, já percebeu que a razão das expulsões dos jesuítas foi política, administrativa, não religiosa. Só que Dona Maria, como eu disse, taxada à louca, era profundamente católica. Ela era, assim, muito, 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 muito religiosa. E diz a lenda, né, Réu Altos, que ela ficou preocupadíssima, transtornada, falou, nossa, porque nossa alma vai queimar no inferno, a alma do João vai queimar no inferno porque expulsamos os jesuítas, né? E aí, ela retroageu as medidas tomadas pelo Marquês de Pombal em vários pontos. Por isso, esse intervalo que vai de 77, quando acabou o governo pombalino, até 1808, que é quando ocorre a vinda da família real para o Brasil, nós chamamos, né, de a viradeira. A viradeira na política pombalina que foi feita pela rainha Dona Maria, a louca, beleza? Então, pessoal, guardou isso daqui, né, os principais elementos aí do finalzinho da nossa colônia. E, lembrando, principais pontos para você guardar, a proibição da escravidão, as casas de fundição, a fiscalização no Araguaia e no Tocantins e no Rio São Francisco, beleza? E, claro, as atividades econômicas que foram propostas pelo Pombal. Então, vamos analisar uma proposição, vem comigo, olha lá. No período Pombalino, foi estabelecida a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa. Sim, cara, olha só, esse é um ponto quentíssimo. Ele queria centralizar Portugal, queria aumentar a centralização, deixar cada vez mais português nesse território. E aqui, falava uma língua chamada língua geral. O que era a língua geral? Era uma mistura do português arcaico com o tupi-guarani. A maioria dos bandeirantes, né, e dos colonos em geral, de acordo com os relatos, falavam principalmente essa língua geral. E aí, perceba que, ao obrigar a falar o português, é uma medida geopolítica para dar unidade linguística ao território pertencente ao Portugal. Então, está correto. Estabeleceu a obrigatoriedade da língua portuguesa. E estimulou várias atividades econômicas, como, por exemplo, incentivo à agropecuária no interior do país, produção de arroz e produção de algodão. O que você me diz? Caro guerreiro estratégico, você já sabe, a proposição está correta. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma para você mandar muito bem na prova do CESP. E vamos para mais uma. Olha só. Pombal minimizou os conflitos com os indígenas com a proibição da escravidão dos nativos. Era um déspota esclarecido. E pretendia estimular a liberdade e o fim da escravidão. Ai, ai, ai. O que você me diz? Cara, CESP é sempre a banca que, aparentemente, fala, não, CESP é fácil, CESP de boa, né? Aí cai na prova, laranja, é uma cor ou é uma fruta? Pronto, né? Então, veja essa proposição, analise ela com cuidado e me diga se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vamos lá? Pombal minimizou os conflitos com os indígenas. Com a proibição da escravidão dos nativos, pessoal, é verdade que ele proibiu a escravização dos nativos, pelo diretório dos índios, para estimular a compra dos africanos escravizados e vendidos pelas empresas portuguesas. Ele era um déspota esclarecido? Era. Ele pretendia estimular a liberdade de... Cara, liberdade de quem? Liberdade de quem? Ó. Ele queria aumentar a centralização da colônia em relação a Portugal. Aí nós já conseguimos identificar um problema. Agora, olha só, ele queria estimular o fim da escravidão? Também não. Ele queria estimular o final da escravização dos indígenas, integrados, através de atividades como o gado, porém manter a escravização africana, porque era um comércio muito valioso. E sempre lembre-se, os mais ricos e poderosos, em termos econômicos, claro, eram os comerciantes de escravos, os traficantes de escravos. E, de acordo com todos os relatos, não só eram as grandes fortunas, como os fazendeiros viviam endividados com eles. Então, pessoal, Bombal, ele não minimizou o conflito com os indígenas e nem queria estimular a liberdade de todo mundo. Ele queria centralizar a colônia e manter a escravização dos africanos. Portanto, esta proposição está errada, tudo bem? Então, olha só, esta aqui foi uma proposição bem bacana e que poderia jogar com as nossas dúvidas. Então, caro amigo concurseiro, guerreiro estratégico, faremos agora uma pequena pausa e aguardo vocês na nossa próxima aula, em que falaremos um pouco sobre o período joanino e o processo de independência. Período joanino é o nome que damos ao contexto de 1808 até 1821, quando o rei de Portugal, Dom João VI, transferiu a corte portuguesa para o Brasil. Esse momento é muito importante, pois é o primeiro discurso de autonomia do Estado de Tocantins. É quando será criada a Comarca do Norte, será nomeado o juiz Teutônio Segurado, uma grande personalidade política, que foi o primeiro a propor a independência do Estado. Mas aí, nós veremos esse tema na nossa próxima aula do período joanino, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e aproveita e dá um pulinho lá no meu Instagram, arroba Professor Sérgio Henrique. E lá você vai encontrar a nossa agenda semanal, os botões que levam você direto para as transmissões da semana ao vivo, nossa agenda e muita, muita dica de conteúdo para vocês. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso. Até mais! Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora falar um pouco mais da história do Estado do Tocantins e o contexto do período joanino, que é a época da transferência da família portuguesa para o Brasil, que durou de 1808 até 1821. 1808 é a data da transferência da corte portuguesa para o Brasil. 1821 é a data do retorno da família real para o Brasil. Enfim, 1822 é a data da nossa independência. O período pombalino encerrou aquela época do finalzinho do período colonial, o pós-mineração, quando foi bastante controlado a região da mineração e a pecuária, onde hoje a Tocantins na época eram as minas do norte. O primeiro passo para a emancipação, emancipação de fato, nós podemos colocar que foi nesse contexto, apesar da revolta dos mineiros, devido ao Quinto, queriam se juntar ao Maranhão ou parar, enfim. Mas aquilo lá foi uma revolta de mineradores bastante localizada. Agora, ao pensarmos num discurso autonomista em que você tem lideranças políticas locais, homens proeminentes, discutindo isso nas instituições de poder, foi aqui em 1821. Vamos lá. Quando Dom João VI veio para o Brasil, foi um contexto de guerras na Europa. Ele era inimigo de Napoleão Bramperte. Então você tem um contexto em que ocorrem guerras na Europa após a Revolução Francesa. Portugal é aliado da Inglaterra desde o comecinho do século XVIII, um tal de tratado de Mitwin, e durante esse período das guerras napoleônicas, era inimigo da França. Aí a França segurou a Portugal e falou, olha, você estará proibido de comprar produtos da Inglaterra, senão eu vou invadir e tomar o território. Aí a Inglaterra falou, se você fizer acordo com Napoleão, eu te tomo o Brasil. Aí Dom João VI ficou numa situação bem difícil e optou por transferir a capital para o Brasil. Isso não foi uma fuga, isso foi um plano de evacuação do território, caso ocorresse uma guerra em que Portugal fosse atacado via Espanha. Então, veja bem, com essa transferência, não foi uma fuga, tá pessoal, apesar de nós termos aí uma vasta literatura que fala que era um covarde, que fugiu, não é bem assim não, tá. Ele foi um grande estrategista, tanto que foi o único que continuou imperador após a Revolução Francesa, e no diário do próprio Napoleão Bonaparte, ele falou que o único que passou ali pra trás foi Dom João VI. Logo que chegou no Brasil, né, ele chegou em Salvador, depois foi para o Rio de Janeiro, e uma das principais demandas da época, a preocupação com a colonização do interior. Quando eu me refiro a interior, naquele contexto, Goiás era interior, Tocantins era muito interior, Paraná era interior, então lembre-se que até hoje uma das características do Brasil é que a maior parte da população está concentrada nas faixas litorâneas, então era bem pouco povoado. E apesar disso, né, bem pouco povoado de portugueses, porém muito povoado por indígenas. E logo que Dom João VI chegou ao Brasil, ele declarou guerra aos indígenas. Então, em Tocantins serão construídas bases militares e também serão construídos presídios. Então, preste atenção que, neste contexto, quando falamos em presídios, não tem exatamente o mesmo significado que nós temos, tá? Então, olha só, o que Dom João VI fez para tentar viabilizar a colonização, a interiorização e se defender dos frequentes ataques indígenas? Olha só, pequenas bases militares, que eram bem parecidos a postos de fiscalização. E aí nós temos esses postos de fiscalização construídos, juntos deles, presídios. Presta atenção, pessoal, foram presídios, uma política de construção de presídios exclusivamente para aprisionar os indígenas, para aprisionar os indígenas. Por exemplo, né, nós temos o presídio de Santa Maria do Araguaia, entre vários outros, mas lembre-se, não é o mesmo significado que nós temos hoje. A lógica é a mesma, né, gente? Você aprisionar aqueles que, de acordo com a legislação, são criminosos. A legislação criminalizou os indígenas, então, qualquer ataque, qualquer problema que acontecesse, né, de tensões, existiriam essas cadeias para aprisioná-los. Então, lembre-se que essa política é prática, ela não é praticamente exclusiva para os indígenas e o objetivo é viabilizar a interiorização. E nesse momento, né, olha só, o mundo está começando a se modernizar, está começando a surgir a máquina a vapor, porque, olha só, 1808, a Inglaterra está passando a Revolução Industrial. E aí, um personagem da história brasileira muito importante, né, e também muito importante para o Estado Tocantins, porque ele foi, no contexto, né, um presidente de província da Capitania de Goiás, Couto Magalhães. Cara, Couto Magalhães, ele era um baita do intelectual, viu? Ele foi um homem muito proeminente, estudava todas as áreas do conhecimento, estava muito por dentro da modernidade, e ele foi o primeiro a tentar criar uma empresa de navegação a vapor no Rio Araguaia. Não durou muito tempo, a sua duração foi efêmera, né, principalmente aí por questão de demanda, né, baixos fluxos no contexto, apesar de extremamente importante, tá? Então, lembre-se desse grande progressista, o Couto Magalhães, que além do projeto da criação de uma navegação, né, uma navegação a vapor, ele tentou fazer um aldeamento, ele que era um grande empreendedor, né, político e tal, profundamente religioso, né, ele se associou ao clero e tentou criar um aldeamento, cara, para civilizar os indígenas. Então, lembre-se que quando você fala aldear ou reduzir, pra falar das missões de catequização, sempre é uma referência de redução do indígena primitivo à civilização europeia, beleza? Então, olha só, esse momento foi fundamental. Agora, veja bem, em 1820, começou efetivamente a separação do Brasil, porque foi quando, em Portugal, eles restauraram a monarquia, lá teve um processo chamado Revolução do Porto, em que eles expulsaram todas as nações estrangeiras, depois das guerras e tal, e os militares restauraram o Estado português e a monarquia. Só que aí já era uma monarquia liberal, constitucional, né, como todos os governos pós-revolução francesa na Europa. E aí, cara, a corte de Portugal, né, foi restaurada a monarquia e refundaram a corte. O que seria a corte? O congresso, o parlamento monarquico, né, os deputados monarquistas da monarquia. Só que em 1815, Dom João VI elevou o Brasil, que deixou de ser colônia, e passou a ser Reino Unido de Portugal e dos Algarves. Olha só, cara, 1815. O Brasil se transformou em Reino Unido de Portugal e dos Algarves. Então, na prática, o que isso significava? Quando restabeleceram a monarquia portuguesa, começaram a construção de uma constituição, e todo o reino português mandou seus representantes para participar desta reconstrução monárquica portuguesa. Inclusive, deputados brasileiros. Isso mesmo. Entre os deputados brasileiros que foram representar a colônia lá em Portugal, está Teotônio Segurado. E aí, perceba que começou uma baita confusão. Lá na Europa, os deputados que eram da colônia, ex-colônia, os deputados brasileiros, muitos deles queriam que restaurassem o Brasil a Portugal. Olha pra você ver que é interessante. Muitos deles queriam restaurar o Brasil a Portugal, e outros queriam manter o Brasil independente. Esses que queriam restaurar o Brasil a Portugal, queriam manter a estrutura de Reino Unido. Então, olha, nós somos um território português além mar. Mas lá, eles perceberam que não era esse o objetivo. Os deputados portugueses queriam recolonizar o Brasil. E nesse contexto, né, que eles percebem a vontade de recolonização, é que muda o panorama, né? Aí começam a falar, opa, não vai dar esse projeto, vamos ter que optar aqui pelo Brasil. Então, tinha essa tensão, né? Portugal queria recolonizar. Enfim, e neste meio, os políticos brasileiros todos se dividiram, né? É o caso do Teotônio Segurado. O Teotônio Segurado, ele era a favor já da independência do Tocantins. Só que eu quero que você me diga, ele era a favor de ficar com Portugal ou ele era a favor de ficar, ser independente do Brasil? Isso pode ser uma pegadinha. O Teotônio Segurado queria ficar junto com Portugal, mas separar o Estado de Tocantins, tá? Então, presta atenção nessa conjuntura, porque em 1821, o Teotônio Segurado, ele chegou a proclamar a província de Palma. Só que não teve uma duração representativa, foi restaurado, mas é um momento histórico, importantíssimo de você se lembrar, que é um dos primeiros gritos da independência do discurso autonomista do Estado de Tocantins, beleza? Então, olha só, pessoal, lembre-se aqui do período do Joanino, esse contexto da transição, a guerra aos indígenas, as políticas dos presídios, né? As bases militares, e lembrar que foi justamente nesse contexto a tentativa de autonomia. Então, olha só, pessoal, como que a Banca CESP poderia perguntar sobre o assunto? Vamos ver. postos de fiscalização e presídios indígenas, por exemplo, o presídio de Santa Maria da Araguaia, entre Aguacema e Couto Magalhães, serviam para afastar índios hostis, garantir apoio logístico à navegação e dar suporte ao povoamento. Está corretíssimo, tá? Então, olha só, Santa Maria da Araguaia, Aguacema, Couto Magalhães, combater os indígenas, apoio logístico à navegação, é só lembrar que o Couto Magalhães, esse notório, entre seus projetos, foi a criação de uma companhia de navegação a vapor. Próxima proposição, vamos lá. Couto Magalhães, que chegou a criar uma companhia de navegação a vapor do Rio Araguaia, que funcionou por 20 anos, e também criou uma política de aldeamentos indígenas, com apoio de padres franciscanos, cujo objetivo era aldear os índios para tornar amplas terras disponíveis para a agropecuária. Pessoal, a proposição está correta. Lembre-se, né, Couto Magalhães foi empreendedor, tentou criar, criou, né, na verdade, chegou a funcionar a companhia de vapor, que era uma coisa muito avançada para a época, e criou aldeamentos com os padres franciscanos. Então, isso aqui, às vezes, pode confundir algumas pessoas, que nós falamos muito de jesuítas. Cuidado, não foram só os jesuítas que colonizaram o Brasil, não foram só os jesuítas que catexizavam os indígenas, é que eles eram de longe o grupo mais importante, o mais influente, mas muitas ordens, tá ok? Entre elas, em vários lugares do Brasil, a Ordem dos Franciscanos. Então, pessoal, esta proposição aqui está, o que você me diz? Corretíssima, isso mesmo. Então, vamos para mais uma, Guerreiro Estratégico. Olha lá. Um alvará real, de 18 de março de 1809, quentíssimo, divisão da comarca, cara, isso daqui nós temos que colocar aqui no nosso resumir inicial, cara, criação da comarca do norte. Esse daqui, não pode esquecer, um ponto fundamental, criação da comarca. do norte, tá? Olha só, Dom João VI chegou aqui em 1808, 1909, já criou a comarca do norte, tá bem? Então, olha só, um alvará real, de 18 de março de 1809, dividiu a capitania em comarca do sul, com sede em Vila Boa, cidade de Goiás, e comarca do norte, com sede a ser construída em local designado entre os rios Tocantins e Itacaiunas. Cara, isso daqui é uma referência muito bacana, se alguém for formular a prova, entre as possibilidades, é colocar em referências. Como tem pouca fonte, os detalhes tendem a ser mais explorados, tá? Então, qual que foi o critério de escolha para a comarca do norte? A proximidade da confluência de Tocantins com Itacaiunas, uma região de terras férteis e também muito próxima, né, para a comunicação com o Maranhão e Compará. Qual que é o nome? São João, de duas barras. Beleza. São João, de duas barras, pode anotar. Só que antes de construir a capital, né, a comarca, na verdade, antes de construir a comarca, provisoriamente, quem a abrigou? Foi o município de Natividade, uma das, a mais importante cidade histórica do estado, digamos assim. Seria a sede provisória até que a construção da nova vila, né, fosse concluída. em 21 de julho de 1809, o regente, o rei Dom João VI, né, nomeou como ouvidor, que era o nome que se dava aos juízes, ouvia os problemas e os resolvia. Dessa comarca, o desembargador Joaquim Teotônio Segurado. Verdade? Verdade. E antes, qual que era uma de suas funções? Ele foi juiz da comarca de Vila Boa, também. Então ele é um cara que tinha uma longa carreira no serviço público, o primeiro discurso autonomista, tá bem? Mas olha só, primeiro ele foi juiz, depois, no contexto da independência, lá em 1821, que ele efetivamente propagou o ideal da separação, beleza? Então, pessoal, esta questão está correta. Vamos ver mais uma? Olha aí. O discurso autonomista do Tocantins teve como primeira referência histórica a proclamação de 1821 de Teotônio Segurado. E aí, Guerreiro Estratégico, o que é que você me fala? Me diga, me diga, me diga. Sim, o primeiro discurso de autonomia do Tocantins foi em 1821. A sua referência foi o desembargador Antônio Teotônio Segurado, que também foi uma importante autoridade política, representante do Brasil nas cortes, enfim, tá? Então, guardou aí importante personalidade e vamos para mais uma questãozinha. E aí? A independência da província de Palmas em relação à Vila Boa foi proclamada em 15 de setembro de 1821. O grupo de Segurado queria permanecer unido ao reino português. Cara, isso daqui pode ser a pegadinha mais pegadinha do mundo, né? Porque olha só, o Segurado queria a independência de Tocantins, queria a autonomia da Comarca do Norte, proclamou a independência da Comarca do Norte, só que era fiel a Portugal. Ele não foi um defensor da independência do Brasil. Ele foi defensor da independência de Tocantins. O movimento da província de Palmas durou menos de dois anos entre 1821 e 1823. O grupo se dividiu entre aqueles que queriam que Tocantins fizesse a independência do Brasil e os que não queriam. Teutônio Segurado foi eleito deputado constituinte das cortes portuguesas e partiu para a Europa e de lá se correspondia politicamente com a província. E aí, pessoal, o que você me diz? A proposição está corretíssima, tudo bem? Então, perceba que sim, tivemos um período de independência de Palmas com a capital na província de Palmas de Segurado. Província de Palmas existiu duração efêmera e logo após a coroação de Dom Pedro I imperador do Brasil, ou seja, logo que passou efetivamente o processo de dependência, depois do nosso 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I quando foi coroado imperador do Brasil, ele reanexou as duas regiões, voltou a ser Goiás, tal como era antes, beleza? Então, pessoal, é isso aí, guardou essa dica, assunto quentíssimo para o seu concurso, e não se esqueça, qualquer dúvida, fale comigo no fórum, estou sempre à sua disposição, e aproveite agora, vai lá, dá um pulinho no meu Instagram, sabe como é que chama? Arroba Professor Sergenrique, você verá lá uma série de dicas para vocês, muito conteúdo, muitas dicas de atualidades. Olá, Guerreiro Estrategista, tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho do Estado Tocantins no início da República, e aqui, temos um monumento extremamente importante, que está na Praça dos Girassóis, e é uma grande referência da história do Brasil Republicano, é uma referência ao movimento Os 18 do Forte de Copacabana, que foi um movimento chamado Tenente, que foi extremamente importante, que está na Praça dos Girassóis, e é uma grande referência da história do Brasil Republicano, é uma referência ao movimento Os 18 do Forte de Copacabana, que foi um movimento chamado Tenentismo. É importante nos lembrarmos que, logo após a Proclamação da República, passamos por um período chamado Primeira República, que vai de 1889 até 1930. Esse período, tem os dois primeiros presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Prudente Moraes, e foi um período Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, primeiro civil foi o Prudente de Moraes. E aí foi um período muito conturbado. Ao redor do Brasil ocorreram muitos movimentos separatistas, guerras civis, é quando ocorreu o Arraial de Canudos, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, é o período que nós falamos que o funcionamento da política era baseado no coronelismo. O sistema eleitoral era baseado no voto aberto, as mulheres eram proibidas de votar, bem como os menores de 21 anos de idade, soldados e padres. Na prática, a cidadania estava restrita para em torno de 2% da população brasileira. O atual estado do Cartiz ainda era parte de Goiás, lembrando que a separação foi com a Constituição de 1988 e no começo da República o discurso autonomista volta a se tornar premente em alguns membros das elites. Quando que vai efetivamente voltar a uma discussão com um tom mais aprofundado? Na década de 50? Na década de 50, pois foi o contexto da construção da BR-153 a Belém-Brasília. E de todos os temas, esse é um dos mais relevantes para sua prova, né? Todos os estados da região norte e da região centro-oeste, por onde passa a BR, estamos falando aqui dos contextos ligados a esse concurso, porque o ponto principal é lá no Rio Grande do Sul. Agora o que a gente chama de Belém-Brasília, tradicionalmente, é o trecho que vai de Goiás a Belém. Então, o período do governo Juscelino Kubitschek foi essencial, porque a imigração para a região foi enorme, principalmente de nordestinos, no contexto da construção dessa BR que mudou todo o território goiano de até então. Lembre-se, né, pessoal, que a Belém-Brasília foi, inclusive, determinante para o povoamento de todo o centro-oeste, para o povoamento de Goiás, porque vieram, né, os trabalhadores nordestinos para Brasília. Em Brasília, são conhecidos como candangos, né, em Tocantins, como lambaios, pessoal, da construção da BR, tá? A candango era tanto da BR proximidade do DF, mas também quem trabalhou na Nova Cap, né, a empreiteira que construiu Brasília. Então, lembre-se aí da figura dos lambaios e da construção da BR. Nesse momento, o discurso autonomista começou a ficar mais forte entre, principalmente, né, estudantes, jovens, até que os deputados tocantinenses não propuseram, nesse contexto, se não propuseram a separação, eles tentaram até mesmo segurar as tensões separatistas, falando que não era o momento, pois as concentrações, a atenção das políticas públicas do Brasil naquela época, do governo de Acelino Kubitschek, estavam direcionadas para a construção da capital. Logo após, né, no início da década de 60, nós temos a construção, o movimento estudantil, tá, a CENOG, e aí nós vamos falar no decorrer aí da nossa aula agora, falar um pouquinho sobre a CENOG, que era um centro de estudos, né, que pregava o movimento autonomista de Tocantins, do movimento estudantil, tinha uma sede em Palmas, né, tinha uma sede em, na verdade não, tinha uma sede em Porto Nacional, desculpa, né, tinha uma sede em Porto Nacional, tinha uma sede em Goiânia, né, só que o CENOG, que também fazia bastante assistência social aos estudantes mais pobres, foi fechada, né, vamos lembrar, do contexto da ditadura militar, e olha só, apesar do discurso autonomista de Tocantins nesse contexto não se fortalecer, tem aí uma ampliação da discussão do separatismo, porque não foi emancipado o Tocantins, mas em 77, Geisel emancipou o Mato Grosso, né, separou o Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, e aí, nós temos um contexto cada vez mais próximo da emancipação, que nós veremos, tem a ver também com a Conorte, e tem a ver também com a Constituição, agora, de olho na nossa sequência. Vamos lá, lembre-se aqui, da Praça dos Geraçóis, foi o movimento tenentista, e o que que significou o movimento do tenentismo? Lá na Primeira República, nós temos, depois de Floriano Peixoto, começou o governo dos civis, com a Fictores Paulistas, com o Dente de Moraes, e foi até Washington Luiz, nesse intervalo, que nós chamamos aí de República Oligárquica, um período chamado República do Café com Leite, que é a transição no governo federal entre Minas e São Paulo, começou a ter uma baita insatisfação no Brasil, quanto as eleições, que eram muito corruptas, o voto era aberto, ou seja, não secreto, e tem toda aquela pressão feita por jagunços para que você vote no candidato escolhido pelo coronel. Então, esses arranjos políticos da Primeira República, acentuavam muitas características da corrupção. Então, tem alguns conceitos que nós falamos muito até hoje, por exemplo, nepotismo, empregar parentes, corrupção com desvios de verbas em geral, todo tipo de falcatrua, acontecia na República Velha, mas o foco principal era a corrupção nas eleições, até porque, pessoal, naquela época tinha, um órgão público chamado Comissão Verificadora de Poderes, que o lema era se ganhar não assume, se assumir não governa, ou seja, claramente, há instrumentos do Estado para impedir a eleição e a posse de quem, o establishment, de quem, aqueles que estão no poder não querem que tomem posse. Então, o tenentismo, você tem duas grandes manifestações, essa dos 18 grupos de Copacabana, em 1924, depois, eclodiu outro em 1926, e, cara, na verdade, você tem um em 1922 também, foram vários levantes tenentistas. O mais famoso, é o de 1922, que é o da imagem, os 18 do Fóret, como assim? Teve a eleição do então candidato mineiro Arthur Bernardes, e aí, os jovens tenentes do Exército falaram, somos contra, nós não assumimos, nós não aceitamos que ocorreu a vitória do Arthur Bernardes, que foi corrupta, tal, 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 e aí, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, o forte de Copacabana se rebelou, e aí, foram pressionados pelo governo central, falando, ó, nós vamos invadir, ou vocês acabam com a rebelião, ou, e aí, o pessoal foi desertando, sobraram 17 que saíram marchando pelo calçadão de Copacabana, e nisso está passando um civil falando, qual é o objetivo dessa rebelião, dessa revolução, somos contra a posse do Arthur Bernardes, eu também me dou um fuzil, e saíram 18 marchando pelo calçadão de Copacabana, né, aí representado na praça, né, com as ondas, e enfrentaram as tropas do governo, foram fuzilados, sobreviveram dois, e aí, cara, esse movimento ficou muito marcado, tá, no imaginário brasileiro como uma luta republicana, inclusive dos jovens militares do Exército, pela democratização e moralização da política. Então, olha só, falando de tenentismo, além dos 18 do Forte de Copacabana, nós podemos falar da coluna Prestes, que também foi contra, né, o coronelismo, a moralização da política, aí saiu uma coluna do sul, do nordeste, e aí, elas começaram a circular o Brasil, iam para os municípios marchando, e aí, faziam seus comícios, né, falavam sua plataforma, sua proposta política, e por aí vai. No entanto, lembre-se que você tem aí jovens militares que se armaram e saíram em marcha contra o governo, então isso daí vai gerar uma baita confusão, porque o Estado vai mandar o exército para poder interpelar essas forças, e as elites regionais, sabe, boa parte dos municípios por onde passaram, os coronéis mais poderosos arregimentaram seus jagunços para combater a coluna Prestes, então, é um movimento republicano pela moralização política, mas não significa que foi uma coisa tranquila e nem teve muito apoio, não. Durante muito tempo, né, a coluna Prestes era estudada, falando como, colocada como movimento heróico contra a corrupção, do café com leite, e hoje nós temos mais pesquisas que mostram uma certa resistência da população brasileira em relação ao movimento tenentista, ou seja, o país estava dividido, né, pessoal, você tinha os pró-tenentistas, você tinha os contra-tenentistas, e aqueles que eram contra estavam alinhados ao governo, que era uma manifestação contra o governo, então, muitas prefeituras ou os jagunços de proprietários rurais que se prontificavam entraram em combate, tivemos combates no norte do Estado, então, lembre-se desse assunto que não tem muita coisa específica do Estado para nós falarmos, mas como é um dos momentos históricos mais endemáticos da história da República Brasileira, que antecedeu a Era Vergas, aí, extremamente importante para o Estado Tocantins, e, poxa, como já sabemos, está homenageando os tenentistas nos monumentos da Praça dos Girassóis, então, o tema é muito quente. Então, o tenentismo, ele assinala uma insatisfação com a corrupção da época do regime oligárquico, e, lembre-se, que serão uma das bases de suporte para o movimento revolucionário de 1903... do Getúlio Vargas, como assim? Cara, você está vendo que está acontecendo uma forte oposição do Brasil à oligarquia dominante, o período do café com leite, do coronelismo, e aí começam essas manifestações tenentistas, rolam várias manifestações em grandes cidades brasileiras, e aí, nós temos uma manifestação cultural lá em São Paulo, e no Rio de Janeiro também, mas o centro foi São Paulo, que é a Semana de Arte Moderna de 1922, então, temos aí os momentos marcantes da ruptura da República Oligárquica. Tem movimentos artísticos demonstrando insatisfação, tem vários movimentos políticos, tem aqui o movimento do tenentismo, até que a crise de 1929, ela foi extremamente importante para a história do Brasil, e no caso também do Estado Tocantins, porque foi onde rolou uma crise política e econômica que alçou o Getúlio Vergas ao poder. Então, guarde que a crise de 1929, ela foi importante por quê? Porque esta crise levou, ó, esta crise econômica mundial provocou uma crise política dentro do Brasil. Como assim? Olha só, nós exportávamos o café, o principal produto de exportação, produzido principalmente pelo Estado de São Paulo, não era só São Paulo, tinha o Rio de Janeiro, Norte do Paraná, inclusive o Sul de Minas, né? E diferente do que muitas pessoas pensam, quando falamos República do Café com Leite, não tinha uma aliança muito tranquila, muito legal. Os mineiros e os paulistas brigavam o tempo todo. E a briga que aconteceu durante a crise de 1929 vai derrubar o período oligárquico. Por quê? Era São Paulo que estava no poder, teria eleições no ano seguinte. E aí, ou então o presidente Washington Luiz deveria, que é de São Paulo, deveria ter indicado um mineiro, mas ele não fez isso. Ele indicou outro paulista, Júlio Prestes. Ou seja, devido à crise de 1929, ocorreu o que nós chamamos de rompimento do pacto oligárquico. Rompimento do pacto oligárquico. Então São Paulo, ao invés de indicar um mineiro, indicou um paulista, e aí Minas Gerais fundou um outro partido, a Aliança Liberal. Esse novo partido disputou as eleições, que aconteceram normalmente. É importante você se lembrar disso, pessoal. Nós sabíamos quem ia ganhar, mas, de fachada, todo o processo eleitoral acontecia. Esse novo partido, a Aliança Liberal, montava uma plataforma de governo, uma proposta, que pegava o fim da República do Café com Leite, a moralização da política, através, por exemplo, do voto fechado, fim do voto de Cabresto, e Vargas, que foi o candidato da Aliança Liberal, tinha um projeto urbano e industrial. Vamos ver quem eram os estados da Aliança Liberal. Lembre-se que naquela época a maior parte dos partidos eram principalmente regionais, por isso que nós vamos associar aqui aos estados. Quem foi o traído? Minas Gerais, e aí se juntou com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba. E lançaram para a presidência da República o candidato Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul naquele momento, e para vice-presidente, João Pessoa, que era o governador da Paraíba. Perderam as eleições. Foram muito agitadas, teve uma baita numa campanha, mas, como era de se esperar, ganhou o candidato indicado pela presidência. A Aliança Liberal não aceitou os resultados da eleição, e o Brasil começou a passar por uma forte agitação. Enquanto era questionado o resultado das eleições, na Paraíba ocorreu o assassinato de João Pessoa. O João Pessoa era um nadinho, estava lá mexendo com uma moça comprometida, e morreu por crime passional. Ele foi assassinado por razões pessoais, só que, no contexto da agitação política, logo após eles terem perdido a eleição, e claro que o assassinato do João Pessoa foi divulgado e compreendido inicialmente como um assassinato político. Isso fortaleceu ainda mais a plataforma da Aliança Liberal que tomaram o poder. Como assim? Os caras saíram uma marcha do norte, uma marcha do sul principalmente, uma do nordeste, uma do sul, do Rio Grande do Sul, foram até o Rio de Janeiro, destituíram o Washington Luiz, e impediram, lógico, a posse do indicado que venceu as eleições lá, o Júlio Prestes. Isso é o quê? Isso é um golpe. Agora, eu sempre brinco o quê? Quando o golpe é seu, você chama de revolução. Quando o golpe é do outro, você chama de golpe. Como este foi do Getúlio Vargas, ele deu o nome de Revolução de 30. Então, quando você ouvir a expressão Revolução de 30, é a tomada do poder pelo grupo de Getúlio Vargas, e isso marcou o fim da República Velha. E aqui, por exemplo, a imagem dos 18 do Forte do Copacabana representa este período que caiu aqui com a Revolução de 30, beleza? O que nós vamos lembrar imediatamente da Era Vargas? Primeiro, que foi um período bem longo, né, pessoal? A Era Vargas, ele é o período que começou quando? Olha só, ele entrou em 1930, com a Revolução de 30 que acabamos de mencionar. Ele continuou ininterruptamente até 1945. O que aconteceu nesse período aqui, olha, 1945? foi a deposição, não, obrigaram, cara. O Vargas, ele renunciou à ditadura do Estado Novo. E esse período, ele é muito cheio de detalhes pensando na história do Brasil. A gente só vai focar aqui nos principais pontos para o Estado Tocantins, ok? Então, olha só, 30, ele tomou poder, despediu todos os governadores de Estado e indicou seus próprios, chamados interventores estaduais, de modo a centralizar, de modo a centralizar a política no seu governo. Por exemplo, foi quando o Brasil Amém. Ele colocou no poder do Estado de Goiás, portanto foi governador do que hoje é Tocantins naquela época, tá? Pedro Ludovico. E lembrando que antes do Pedro Ludovico, quem que foi o governador de Goiás derrubado? O Caiado. Inclusive, cara, a oligarquia dos Caiado chegou a enviar tropas para combater a coluna Prestes, tá? Na região de Tocantins e também a oligarquia local. Vergas, de 30 até 34, governou o país sem Constituição. Ou seja, ele dissolveu a Constituição de 1831 e governou até 34 por decretos. E aí, em 1934, vamos colocar aqui os pontos muito cobrados de Getúlio Vergas, 34 é quando ele faz a Constituição e surgem duas novidades, que são as leis trabalhistas influenciadas pela Carta de Lavoro de Mussolini, né, as leis trabalhistas da Itália fascista. E foi quando, no mesmo ano da CLT, 32, foi criado o voto feminista e foi influenciadas pela Carta de Lavoro de Mussolini, né, as leis trabalhistas da Itália fascista. E foi quando, no mesmo ano da CLT, 32, foi criado o voto feminino. Então, tanto as leis trabalhistas CLT quanto o voto feminino são de 32 e se tornaram constitucionais em 34. Entre 34 e 37, nós tivemos o governo constitucional de Getúlio Vergas, que de 34 a 37 é um momento que é caracterizado pela polarização política, população extremamente dividida. E reproduz aqui no Brasil a polarização política que está acontecendo na Europa. De um lado, extrema-direita, representada pelo nazifascismo, de outro lado, extrema-esquerda, pelos movimentos socialistas. Nesse contexto, tá, é quando o Brasil tem dois partidos que brigam muito, que é a Aliança Nacional Libertadora, que é um partido socialista, fundado pelo Luiz Carlos Prestes, o líder da coluna Prestes. Ao final da coluna, eles se refugiaram na Bolívia, receberam anistia do Estado, Prestes foi pra União Soviética, isso era bem no começo, né, em 1917 teve a Revolução Russa, então ele foi pra lá, tinha 10 anos de União Soviética, virou socialista, veio pro Brasil querendo fazer uma revolução, dar um golpe, tomaram o poder, e fundou a Aliança Nacional Libertadora Socialista Luiz Carlos Prestes. E tinha a oposição, que era o grupo da extrema-direita integralista, liderados pelo intratual Príncipe Salgado. Então veja só, na Europa tem uma polarização, socialismo, fascismo, aqui no Brasil também. E essa polarização foi a Aliança Nacional Libertadora contra os integralistas, a ação integralista brasileira, beleza? Então tinha muito enfrentamento, muita briga. Em 1935, a ANL, o partido Luiz Carlos Prestes, tentou dar um golpe comunista, que foi chamado Intentona Comunista. Não deu certo, foram presos, né, perseguidos, Alga Benaro, que era esposa, né, foi deportada, esposa do Luiz Carlos Prestes, que foi deportada pra Europa. Então, este período, ele foi bem rápido, porque em 1937, Vargas deu um golpe em que ele denominou Ditadura do Estado Novo. E o que justificou a Ditadura do Estado Novo? É importante você observar que o que justificou a intervenção de Vargas em 1937 foi o argumento de combate ao comunismo, que é o mesmo argumento utilizado em 1964, impedir uma revolução socialista. Então, guarda aí essas características em comum dos dois momentos. Cara, Ditadura do Vergas, quando ele instituiu a Ditadura do Estado Novo, ele proibiu todos os partidos. Ele proibiu a Aliança Nacional Libertadora, que tentou dar aquele golpe, né, a Intentona Comunista, e proibiu também os integralistas. Hoje sabemos que foi uma das maiores fake news da história do Brasil, que era o plano Cohen, um plano falso, falando que havia uma ameaça preemente de um golpe comunista no Brasil. E aí, ditadura do Estado Novo, tudo bem? Agora, de 1937 a 1945 é a Ditadura do Estado Novo, é quando nós temos o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o órgão responsável pela propaganda política e pela censura do governo. Foi nessa época, por exemplo, que tem o programa, né, A Voz do Brasil, que tem, ou que tinha, né, e ainda tá aí na lei, que tem que ter para divulgar as notícias políticas. Então foi criado um programa e uma instituição para censurar e propagandear o governo Vergas, associando ele com as crianças, associando ele com os trabalhadores, né, a doutrina do trabalhismo. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se encontrou numa situação complicada. Primeiro, o risco de invasão das potências europeias no nosso território. No período do início da década de 30, Getúlio Vergas copiava o fascismo, era fã do Hitler, adorava a Alemanha, inclusive, tivemos muitos investimentos alemães durante o governo nazista aqui no Brasil. Santa Catarina, enfim, né, recebemos muitos investimentos mesmo, queriam montar fábricas de armas e tal, e aí estourou a Segunda Guerra. Quando estourou a Segunda Guerra, a situação ficou mais tensa, por quê? Lembre-se que de um lado tem Estados Unidos, do outro a Alemanha. Quem lutou a Segunda Guerra? Olha, foi o Feio, França, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, o RSS. Contra o Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, a capital da Itália, da Alemanha e do Japão. O Roberto aqui era do grupo dos países autoritários, militarizados. Enquanto o Feio, né, França, Estados Unidos e Inglaterra eram democracias liberais. E o U, da União Soviética, era a Rússia socialista, que antes da guerra tinha feito um pacto com Hitler, só que o Hitler desobedeceu, invadiu a Rússia, e ele se juntou com os inimigos da Alemanha, tá bem? Então, olha só, Feio contra o Roberto. O Brasil, de Vargas, era uma ditadura inspirada no fascismo, então, em termos de semelhança, parecia mais com Roma, Berlim, Tóquio, mais com o Roberto, né, Alemanha, Itália e Japão. No entanto, na hora de lutar na guerra, enviou a Força Aérea Brasileira, FEB, e a FAB, né, e a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar na Europa, né, na Itália, no norte da Itália, para expulsar os fascistas, na Batalha de Monte Castela, mais importante, que foi comandada pelos Estados Unidos, a Quinta Frota dos Estados Unidos. Veja só, é uma baita de uma contradição, porque aqui mantinha um regime ditatorial fascista, e mandou os soldados brasileiros lutarem pela democracia. Isso teve uma contradição enorme. Entre as razões do Brasil lutar do lado dos Estados Unidos, tem várias. Primeiro, temos que nos lembrar que ocorreu a chamada Política da Boa Vizinhança, em que os Estados Unidos tentavam se aproximar diplomaticamente dos países da América do Sul, especialmente o Brasil. Então, foi quando a Disney, né, se aproximou do Brasil fazendo obras cinematográficas. Por exemplo, tem um desenho muito legal, que se você já assistiu, né, Alô Amigos, que o Zé Carioca foi um personagem criado, né, nesse momento da diplomacia, ele vem visitar o Rio de Janeiro, aí o Pato Donald vai passear com ele lá no calçadão de Copacabana, numa época que desenho infantil fumava charuto e tomava cachaça, que são cenas do desenho, olha que doideira. Então, cara, olha aí. Além da política da boa vizinhança, né, com toda essa questão cultural, os Estados Unidos estavam preocupados com a proximidade do Brasil com a Alemanha, e começaram a emprestar dinheiro, e financiaram a usina de volta redonda. Getúlio Vargas estava negociando tanto com a Alemanha, quanto com os Estados Unidos. Aí tem alguns elementos, por exemplo, foi descoberto um plano chamado Operação Guiana, em que nazistas estavam presentes na Amazônia Brasileira, porque, olha só essa cara que interessante, a Alemanha era inimiga da Inglaterra, da França e da Holanda. Tem três guianas, tinha, né, três guianas. Então, eles tinham o plano de invadir a Amazônia Brasileira, tomar as colônias dos países inimigos e de quebra pegar a Amazônia. Isso daí foi descoberto. E lembre-se que tinha pressão dos Estados Unidos também que, do tipo, ó, tô fazendo um filminho, tô sendo gente boa, tô trazendo a Carmen Miranda pra cá, mostrando a cultura brasileira, banquei a usina, e aí, mano, vai continuar aí com os alemão, ou vai fechar com os norte-americanos? E aí, havia o risco de que se Vargas não fechasse com os Estados Unidos e quisesse fechar com a Alemanha, além de o risco de perder a Amazônia, porque hoje conhecemos a Operação Guiana, tinha o risco concreto dos Estados Unidos invadirem o Brasil, porque eles não iam permitir uma aliança dos países do eixo aqui no continente americano, né, que é uma área de influência geopolítica dos Estados Unidos na época inquestionável. E aí, lutamos na Segunda Guerra, e nesse período, nesse período, foi quando a economia da região norte, lembra que Tocantins ainda não existia, era Goiás e era Centro-Oeste, tá? A economia da região norte se movimentou, porque Vargas alistou os flagelados da seca, mandou pro ciclo da borracha, pra exploração, né, do látex, pra vender pros aliados, chamados soldados da borracha. Agora, o mais importante, eu quero que você olhe o seguinte, Getúlio Vargas, ele criou a política de territórios nacionais. Olha só, quais são as ideias, qual que é a ideia central dos territórios? Qual é a ideia dos territórios nacionais? Por exemplo, quando ele criou, né, território do Amapá, território do Rio Branco, território do Guaporé, território de Ponta Porana, na região do Paraná, a ideia é criar um mini-estado que o governador é escolhido pelo presidente. Então, toda vez que você ouvir a expressão territórios nacionais, são formas de centralização política. E a preocupação de Getúlio Vargas em centralizar principalmente os estados da região norte era a defesa geopolítica do nosso território no contexto da Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, tivemos a proposta da criação de um território correspondente ao território do Tocantins, beleza? Então, olha só, esses são os pontos gerais, né, do que aconteceu no período da Vargas. Agora, especificamente, o que pode ser cobrado na nossa prova inquestionavelmente importante? Tema quente. Lembre-se da chamada Expedição Roncador Xingu, tá, que é a expedição dos irmãos Vilas Boas, que deu origem aí ao Grande Parque Nacional do Xingu. Então, lembre-se que é o início das políticas indigenistas do Brasil, não foram as primeiras. A primeira vez que se criou uma política indigenista foi o Marechal Cândido Rondon, né, na Comissão Rondon. Em 1910 ainda, ele foi o primeiro diretor do Sistema de Proteção ao Índio, que depois foi transformado em FUNAI, tá? Então, pessoal, lembre-se aí da Expedição Roncador Xingu dos irmãos Vilas Boas, ligado então à criação da reserva, e foi um período muito importante para a conquista e consolidação desses territórios no Estado brasileiro. Todo esse momento se sintetiza numa política de povoamento que Vargas denominou de Marcha para o Oeste. Cara, isso daqui cai muito nos concursos. Por quê? É um período de expansão da fronteira agrícola do Brasil a partir de políticas públicas centralizadoras do Estado. Se hoje o que nós chamamos de fronteira agrícola são as bordas da floresta amazônica por onde avança a fronteira agrícola com gado, com soja, na década de 30 e 40 a fronteira agrícola do Brasil era Goiás, de hoje Tocantins até o sul de Goiás, tá? Então, guardou aí a Expedição Roncador Xingu, que também, né, vai traçar rotas, vai colaborar para o conhecimento dos, não só dos povos, né, mas do território do Brasil como um todo. Tem um filme legal, cara, Irmãos Vilas Boas, Vilas Boas, né, então vale a pena você conhecer. E foi nesta época, na década de 40, que foi encontrado na região da Araguaia, mais ao norte, o mineral Quartzo, que é conhecido como o Cristal de Rocha. Descoberto do Quartzo com o Cristal de Rocha, que estimulou o povoamento, né, migrou muitas pessoas e também movimentou a economia, né, atividade bastante representativa à da exploração do Cristal de Rocha. Eu gostaria de destacar aqui, né, a nossa proposta da centralização política através da criação do território do Tocantins, proposta que não saiu do papel, ela foi feita pelo Brigadeiro do Air, Lízias Augusto Rodrigues. Cara, olha só, então, Lízias Rodrigues, que inclusive, né, não só importante papel na política, mas também, o cara foi um grande intelectual, escreveu muito livro, muita teoria. Então, Lízias Rodrigues, em 1943, fez a proposta da criação do território federal do Tocantins, ou seja, uma forma de centralização. E quais as nossas propostas? Capital em Carolina ou em Pedro Afonso? E foi quando teve início o processo, né, de estudos da ocupação do território mais intensidade, porque Getúlio Vargas levou a sério aí a ideia de criação territorial do Tocantins, apesar de ele não ter saído do papel, Vargas chegou a criar e enviar uma comissão para estudar a viabilidade dessa nova unidade territorial, tá? Não saiu do papel, beleza, né, então guarda aí, Lízias Rodrigues, proposta que significa centralizar, mesmo que não tenha saído do papel, significou um avanço das propostas autonomistas, que você vai ver que conforme o tempo passa, ela vai cada vez ficando mais consolidada. Então, lembre-se da construção da rodovia Belém-Brasília, o processo de consolidação da estrada é na década de 50, durante o governo Juscelino Kubitschek. E aí, na década de 50, porque olha só, Vargas, ele também governou na década de 50, viu, porque olha só, 45, ele foi obrigado a renunciar, por quê? Porque aqui ele era uma ditadura e lutou do lado das democracias, ficou feio pra ele, né, aí ele renunciou. Só que em 1950, ele retornou ao poder e governou até 54, quando o governo dele acabou com o seu suicídio, né, pouco após a criação da Petrobras. Nesse contexto, já existiu o projeto, né, da Belém-Brasília, que foi consolidada durante o presidente, né, o governo-presidente, Juscelino Kubitschek. Então, olha só, pode ser chamada de Belém-Brasília, que é mais conhecido trecho, né, que vai de Goiás a Belém, ou BR-153, também chamada Rodovia Trans-Brasiliana, porque se considerarmos o conjunto inteiro da BR-153, ela começa no Rio Grande do Sul, então vai do Rio Grande do Sul ao Pará. Então, é o nome dado ao trecho todo, principalmente, tá, então, eventualmente, você pode encontrar esses três nomes. Mas, essencialmente, falou BR-153, é o trecho todo, falou Belém-Brasília, é, sobretudo, o trecho a partir de Anápolis, tudo bem? Agora, eu quero que você preste atenção em um detalhe muito interessante, que são os locais por onde passa a rodovia Belém-Brasília, no estado do Tocantins. Olha só, vamos colocar assim, Passinho Alvorada, Gurupi, olha só, depois Fátima Paraíso, vai até Guaraí, Presidente Kennedy, Araguaína, e aí, segue o trecho até o Bico do Papagaio. Olha só, depois segue para o Pará. Então, você tem um trechinho também, né, da BR-153, que passa pelo Maranhão e passa pelo estado do Pará. Então, olha só, pessoal, fique atento, vamos memorizar, transbrasiliana ou BR-153, tá, aí nós estamos chamando todo o trecho do Rio Grande do Sul até o Pará, a partir de Anápolis, Belém, Brasília, e o nome dos trabalhadores que levantaram a infraestrutura rodoviária, sobretudo nordestinos, maioria vindos do Ceará, são chamados lambaios. Agora, fique atento, pois no seu concurso temos uma grande chance de abordar as rodovias. Por quê? Simples. Primeiro que nós temos vários estudos sobre o impacto ambiental provocado pelas rodovias na região norte, no território da Amazônia. Tem geógrafos que chamam de rodovias da destruição. Por quê? É uma série de impactos, né, cara? Porque, olha só, envolve tanto o desmatamento quanto as dificuldades técnicas de construirmos uma rodovia pavimentada em meio à floresta equatorial e desmatou. Sempre que nós provocamos um desmatamento, você está interferindo no ecossistema de algo animal, por exemplo, de insetos. Então, logo que ocorre um desmatamento de grande porte, tende a proliferar aí os insetos, né, e mais epidemias de malária. Cara, então, todas as obras rodoviárias que foram feitas na região amazônica foram seguidas de epidemias, tá? Então, o tema epidemia, esse ano, lógico, é muito importante, é bem recorrente e temos muitos exemplos na história de ou risco de epidemia ou grandes epidemias ou alguma ação como a construção de grandes rodovias que foram seguidas também delas, tá bem? Então, olha só, você pode colocar aí o impacto, muitas pessoas, aí eu não estou falando só da Belém Brasília, estou pensando no conjunto de todas as grandes obras da Amazônia, tá? Morreram de surtos de malária. Agora, o que eu quero é que você fique atento para o seu concurso agora pensando nas atualidades. Primeiro passo, é importante você guardar o raciocínio que as rodovias orientam o desenvolvimento, são eixos de desenvolvimento. Como assim? Ué, pode cair uma questão que compare, como que era a proliferação do povoamento antes das rodovias e depois das rodovias? Você consegue imaginar? Vou repetir a pergunta, como que era o povoamento antes da existência das rodovias? Ele era feito à margem dos rios. Então, as rodovias, elas mudaram o eixo do povoamento, que antes era sempre as margens dos rios, porque era o principal meio de deslocamento, de comunicação. Então, as vilas surgem as margens dos rios. Agora, surgem as margens das rodovias. Isso, então, olha só, orienta o eixo de desenvolvimento e do povoamento. Hoje, o que que orienta? São as rodovias e as ferrovias. Por exemplo, tem a ferrovia norte-sul, tem a trans-brasiliana, então, nossos eixos, beleza? E aí, além de orientar, temos o fato de, como são raras as rodovias e os meios de transporte na região norte como um todo, muito do narcotráfico que nós temos hoje, muitas questões de concurso que pedem, mas aí é principalmente em atualidades, não em conhecimentos regionais. Que, por exemplo, você tem as rotas que trazem entorpecentes aí da Colômbia, da Bolívia, de países andinos, né? E a rota tá pela Amazônia. Então, o que que facilita o transporte do contrabando de drogas, de armas e de outros produtos que podem acontecer nas regiões da fronteira? tá? Os caras vão usar as rodovias abertas, cara. E como a maior parte das rodovias não é concluída, tem muito trecho de terra, tem que lembrar dessa dificuldade também. Então, os trechos de terra, principalmente, são onde nós temos maior dificuldade de fiscalização e rotas de contrabando. Agora, o tema mais quente, considerando as atualidades de 2020, são as queimadas. Por quê? Nós tivemos as grandes queimadas na Amazônia, que se tornaram um tema de discussão internacional e que podem impactar diretamente as nossas exportações. Por quê? Porque as queimadas na Amazônia se tornaram uma discussão internacional. Pense, por exemplo, no impacto no acordo que o Mercosul assinou com a União Europeia. A França, que tem território na Amazônia, por exemplo, a Guiana Francesa não é um país independente, não é um território francês. Portanto, a França possui um território na Amazônia. E aí, o presidente da França, as lideranças europeias, todas têm se pronunciado contrárias às queimadas da Amazônia. Enfim, isso daí gerou, claro, uma polêmica geopolítica. E aí, qual que são os impactos? Foi feito um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Só que, para o acordo entrar em vigor, não entrou ainda, todos os países do Mercosul têm que ter consenso e também os 27 países da União Europeia. Estou contando 27 porque já descontei o Reino Unido que saiu em janeiro de 2020, quando foi materializado o Brexit pelo então primeiro-ministro Boris Johnson. Cara, todos os 27 países da União Europeia devem ratificar o acordo com o Mercosul porque senão ele não sai. E como está com uma polêmica grande relacionada, sobretudo, às queimadas da Amazônia, é possível que não caminhe. Então, além dessa questão do acordo Brasil-União Europeia, você tem a simples retirada de investimentos do Brasil, tanto devido à pandemia, quando ocorrem grandes crises internacionais, investidores retiram os investimentos de países emergentes para colocar em mercados mais seguros, tá? Então, fica atento aí nos possíveis impactos dessas queimadas e as polêmicas acerca delas, beleza? Agora, o que temos de novidade para fazer uma associação para uma questão de concurso? Onde estão as queimadas? Nas rotas das rodovias. Um dos eixos de queimadas é a BR-153, assim como todas as outras rodovias da Amazônia, beleza? Então, olha só, trans-brasiliana, rota de queimadas? Sim. Trans-pantaneira e as queimadas do Pantanal, que foram também uma das mais tensas e mais divulgadas ao redor do Brasil, também foram as margens das rodovias. Então, o tema BR-153, além de já ser muito cobrado este ano, pode ser associado com estes temas que eu estou mencionando com vocês. É só aguardar que o sentido das queimadas coincide com o sentido das BRs. Então, olha só, dando uma dica bacana pra vocês. Dá um pulinho lá no meu Instagram, que é o arroba professor Seja Henrique. Dá um pulinho no IGTV, que você tem vários vídeos de atualidades que estão disponíveis pra você. Entre eles, tem alguns quentíssimos. Dá uma olhada nas últimas duas publicações do IGTV, que são estradas e desmatamento, estradas e queimadas, quais são as principais relações que podem ser cobradas numa prova de concurso e, né, assista ao vídeo para você conhecer mais dicas sobre esse tema, tá bem? Então, o sentido das queimadas coincide com o sentido das BRs e olha só o que tem sido divulgado. Queimadas nas rodovias, polícia rodoviária federal flagra homens causando incêndios às margens da BR-153. Então, de acordo com as notícias divulgadas na mídia, coloca aí em questão o fato de serem queimadas espontâneas, que tem sido alegado por algumas pessoas. É verdade que ocorrem queimadas espontâneas na Amazônia? É. É verdade que todas essas queimadas, com a intensidade que agora acontecem, são queimadas naturais? Não há evidências, tudo o que indica, através das pesquisas de satélite, através do conhecimento sociológico que nós temos e científico, são queimadas provocadas principalmente por grandes proprietários para abrir pasto, para abrir novas áreas de lavoura. E não, como tem sido noticiado, questão de ONGs e tal. Isso daí deu uma baita confusão já, pessoal, porque em alguns territórios, em alguns lugares no Brasil, as ONGs foram atacadas, sendo acusadas, enfim. Então, isso daí é uma tensão muito quente da atualidade que pode ser explorada. E o território do Tocantins é um dos mais violentos do Brasil. Por exemplo, o Bico do Papagaio, que é um dos lugares que mais ocorrem conflitos pela posse da terra no Brasil. E aí, nós temos mais um incentivo das atualidades para esse assunto ser cobrado. Por exemplo, as queimadas, elas também têm uma conotação política no sentido que há os fazendeiros que se pronunciaram através do vamos fazer queimadas, o dia do fogo, e a conotação é há uma pressão do poder econômico para a expansão das atividades em áreas preservadas. O que pode ser cobrada é isso, principalmente, é a pressão econômica para a produção em áreas de preservação, florestas nacionais, unidades de conservação como um todo. Além delas, o avanço também sobre territórios de terras indígenas e comunidades quilombolas. Olha só, pessoal, ficou atento nessas dicas, assunto quentíssimo, então, é isso aí. Farei agora, né, uma breve pausa, continuo com vocês nas nossas próximas aulas em que faremos exercícios e discutiremos um pouco mais da história do estado do Tocantins. Olha só, além da BR-153 ser um assunto fantástico, bem como esses elementos aí que nós acabamos de ver da Era Vargas, Marcha para o Oeste, Expedição Rucador Xingu, outro assunto de alta incidência é o processo de autonomia do estado do Tocantins, né, lembrando que desde o período colonial existem manifestações pela independência que se tornou, digamos assim, o primeiro discurso oficial autonomista no contexto da nossa independência, 1821, Teotônio Segurado, que era fiel às cortes portuguesas, queria continuar ligado a Portugal, mas queria a independência do Brasil, chegou a criar a província de Tocantins. Durou dois anos, em 1823, já com o Brasil independente, ela foi desfeita, tá? Então depois lembra também que o assunto autonomista você tem que lembrar da SENOG, tá? A Casa do Estudante do Norte Goiano, você tem que lembrar também da CONORTE, tá? E, por fim, a separação pela Constituição de 1988, beleza? Então, não perca a nossa próxima aula. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso. Olá, pessoal! Vamos agora falar de um dos temas mais quentes para o seu concurso, que é o processo de autonomia do estado de Tocantins. É importante nos lembrarmos que ao longo de toda a história existiram momentos em que ocorreu esse sentimento nativista, né, de separação. Então, eventualmente, pode falar que desde a época da mineração existe esse sentimento, né, com a revolta dos mineiros, mineradores, só que foi basicamente uma revolta de colonos contra os altos impostos, não tinha uma proposta assim de, ah, vamos criar um estado independente com a nossa nação, com o nosso povo, com a nossa região. Não, era um sentimento ligado a, não, estamos explorando queremos autonomia. Depois, né, lá no contexto do século XIX, quando começamos a nos tornar independentes com a presença da família real portuguesa, aí se tornou um discurso autonomista organizado. Aí deixou de ser simplesmente uma revolta contra impostos e passou a ter uma organização teórica, lideranças intelectuais. Então, nós temos alguns momentos que são referência importante para o processo de autonomia do estado de Tocantins. Por exemplo, podemos destacar aqui desde 1821, né, a proclamação da província do Tocantins, que foi feita pelo juiz Deutônio Segurado, né, que ele foi juiz da comarca de Goiás, ele teve uma vida política proeminente nas comarcas. foi deputado, foi representante do Brasil nas cortes portuguesas e durante o processo de independência, então aqui nós temos que lembrar rapidamente que em 1808 a família real veio pro Brasil, Dom João VI declarou guerra aos indígenas e aí criaram as políticas dos presídios, né, com povoamentos pra criar alguns núcleos, foi quando tentaram criar a navegação a Vaporna-Araguaia, Couto Magalhães, que depois também tentou fazer um aldeamento de indígenas lá com os franciscanos. Nisso, em 1820, restauraram a coroa portuguesa, Dom João VI e a família retornaram em 1821 e nessa discussão haviam deputados brasileiros representando o Brasil lá em Portugal, porque em 1815 o rei Dom João VI tinha unido Brasil a Portugal como reinos, então tecnicamente não éramos colônia desde 1815. E aí Teutônio foi pra lá, defendeu o Brasil, vivia se correspondendo por cartas e ele defendeu o quê? O Brasil não deveria ficar independente de Portugal, deveria se manter unido à coroa e proclamou a independência da província. Então, o Teutônio não era defensor da independência do Brasil, só da independência de Tocantins. Chegou a proclamar, tá, então é importante lembrar que ocorreu de 1821 até 1823. Quando o Brasil foi devidamente separado, Dom Pedro I reunificou Tocantins e Goiás novamente, beleza? Então, continuou aí no século XIX, né, um certo isolamento, é quando a pecuária se tornou predominante, por quê? As minas de ouro elas se esgotaram rapidamente, tanto nas minas do sul quanto nas minas do norte, e a principal atividade foi o gado. Então, essa transição aí do final do século XIX todo, tá, a província tava bastante afastada, era de difícil comunicação, e pra você ter uma ideia, cara, mesmo com a existência da Comércio do Norte, né, que continuou existindo, cara, olha pra você ver que interessante. Os representantes da Comércio do Norte tinham mais facilidade para ir de navegação a vapor via Tocantins, Belém, Rio de Janeiro, depois ia até Uruguai, Rio da Prata, aí navegava contra a correnteza do rio, claro, né, Bacia Platina, Rio Paraguai, voltava, né, pro território brasileiro e ia fazendo expedições de navegação até chegar em Goiás. Cara, olha que loucura. Tá entendendo o que eu disse, cara? Era mais fácil de Porto Nacional você navegar até Vila Boa do que você ir por terra e os trechos de navegação que tinha. Então, era isolado, tá? O estado de Goiás, como tudo era isolado, o sul também era, é que o norte especialmente ficou isolado. Só que não se isolou do Brasil. Como tá mais próximo da região norte, né, como tá mais próximo a Belém e do Maranhão, existia um comércio e uma troca muito grande, né, da Comércio do Norte com os estados do Grão Pará, né. Então, olha só, na República começa a expansão pro oeste Getúlio Vargas que cria a expedição Roncador Xingu dos Irmãos Vilas Boas, né, é quando ocorre o projeto da marcha pro oeste e a marcha pro oeste foi determinante, né. Em Goiás teve o projeto de transferência da capital, né, e construção de Goiânia, que é a antiga capital Vila Boa de Goiás. Então, a modernidade que Vargas queria representar pela nova arquitetura, né, pela nova capital. E quando é construída Goiânia isola mais ainda, né, as populações do norte e os impostos são recolhidos no estado inteiro e vão principalmente em benefício da capital do sul. Então, aos poucos, né, vai aumentando a separação, a distância e fortalecendo o discurso autonomista. Na década de 50 ocorre uma grande de 50 Amém. 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 E a Conorte. Tá. O que é a Senog? Senog é a casa do estudante do norte goiano. E era o movimento separatista, cara. Movimento separatista. Ou seja, defende o regionalismo. E também eles faziam auxílio para os estudantes carentes, né, que não tinham como se manter. Enfim, era um movimento estudantil, né, igual existem sempre aí ao redor do Brasil, sempre que foram muito fortes nas universidades, né, vai lá, cria um centro acadêmico, cria um diretor acadêmico, faz umas políticas. Ah, né, não só festa, né, vivem os diretórios, mas, como eu disse, o principal objetivo da Senog era o auxílio social. Só que os anos de chumbo, né, como ficaram conhecidos aí no período da ditadura civil militar, não permitiam grandes manifestações e tal, e esse é sempre um tema tabu, né, divisão de territórios. Então, foram, né, silenciados nesse momento a Senog foi desfeita. Outro nome que você pode encontrar com frequência, olha só, cara, aqui já temos uma comissão, isso daqui é já na década de 80, tá, em 1981. Criaram uma comissão chamada PONORTE, por quê? Ah, enquanto o pessoal defende, ah, não é hora de pregar o movimento de separação, né, não vamos pregar agora a emancipação de Tocantins. Quando foi 77, Deisel dividiu Mato Grosso em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então isso fortaleceu, né, a demanda separatista, autonomista, e aí em 81 criaram a CONORTE, que é a Comissão de Estudos dos Problemas do Norte Goiano. Ó, Comissão de Estudos do Norte Goiano. E eles chegaram a apresentar à Assembleia Nacional Constituinte um projeto, cara, com uma assinatura enorme, né, com um baita baixa assinatura, com mais de 80 mil assinaturas. Só que este pedido, que chegou a ser protocolado, foi vetado pelo então presidente Sarney em 85, tá. CONORTE começa em 81, aí começa toda a movimentação. 85 é quando entra o Tancredo Neves e o José Sarney por eleições indiretas, tá. Aí, olha só, vamos lembrar que teve um momento pelas diretas já. Aí não teve sucesso, porque as eleições de 85 foram indiretas. Tancredo Neves morreu no contexto da posse, quem assumiu foi José Sarney, tá. Então esse é o contexto da redemocratização do Brasil. Quando a Pau Norte apresentou o projeto, lembre-se, anota aí, foi vetado pelo Sarney. E tem um agravante, você tem a Getat, que era um grupo de movimentos de trabalhadores rurais muito parecido aí com esses movimentos tipo o MST, que lutam pela Reforma Agrária, né, que querem ali uma redivisão da terra, uma desrediscussão. E, na década de 80, o Brasil tá começando a viver muita movimentação no campo, muita violência no campo. Começou principalmente na região sul do Brasil, onde a modernização, né, Revolução Verde, mecanização do campo, desempregou muita gente. E aí ficaram muitas pessoas sem trabalho, errantes, né, foi um período de grande aumento da população urbana. E aí o governo brasileiro criou uma política de povoamento da região norte, principalmente vinculando o sul com o norte. Em que sentido? Modernizou o primeiro sul do Brasil, então foi onde os conflitos foram violentos no primeiro momento. E aí o estado brasileiro criou uma política de imigração e colonização da região norte. É uma das razões pelas quais você encontra tanto gaúcho, tanto sulino, nos estados do norte como um todo, né, de Rondônia a Amapá, enfim, nós temos a presença por quê? Políticas especiais de incentivo à imigração. E foram importantes para mudar as características do local, porque, né, receberam incentivos do estado, vem o pessoal que já produzia, tinha tradição, já conhecia a mecanização. Então, inclusive, a modernização das práticas agropecuárias foram incentivadas nesse contexto, porque a vinda dos imigrantes sulinos, né, dentro desses programas de estímulo do estado, eles introduziram novas máquinas, tá bem? Então, quem que era o grupo de trabalhadores lá que eu falei pra vocês é o Getate. Então, o veto do Cerney tem principalmente a ver com esse Getate, que é o grupo de trabalhadores da terra que militavam, né, no extremo norte. Então, colocou aí que o projeto apresentado à Assembleia em 85 foi vetado, em 85 o veto foi de quem? Do então, né, presidente Cerney, que era o vice-presidente, e assumiu. E lembrando aqui que Getate, eles eram um grupo de trabalhadores rurais, movimento que militava. Então, podemos associar que entre as razões do contexto do veto, é um período de muitos conflitos no campo. Conflitos que podem ser deveras explorados, lembrando que, atualmente, um dos temas relevantes é, justamente, a expansão do fonte agrícola, as queimadas que seguem a mesma orientação das rodovias. Então, cara, não se esqueça, dá um colinho no meu Instagram pra conhecer os vídeos, dicas e atualidades que temos no IGTV. Cara, eu tenho certeza que você vai gostar e que vai colaborar no seu processo de preparação. Por exemplo, né, as rodovias, elas redirecionaram o povoamento que, antes delas, eram todos feitos ao longo dos rios. As vilas surgem ao longo dos rios, agora surgem aonde? As margens das estradas, né, rodovias e ferrovias, né, que você tem a norte-sul, você tem a trans-brasiliana e, olha só, os vetores de povoamento, estradas e vetores das queimadas, tá bem? Então, lembre-se que nós podemos associar diretamente os principais focos com as principais rodovias que temos no Brasil, na região norte, no caso, né, que é o nosso foco. E aí, pessoal, depois de toda essa discussão, oficialmente, quando que Tocantins foi criado? Foi criado em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, beleza? Então, olha só, pessoal, esse foi o processo de autonomia do Estado de Tocantins e aí, claro que temos que assistir aquela aula dica sobre o processo de instalação que é cheio de pegadinhas, tá? Então, vamos fazer agora alguns exercícios, dá uma olhada na tela. Não se levou em conta o fator princípio da oportunidade. E, desse modo, dois movimentos contraditórios sacodem a terra goiana. Um, eminentemente unionista, propugnado pela mudança da capital federal para o Planalto Central. E outro, do qual estou pronunciando, caracteristicamente separatista do norte contra o sul do Estado. O fragmento acima é parte de um manifesto ao povo goiano. publicado no jornal Estado de Tocantins, do Tocantins em 1956, pelo deputado João de Abreu, representante goiano no Congresso Nacional. Para manifestar sua posição à criação do Estado do Tocantins, João de Abreu justificou que o movimento separatista não era oportuno, pois as ações políticas estavam voltadas para a construção da nova capital. E aí, o que você me diz? Vai lá, estrategista, guerreiro estratégico, qual é a resposta? É verdadeira ou é falsa? É claro que a proposta é verdadeira. O deputado João de Abreu foi contra o movimento autonomista de Tocantins, porque falou que nesse contexto, que aqui a notícia é de 1956, é o período de construção da trans-brasiliana, é o período de construção da nova capital, e as atenções do governo federal estavam concentradas aí. Ele não se manifestou contrário à emancipação, e sim ao momento das reivindicações, beleza? Então, pessoal, olha só essa proposição corretíssima. E vamos para mais uma, olha só. A Comissão de Estudos do Norte Goiano, ah, você lembra, né? Quem é? Conorte, fundada na capital federal, em 81, tinha como um de seus objetivos conscientizar a população norte-goiana sobre o seu potencial político e econômico. E aí, pessoal? A Comissão de Estudos do Norte Goiano, a Conorte, fundada na capital federal em 81, então fundada em Brasília, tinha como um dos seus objetivos conscientizar a população norte-goiana sobre o seu potencial político e econômico. Cara, esta daqui deixa um monte de gente com o cabelo em pé, sabe por quê? Por quê? Porque a Senog, ela começou a propagar o ideal de independência do Estado. As duas principais localidades eram em Goiânia e Porto Nacional. Goiânia e Porto Nacional. Portanto, o que você acha agora? Pegadinha modelo CESP. Essa daqui foi adaptada, tá? Mas é a clássica pegadinha. Onde que ficavam os centros da Conorte, Porto Nacional e Goiânia? A fundação, ela aconteceu simultaneamente e começou na capital federal. Isso daqui é uma baita pegadinha, tá? Até porque essa questão aqui, eu que adaptei ela pra vocês, tá? Você pode, se quiser consultar, nós temos no seu curso das últimas provas resolvidas. E aqui, no próprio enunciado, trazendo bibliografia, já trouxe uma pegadinha que o próprio enunciado deixou o pessoal meio assim, mas como o corpo do texto não tinha pegadinha, dava pra saber que era uma afirmação correta. Então, aqui, como nós adaptamos ao modelo CESP, pegadinha mesmo. Por quê? Qual que é o centro forte, poderoso, mais atuante? Era do Porto Nacional e de Goiânia. Aqui, a pegadinha é onde foi a fundação. Agora, na capital federal, tinha gente, claro, que era ligada a esse movimento autonomista, mas não era o centro. Lógico, o centro era do próprio estado. Então, mesmo com essa pegadinha, a proposição está correta, beleza? Então, vamos para mais uma proposição. Nos anos 60, a Casa do Estudante do Norte Goiano teve uma importante participação do movimento separatista. A SENOG era formada, predominantemente, por estudantes e caracterizou-se pelo debate integracionista, não. Regionalista, sim, pois pegavam a autonomia do estado alcantins. Não é nacionalista, muito menos centralista. Centralista é quando prega que o estado não deve ter autonomia e os governadores indicados pelo governo federal. Próxima proposição. E o sonho tornou-se realidade. Uma frase forte e bem elaborada expressou o desfecho vitorioso da bandeira para a criação do estado do Tocantins. Essa terra é nossa. A frase destacada no fragmento, essa terra é nossa, expressa como característica marcante da luta pela criação do estado do Tocantins e a participação. Vamos lá. Das elites agrárias do Norte Goiano que buscavam fazer frente ao domínio econômico dos migrantes estrangeiros, não temos relação do processo autonomista de Tocantins com a imigração. Das populações do Norte Goiano que visavam alcançar o reconhecimento. Isso é bom, hein? Reconhecimento de suas necessidades administrativas e econômicas e suas potencialidades de desenvolvimento. Sim. Letra B. Ok, vamos ver as outras. Dos nativos do Norte Goiano que objetivavam garantir a posse das terras ocupadas para os seus descendentes. Pessoal, em nada refere-se às comunidades indígenas. Letra D. Os políticos do Norte Goiano que desejavam associar a sua luta ao movimento de abertura política nacional. Não, pessoal. Não tem nada a ver com o contexto da redemocratização este enunciado. Essa terra é nossa. Tranquilos? Então, pessoal, alternativa correta, alternativa B. E dá uma olhada nessa questão que traz esse mapa que eu pessoalmente gostei muito e achei fantástico. Lembra que nós chegamos a mencionar do deputado que pregou a criação de um território federal durante o período da Era Vargas? Lembrando que foram criados os territórios federais na fronteira como uma forma de centralização política e defesa do território no contexto da Segunda Guerra. Então, neste contexto, foi proposto o território federal do Tocantins. E, na verdade, Siqueira Campos propôs uma divisão da Amazônia em muitos territórios federais, como veremos agora na questão. Olha só. Sugestão para a redivisão territorial da Amazônia Legal, que está dentro do território brasileiro e cujos limites não coincidem necessariamente com os limites estaduais. Então, aqui nós vemos o território do Amapá, território do Rio Trombetas, Roraima, do Rio Negro, território federal do Juruá e por aí vai. Você pode ver que todas estas novas demarcações aqui são de territórios federais. federais? Então, olha só, cara. Tudo isso aqui, novos territórios federais propostos. Por exemplo, o território federal do estado de Tocantins. Aqui não. Aqui são os lugares de outra política, os estados que não enquadraram-se na proposta. Então, você pode perceber a Amazônia Legal, a que está dentro do território brasileiro, tá? E a composição aí, ele fracionou em vários pequenos estadozinhos. Cada um desses territórios, que são pequenos estados, qual que é a diferença do estado com o território? O estado tem autonomia política. A população vota e escolhe o governante, enquanto os territórios não. Ele é indicado, tá? Por isso, uma forma de centralização. E, por isso, a centralização se colocou como importante justamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, devido ao risco, por exemplo, de invasões estrangeiras. A imagem representa a sugestão para a redivisão do território da Amazônia Legal, segundo o trabalho do deputado Siqueira Campos, aprovado pela Comissão da Amazônia na década de 1970. Considerando o contexto de sua produção, observa-se no mapa. A divisão da Amazônia em diversos territórios autônomos? Não. Territórios federais são centralizados. Perdem a autonomia. Letra B. A manutenção do estado do Amazonas como centro regulador da vida política da região? Indicando o movimento emancipatório do norte brasileiro? Pessoal, o território do Amazonas também, na proposta, foi fracionado. Então, já podemos cortar porque é só ler o mapa. Definição dos limites do estado em Tocantins a partir de suas fronteiras produtivas, revelando a adoção da política desenvolvimentista nacional. Essa tá boa, né? Olha só. Definição dos limites, pelas atividades econômicas, e isso tem a ver com os projetos de desenvolvimento nacional. Sim, sem dúvida. Será que tem a ver? Olha só. O problema talvez esteja aqui na expressão desenvolvimentista. Vamos ver a letra D. Criação de territórios subordinados diretamente ao governo federal, denotando o centralismo político do período? Boa. Então, olha só, pessoal. Toda vez que nós falamos em territórios, é centralismo político, porque quem que indica o governo é o presidente do país, não a população que vai fazer eleições, enfim. Então, olha só. A letra C. Vamos identificar, então, os erros. Definiu o estado de Tocantins com suas fronteiras produtivas. Até aí tá beleza. Agora, a revelação da política desenvolvimentista nacional? Não. Porque quando nós falamos em política desenvolvimentista, são políticas de um projeto nacional que visa a integração e desenvolvimento. Então, todo o período do governo Juscelino Kubitschek, nós falamos que é um período de políticas desenvolvimentistas. Inclusive, o nome que damos ao projeto de país do governo Juscelino Kubitschek é justamente nacional-desenvolvimentismo, tá? Agora, não tem a ver com a centralização, tá? Então, olha só. A definição do estado de Tocantins com suas fronteiras produtivas, beleza, né? Onde tem povoamento, onde tem economia, define. Só que isso revela a política do desenvolvimentismo, que quer aumentar o desenvolvimento das regiões durante o governo Juscelino Kubitschek? Não, tá? Então, isso é macete. Toda política de desenvolvimento pode ser chamada de desenvolvimentista, mas quando você vê numa questão de concurso, falando do período republicano, depois da década de 50, é uma referência à política do Juscelino Kubitschek. Portanto, vamos ficar com a nossa alternativa de territórios subordinados ao governo federal, denotando centralismo político. Lembrando, tá, que a política começou devido à guerra. Porque foi a Segunda Guerra Mundial que estimulou a centralização e a defesa das nossas fronteiras. Pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Guerreiro Estratégico, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de tirar as suas dúvidas comigo lá no seu... Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para uma aula de um tema determinante. Aqui farei a unidade do assunto Autonomia do Estado Tocantins. E também veremos as principais pegadinhas que podem ser cobradas quanto à instalação. Vamos lá? Então, o primeiro passo, né, temos que nos lembrar que foi emancipada a partir da promulgação da Constituição de 1988, tá? E aí, com a criação do novo Estado, Pronto, promulgou com a Constituição. Mas, temos agora que organizar a máquina administrativa, né? Para tanto, nós temos que não só criar os órgãos administrativos, mas temos que ter as eleições para o governo, para os deputados, pois está começando aí um novo Estado. Opa! Então, dá uma olhadinha. As primeiras eleições, elas ficaram a cargo do TRE e, olha só, elas foram feitas no 15 de novembro de 1988. Muitas eleições no Brasil, né, Tradicionalmente, quando vão marcar uma data para o início de um Estado ou, por exemplo, as primeiras datas até Getúlio Vergas de posse de governadores, deputados, prefeitos e tal, era no 15 de novembro a nossa proclamação da República, né? Então, veja só. Foram eleitos quem? Os prefeitos municipais, o governador e vice, claro, né? Três senadores, porque são três por Estado, e os deputados federais e estaduais. Quem fez a eleição, já sabemos, o TRE. Só que, ué, não tinha ainda o TRE de Tocantins. Opa! Foi desmembrado de Goiás. Então, foi TRE de Goiás. Então, vamos lá. Repasse comigo aqui, neste mapa... Vamos lá. Repasse comigo aqui, neste mapa mental, os principais pontos da história que podem ser cobrados sobre o movimento autonomista. Então, vamos lá. Primeiro passo, podemos voltar na colônia, com o período, lá no período da mineração, com a chamada cisão, primeira cisão de Tocantins, que foi feita pelos mineradores insatisfeitos com os altos impostos, especificamente quanto à captação. A ideia, basicamente, eles achavam que eram mais tributados, na prática, do que os trabalhadores das minas do Sul, na verdade, os donos das minas do Sul, porque o Sul era mais produtivo. E a captação é o imposto de 17 gramas de ouro por cada um dos escravizados. Então, como a produção do Sul era maior, eles se consideravam injustamente tributados, beleza? Este episódio é conhecido como a primeira cisão de Tocantins. Agora, a coisa fica mais animada a partir da vinda da Família Real para o Brasil. Quando o Dom João VI aqui chegou, além de declarar guerra aos indígenas e criar toda uma política de construção de postos militares e cadeias, os presídios para conseguir avançar a colonização pela região da Araguaia e combater os ataques indígenas. Em 1809 ocorreu o primeiro processo de separação administrativa, digamos assim. O que vai dar a possibilidade de cultuar, de alimentar essa expectativa? Em 1809, com o Dom João VI aqui no Brasil, ele dividiu o território goiano em duas comarcas. Naquela época, comarca é onde você tem o Pelourinho, é onde você tem a sede administrativa, uma câmara municipal, e era só em Vila Boa. Quando foi criada a comarca do Norte, o primeiro juiz que havia sido já em Vila Boa foi o Teutônio Segurado, que fez toda a implantação da administração, inclusive eligir o primeiro Pelourinho. A comarca era denominada de Duas Barras, tá bem? Então, comarca de Duas Barras, que até 1920 estava no território de Goiás, mas, no entanto, a partir desse momento foi anexado ao Pará. Então, este município não pertence mais ao território tocantinense. Fique atento, pois pode ser uma pegadinha, tá? E, opa, São João da Palma foi batizado em homenagem a Dom João. Opa, Dom João VI, São João da Palma, tranquilos, né? Agora, em 1821, é quando nós temos, efetivamente, a primeira proposta de separação, o discurso autonomista, né, do ouvidor, ou seja, juiz, Teutônio Segurado. Lembre-se que nós temos a proposta da separação no contexto da independência, 1821. Ele se separou de Goiás, presta atenção, cuidado. Teutônio Segurado foi representante brasileiro nas Cortes de Lisboa durante o período de restauração da monarquia de Portugal. Ele foi para lá representar o Brasil como deputado na formação da nova Constituição portuguesa. Teutônio era a favor da manutenção do Brasil a Portugal na condição de Reino Unido, como fora elevado em 1815, não na condição de Colônia. Então, de lá, ele se correspondia com o movimento no Brasil, né, chegou a proclamar a independência, só que foi um momento efêmero, né, super agitado, tanto na política portuguesa quanto na política nacional. Estávamos durante esse processo de independência com muita agitação, muita instabilidade política. Então, ela teve uma duração efêmera, pois em 1823, Bom Pedro I, para combater, claro, os movimentos de independência, os movimentos liberais, os movimentos sapratistas que estavam proliferando no Brasil, pouco a pouco, ele anulou e reintegrou o norte com o sul, beleza? Então, lembre-se que durante este período ocorreu a existência da província de Palmas até 1823, cuja capital foi natividade. E temos a província de Goiás, que foi durante um período na cidade de Cavalcante, tá bem? Então, lembrando que, como foi renexado, isso aqui foi só um momento provisório. Basta termos essa noção que já é um grande adianto para nossas provas. Aí, outro momento marcante, né, depois de todo o período da marcha para o Oeste, né, da Consolidação e Desenvolvimento da Região, né, a Expedição Roncador Xingu, o Getro Vargas faz estudos, né, sobre a região e tal. E aí, nós temos, na década de 50, já pensando no contexto do nacional-desenvolvimentismo de JK, né, então, começou a Belém-Brasília e, cuidado, não foi sempre homogêneo o discurso de autonomia. Porque nesse contexto, tá, foi feito o manifesto ao povo goiano, pelo político João de Abreu, falando que não era o momento adequado para a emancipação. Então, isso daqui é uma abordagem que, numa questão mais complicada, eles podem tentar perguntar para você se a autonomia era um consenso. Não, não era um consenso. Por exemplo, temos aqui o manifesto de João de Abreu. Ele falou que a política nacional estava concentrada na Belém-Brasília, na construção da nova capital e não seria o momento adequado, tudo bem? Então, guardou esse ponto aqui. Depois, vamos lembrar dos grandes momentos. SENOG, tá? A SENOG, os Centro de Estudos do Norte Goiano, que é super ligada, né, diretamente ligada ao movimento estudantil, para auxílios, principalmente, né, para estudantes de baixo poder aquisitivo, e as principais sedes, Porto Nacional e também em Goiânia, principais sedes, tá? Então, vamos lá. Outro momento importante. A CONORTE já é a CONORTE, que já está no contexto, né, ali da redemocratização do Brasil, já é o governo Figueiredo, e ali temos a proposta dessa comissão para fazer os estudos da viabilidade, né, da criação de um Estado. Então, lembra aí, pessoal, que a CONORTE também pode ser conhecida, né, chamada de União Tocantinense, e foi um centro de estudos que analisou a viabilidade. Só que neste momento, a década de 80, né, foi muito agitada em termos econômicos, crise, 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 hiperinflação, tá rolando um monte de movimentos sociais no campo muito violentos, né, então o bico do papagaio explode de conflitos, né, entre os conflitos que nós temos no Estado, temos aí o Getate, né, que luta pelo acesso à terra, então o movimento radical, então, veja que, neste contexto, quando foi em 86, antes de começar o trabalho da Constituinte, que foi em 87, ou então o presidente José Sarney, ele vetou as propostas de autonomia do Estado Tocantins, que foram rediscutidas durante a Assembleia Constituinte e, finalmente, né, finalmente foi emancipado com a Constituição, beleza? Ah, olha só, aqui, podemos lembrar, ainda na década de 70, tá, a proposta da divisão do território da Amazônia Legal. Lembre-se aí da proposta do deputado Siqueira Campos de criar vários territórios nacionais na região da Amazônia Legal, que é uma forma de centralização, porque nos territórios nacionais o governador é indicado pelo presidente, tá bem? Então, olha só, guardou aí esses principais pontos, essa daqui, por exemplo, da divisão da Amazônia Legal, acho que é uma abordagem interessantíssima, tá, e, por exemplo, também ficar atento no Manifesto ao Povo Goiano, até porque a maioria das questões, elas sempre abordam, né, principalmente, Conorte, Senog, e aqui estamos abordando alguns pontos muito quentes que sai do senso comum, sai do que nós temos aí tradicionalmente já aplicado e faz parte de temas que a banca, né, certamente vai procurar para fazer uma prova criativa e seletiva. Agora, olha só, esse mapinha muito quente, vale a pena decorá-lo também, por quê? Porque são momentos determinantes e que podem ser pegadinhas. Por exemplo, olha só, quando foi criado com a Constituição de 88, depois tivemos eleições. Quem que cuidou das eleições? O TRE de Goiás. Não tinha TRE de Tocantins ainda, TRE de Goiás. Então, preste atenção, em 5 de outubro é promulgada a Constituição. O Estado é independente. quando dá a criação... Amém. Existia 40 municípios. Ponto. Isso daqui pode ser cobrado? Pode. Sabe por quê? Perceba que depois começou a proliferar um montão de municípios. Um montão de municípios. Então, cara, olha só. Atualmente, nós temos 139. E todos esses municípios recentes, na verdade a maior parte dos municípios do estado de Tocantins, surgiram após a Constituição de 88, quando foi uma grande onda de migração e povoamento pra lá, pra região de Palmas, por exemplo. Então, incentivos, por exemplo, quem ocupar o território ali, tornar produtivo, ganhava a escritura do território. Agora começa também um problema de grilagem, né? Que Tocantins e Pará tem muitas terras griladas, que acelerou esse processo também aqui na década de 80. No mesmo contexto, o estado brasileiro, na década de 80, antes da criação, e isso foi durante todo o estado até a emancipação, política de estímulos à imigração de sulistas, tudo bem? Então, olha só, pessoal. 15 de novembro de 88, o TRE de Goiás fez as eleições, e aí fez eleição pra prefeito, né? Da capital, pra governador, deputados, né? Tanto estaduais quanto federais, e também senadores. O primeiro governador de Tocantins foi José Wilson Siqueira Campos, tá? E, olha só que interessante, isso foi uma pegadinha numa questão, quando foi a instalação do estado de Tocantins? E aí, tinha a data da promulgação da Constituição, e tinha a data 1º de janeiro de 1989. Você deveria marcar que a instalação foi 1º de janeiro de 89, olha só. Criou o estado, fizeram as eleições, agora, efetivamente, a instalação 1º de janeiro de 89. Agora não tem erro, beleza? E, nós sabemos que a Constituição, além de emancipar o estado, deu as condições jurídicas para a proliferação de municípios. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Memorize esses pontos, que eu tenho certeza que você irá se dar bem. São as principais abordagens que a banca pode fazer. Então, numa questão, como seria cobrado? Olha só. Então, eles chegaram aqui, são mais inteligentes, Nossa, eles entraram na agricultura com máquinas. E o nortista? Só é plantar braçal e criar gado. E isso desapareceu. Quer nós não termos acompanhado o desenvolvimento deles, o nortista está baixando. Então, temos aqui o trecho de uma entrevista, né? O trecho acima é um relato de um pioneiro do estado de Tocantins, feito em 1992, bem no período que começou a ter o grande povoamento pós criação do estado. Analisando o texto e o contexto em que foi produzido, verifica-se que, aos olhos do nortista, a característica marcante do migrante sulista era o... Lembra por que estimulou a migração dos sulistas? Porque o sul do Brasil foi o primeiro a modernizar a agropecuária e onde começaram os mais violentos conflitos no campo. Então, esse período, né? A década de 80, foi de muita agitação. Porque mecanizou o campo, muita gente vai ser mandada embora, êxodo rural, inchaço das cidades, as cidades crescem muito e surgem os movimentos, né? De trabalhadores rurais que vão aí ocupar os noticiários e sempre muita atenção que pode sim ser cobrada nos seus concursos. Por quê? Conflitos pela posse da terra. Tema quente. E, em 2020, nós podemos deixar aí uma posição clara dos conflitos quanto à pressão econômica sobre as terras indígenas, sobre as terras quilombolas e as áreas de unidades de conservação já demarcadas. Olha só. Aos olhos do nortista, a característica marcante do migrante sulista era o progressismo. Ao introduzir a modernidade na produção agrícola... Ué, o texto tá falando justamente isso, né? Que ele introduziu máquinas, né? E no norte, tradicionalmente, se plantava braçal. Agora começou o progresso com a mecanização. Autoritarismo? Não. Nada disso. Nenhuma relação, né? Produtivismo? Ó, será? Ao orientar o convívio no campo pelas regras do mercado... Não. Tem nada a ver. Tá? Separatismo ao distinguir os grupos sociais pelo modo de produção? Também não. Então, fiquemos com a letra A. Tranquila. E olha só. A próxima questãozinha. A unidade da federação mais nova a ser criada, o Estado do Tocantins, se separou de Goiás com a Constituição de 1998. Nessa época, a capital Palmas ainda não estava estabelecida. Desse modo, a capital provisória foi... Fala que informação legal e boa pra ser cobrada na prova. Você já sabe que as eleições tiveram a ser feitas pelo TRE, não tinha uma infraestrutura ainda, não tinha determinação de onde seria a capital. Então, quem foi a capital provisória? Miracema do Tocantins. A antiga Miracema do Norte. Então, olha só, pessoal. É isso aí. E ficamos por aqui. Vai lá e me siga no Instagram, arroba Professor Serginho. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos agora falar um pouco do histórico do processo de emancipação do Estado de Tocantins. É importante nos lembrarmos que é um dos temas mais cobrados nos concursos. E se considerarmos tanto a história quanto a geografia, esse é um tema que pode ser abordado nos dois. Na história, que é o objetivo desse encontro, vamos pensar as etapas, o processo de evolução, como foi cada um dos momentos. Na geografia, podem ser explorados, por exemplo, alguns elementos como o grande processo de urbanização, no sentido proliferação de municípios que se seguiu à emancipação do Estado. Isso daí é um fenômeno que pode ser abordado na prova. De que forma, né? Olha só. Quando foi emancipado e instalado, se nós pegarmos a década de 90 como um todo, brotaram tantos municípios que praticamente triplicaram a quantidade dos existentes. Então, vamos lá. Primeiro passo para pensarmos na emancipação de Tocantins é lembrarmos que é uma reivindicação muito antiga. Olha, era parte da Capitania de Goiás, que foi ligada lá no período colonial à Capitania de São Vicente. Então, conseguiu a emancipação para a Capitania de Goiás no século XVIII, lembrando que tem toda essa dimensão, né? Do bico do papagaio até o sul do Estado. Então, veja que, ao falarmos de Tocantins colonial, ao falarmos de Tocantins imperial, estamos falando da história do Estado de Goiás. E aí, é muito comum que os alunos me perguntem se dá para aproveitar os estudos de história do Estado de Goiás para a história do Estado de Tocantins, né? Eventualmente, nós temos aí concurseiros que estudam para os dois estados, mas é muita diferença, tá? Inclusive, na hora de compor a história, eles procuram fazer uma identidade regional, né? Cobrar principalmente as particularidades do Tocantins. É uma das razões pelas quais o período colonial é o menos cobrado, tá? Então, sempre aparece, claro, né? Temos que lembrar do processo de povoamento com as missões jesuíticas, com os bandeirantes, que encontraram as primeiras minas e começaram as primeiras faiscações. Mas, o principal tema que cobrará no seu concurso é simplesmente o processo de emancipação recortado ao longo da história. Então, não vai cair muita coisa do Estado de Goiás, para falar a verdade, nada específico. Mas, claro que você tem que saber que existia comarca de Vila Boa antes de ser criada, né? É a comarca de São João das Palmas, em homenagem a Dom João VI. Mas, numa questão, será privilegiado os conhecimentos sobre o norte, tá bem? Então, vamos lá. Quando falamos, então, da primeira cisão de Tocantins, tem a ver com os povoamentos mineradores. Qual que é o contexto desta cisão? Era 1736. Isso é o início do processo minerador. E aí, temos que nos lembrar que, na época da mineração, você tem base do texto desta cisão. Era 1736. Isso é o início do processo minerador. E aí, temos que nos lembrar que, na época da mineração, você tem, basicamente, duas formas de extrair ouro. Você tem o ouro de aluvião. E tem o ouro de lavras. As lavras eram esparsas. Não temos lavras em Tocantins. O que eu quero dizer? Minas muito profundas. A maior parte do ouro que era minerado, ele era um ouro superficial, encontrado nas margens dos rios. Em que você pode minerá-lo através da bateia, que é aquele instrumento que parece um prato, né? Então, olha só. O ouro de aluvião, ele que gerou o povoamento. Então, temos que nos lembrar que o povoamento da região, agora estou pensando em todo o território de Goiás, do sul até o norte, segue a mesma lógica. O processo de criação de vilas bandeirantes. Então, olha só. Pessoal, temos que nos lembrar que os primeiros povoados foram criados por bandeirantes paulistas. Que é o nome dos colonos que penetravam no interior, tanto para a captura dos indígenas para serem escravizados, quanto também para procurar ouro, né? Uma chamava bandeira de apresamento ou preação, e a outra bandeira de prospecção, aquela que vai prospectar minerais. Então, pessoal, o povoamento fundamentalmente feito por bandeirantes. E sempre é importante destacar a presença dos padres jesuítas. Quem eram os padres jesuítas? A ordem religiosa da Companhia de Jesus, que vinha para o Brasil. Lembrando que tinha uma associação entre a Igreja Católica e o Estado português, que nós chamamos de padroado. Então, uma grande instituição auxilia a outra. O Estado demarca fronteiras, limites, com a construção de igrejas. E a Igreja tenta expandir os limites da cristandade ocidental com o apoio do Império Português. Na verdade, as colonias ibéricas. Os dois países mais católicos da Europa, Portugal e Espanha. Isso explica porque em todo o processo de colonização da América, o catolicismo foi a religião predominante. E hoje são os espaços mais católicos do mundo. México e Estados Unidos. México e Brasil. Então, isso mostra que o trabalho dos jesuítas, ele, claro, surtiu resultado. Então, o que pode ser cobrado sobre o período colonial é que os jesuítas eram inimigos dos bandeirantes. Então, os jesuítas queriam catequizá-los. Ensinavam orações, ensinavam a trabalhar, fazer lavoura. E os bandeirantes optavam principalmente por atacar as missões jesuíticas. Porque ali o pessoal já era introduzido na cultura ocidental. Os índios já eram catequizados, já sabiam trabalhar. Enfim, então esse é um dos grandes conflitos. Mas, conflito mesmo ligado à cisão tem a ver com impostos. Os impostos sempre foram um elemento que provocou reações muito agressivas de muitos colonos. vários processos de revoltas aqui no Brasil ou ao redor do mundo começou devido ao aumento de impostos. Aqui, no caso, não foi nem aumento, foi criação de novos impostos. Eles eram cobrados nas casas de fundição em que era cobrado o quinto que corresponde a 20% do ouro. E aí, temos que nos lembrar que o contrabanda era muito grande. Então, este contrabando ele acontecia principalmente com o ouro em pó que era proibido. Então, havia uma lei, né? Que não podia começar a usar o ouro em pó deveria ser derretido nas casas de fundição onde eles recebiam o selo real. Significava que aquela amostra já foi tributada. Só que, veja existiam aí os famosos santos do pau-oco que, por exemplo, estátuas quase de tamanho humano ou algumas de tamanho humano que eram perfuradas e eles colocavam ali uma expressiva quantidade, né? de ouro e eram contrabandeados. Claro, o pessoal fugia por todos os cantos então, foram criadas vários postos de fiscalização, tá? Criados vários postos de fiscalização pra fechar o cerco. Esses principais postos de fiscalização são as margens dos principais rios. Então, você deve se lembrar claro, pessoal da importância histórica e do povoamento das margens do Rio Araguaia Tocantins e das grandes bacias hidrográficas que estão na proximidade do território na época goiano, né? Então, por exemplo como se pensou inicialmente a casa de fundição só pro sul depois criou a casa de fundição no norte então temos duas casas, né? Então, quais eram as principais rotas de contrabando? Pela Amazônia, né? Que adentrava-se ao Rio Tocantins e ao Rio Araguaia principalmente Tocantins pra tentar evadir as divisas, né? Do ouro que foram contrabandeadas e também Rio São Francisco. Então, olha só em todas essas três margens foram instalados esses postos. Qual? Pra combater o contrabando no Rio São Francisco no Rio Tocantins e no Rio Araguaia. E aí nós temos a criação de um novo imposto que é a captação. A captação que correspondia a um imposto fixo de 17 gramas de ouro a cada escravizado que você possuía, né? Ele que causou a primeira cisão. Por quê? Primeiro que devemos lembrar de toda tensão, né? De toda roxo para tentar inibir o contrabando. A captação como era um imposto fixo gerou revolta nos mineradores do norte. Por quê, pessoal? Por uma razão bem simples. As minas mais abundantes elas estavam ali na região de Vila Boa, Piranópolis, né? Então, ali a produtividade em algumas minas era até o dobro. Então, como a captação era um imposto fixo, olha só, o quinto, os 20%, depende da quantidade que você ia produzir, claro, né? Se você produziu muito ouro, você pagará muitos impostos. Se você não produziu nada, não vai pagar nada. Agora o quinto é fixo, a captação é fixa. Se você tiver escravizado no seu nome, você vai pagar esse imposto. imposto. E aí o pessoal do norte ficou revoltado porque, número um, o fluxo de comércio, né? De ligação que eles tinham era mais forte com o Maranhão, né? Com o Grão Pará e Maranhão, que era o nome da época, né? Do que com Vila Boa, dada a distância e a dificuldade de comunicação. Então, razão dois, as minas do norte eram menos produtivas, então, os mineradores falavam, estamos sendo sobretaxados. porque uma mina no sul, ela produz uma quantidade muito maior de ouro e eles pagam o mesmo imposto que nós pagamos, nós pagamos o mesmo imposto que eles, né? Então, olha só, lá da Aldobra, a gente paga o mesmo imposto, opa, não concordamos, estamos sendo sobretaxados e aí teve uma revolta organizada, né? Que foi a primeira cisão. Só que foi uma revolta, não foi um processo de separação, só que isso pode ser abordado aí num concurso pensando nas origens de como que foi a primeira, por exemplo, o primeiro lampejo do processo de emancipação. Então, numa questão um pouco mais complicada, nós podemos falar até de mitos de origem, né? Qual que seria o mito de origem do surgimento do estado de Tocantins? Então, eles são construídos tendo por base lá a colônia, os primeiros mineradores que criam independência, enfim. Então, olha só, esse processo foi no começo ainda, tá? 1736, primeira cisão do Tocantins, beleza? Só que nós já sabemos que em pouco tempo o olho se esgotou, no final do século XVIII ele já estava em decadência, no século XIX, a pecuária substituiu a mineração enquanto atividade econômica principal. Lembre-se que nesse momento, olha que interessante, né? As primeiras vilas tocantinenses sabemos que são essencialmente de população urbana. Então, numa questão, se eles falam assim, na época do povoamento de Tocantins, quando você tem os primeiros arraiais, as primeiras vilas que realizam a mineração, temos um processo de urbanização. É verdade? Sim, é verdade. Porque processo de urbanização é quando em algum núcleo que tem alguma atividade econômica que se caracteriza por não primária, ou seja, não seja extrativismo, não seja agropecuária, tá? Então, surgem espontaneamente, porque todo mundo vai parar pra ganhar dinheiro, quer tirar ouro, e começa a chegar gente, chega gente, chega gente, ocorre um processo de urbanização espontânea. E aí, vale a pena falar que as condições eram terríveis, porque como todo mundo preocupava assim em acumular ouro, quase ninguém se preocupava em cultivar alimentos ou criar animais que abastecessem a população. Então, fica aí uma dica. As maiores fortunas foram de comerciantes e também de produtores de alimentos, aqueles que criaram animais pra carga com finalidade de fazer alimento, os que desenvolveram as charqueadas, por exemplo, pra abastecer o pessoal de víveres e carne seca, foram os que se deram melhor. Beleza? Então, primeiro processo de emancipação, Cisão do Tocantins, 1736, lembra do processo contra a captação, porque produziu menos e se sentiam sobretaxados? Essencialmente, o período de Dom João VI no Brasil foi um dos mais relevantes para o processo de emancipação política de Tocantins, porque foi quando criaram duas comarcas, a comarca do Norte, tá? E a comarca de Vila Boa, a comarca do Norte, que ficava entre o encontro do rio Tocantins e Itacayunas, posição estratégica para a movimentação entre o Brasil Central, a região Amazônica, confluência entre rios, sempre é considerada uma região estratégica, pessoal, porque ao redor você tem uma grande quantidade de terras férteis, em geral, sempre próximo às grandes bacias hidrográficas, você tem bastantes terras férteis, facilidade de deslocamento por navegação, entre outros. Então, olha só, pessoal, quando o Dom João VI veio para o Brasil, o que ele estava fazendo aqui? Temos que nos lembrar que é o processo de independência do Brasil, e esse momento é importantíssimo porque você vai se lembrar de dois acontecimentos desse momento aqui, ou seja, da presença da família real entre 1808 e 1822, porque foi quando ocorreu a criação da comarca do Norte, foi quando nomearam Teutônio Segurado, um dos grandes emblemas do discurso emancipacionista do estado de Tocantins, e Segurado, esse importante personagem, que foi não só ouvidor, ouvidor é o nome que se dava para os juízes, é aquele que ouve as pendengas, que ouve as contendas e procura uma resolução. Então, olha só, Teutônio Segurado, além de ouvidor, seu cara que foi, o cara responsável por construir a comarca, ergue um pelourinho, ele já tinha sido juiz na comarca do Sul, aí ele vai para a comarca do Norte, ele faz todo esse processo de instalação da comarca, o pelourinho é importante em que sentido, pessoal? Eventualmente, quando falamos de pelourinho, a maioria das pessoas lembra do ponto turístico que nós temos em Salvador, Bahia, que é onde nós temos um antigo pelourinho em Salvador, que era onde se puniam os escravos, mas não só os escravos, onde as pessoas eram punidas, normalmente achibatadas, né? E aquilo significava que tinha uma autoridade portuguesa naquela região que era responsável por administrar as contendas de justiça, tudo bem? Então, olha só, pessoal, Dom João VI veio para o Brasil em 1808, o que aconteceu nesse momento? É o processo de independência do Brasil, na Europa, estavam ocorrendo as guerras pós-revolução francesa, as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte era inimigo da Inglaterra, que era a grande parceira comercial de Portugal. Na verdade, Portugal devia muito dinheiro para os ingleses desde um tratado chamado Tratado de Mito, em que eles exportavam produtos primários, pães, queijos, vinhos e compravam os manufaturados ingleses, uma dívida danada. Quando aconteceu a Revolução Francesa, o pós-revolução francesa, as guerras napoleônicas, Napoleão proibiu todos os países do continente de comerciais a Inglaterra, Portugal ficou numa situação complicada, pois eram antigos clientes, e aí, Dom João VI optou pela transferência da Família Real para o Brasil, e isso não foi uma fuga, foi o projeto de, foi a matrização de um projeto de evacuação do território que já existia há um bom tempo. Com a Família Real aqui no Brasil, muitas transformações começaram a acontecer, e as mais importantes para Tocantins foi, sem dúvida nenhuma, a criação da Comarca do Norte. Você deve se lembrar que quando ele chegou no Brasil, Dom João VI declarou guerra aos indígenas. Como assim? Porque no interior do Brasil, naquela época, que estava começando a ser desbravado, e o interior do Brasil naquela época, nós podemos compreender Goiás, que era a grande fronteira agrícola, o Brasil praticamente parava a fronteira de povamento de grandes centros agrícolas em Goiás, depois você tinha poucos pequenos núcleos de povamento, então queria expandir a colonização por essa região, e também no sul. No sul do Brasil, por exemplo, no estado do Paraná, você tinha fronteiras muito inconclusas, e Dom João VI, quando chegou o Brasil, começou a criar colônias, no sul, colônias militares, no sul e colônias militares, onde nós temos hoje o Rio Araguaia, onde é o Rio Araguaia, as principais colônias militares e presídios indígenas, ficaram localizados, lembre-se, as margens da Araguaia, e esse é um tema muito importante para a sua prova. Então, neste contexto, já existia um desejo emancipacionista, e aí foi quando foi criada, finalmente, Comérca do Norte, beleza? E, em 1809, criada Comérca do Norte, em que natividade foi a sede improvisória, esse é o tipo de pergunta muito provável na sua prova, porque, por exemplo, temos aqui o caso de uma capital provisória no caso da Comérca, temos lá a Miracemápolis, que foi a capital provisória no momento da instalação de Tocantins, então, são perguntinhas interessantes de serem abordadas, já foram, e a tendência é bem grande. Então, colocou aí, que natividade foi a capital provisória da Comérca de São João de Duas Barras, então, pessoal, esse nome foi em homenagem a Dom João VI, Comérca de São João de Duas Barras, ficava na confluência, como nós sabemos, do Tocantins com o Itacaiunas, entre as razões da escolha foi a região estratégica para navegação, e, quando foi criada a Comérca de Duas Barras, ela foi, até ao longo do século XIX, só que no início do século XX, esse território foi anexado ao estado do Pará. Então, eu não acho que a banca irá tão longe, mas mencionando, que esse território que foi a Comérca que deu origem à grande discussão emancipacionista, hoje, não é toccantinense. Então, guardou isso daqui, elemento importante, agora vamos lembrar de uma coisinha. São João da Palma, tá, foi o nome consolidado da região, agora, por que que recebeu o nome de município, pequena república de São João da Palma? Porque aqui, São João da Palma foi o nome dado quando o Teotônio Segurado fez o processo de emancipação. Como assim, processo de emancipação? Cara, olha só, lembrando o que que está acontecendo no momento. A família Real veio, começou um processo de transformação do Brasil, criou a capital do Rio de Janeiro com um monte de obras, já existia, né, claro, reformou toda a capital do Rio de Janeiro, colocando palácios, obras públicas, e isso aumentou impostos no Brasil inteiro, o que deixou a população insatisfeita. Ao ponto que o Nordeste, inclusive, se revoltou com a presença da família Real, que fizeram a Revolução de Pernambuco, na Revolução Pernambucana de 1817. Então, a presença de Dom João dividia as pessoas, algumas a favor, outras contra. No caso, os goianos, os tocantinenses, eram favoráveis à presença da família Real e eram favoráveis à permanência do Brasil com Portugal. Isso daí pode ser uma pegadinha em que sentido? Nesse contexto da independência do Brasil, Teutônio Segurado proclamou a independência de Tocantins, colocou o nome de São João da Palma, só que ele não queria se separar de Portugal, ele só queria a separação do Estado de Tocantins. em relação a Goiás, ponto, tá bem? E outra coisa, por que é tão importante nós sabermos esse nome de São João da Palma? Em 1988, quando foi emancipado o Estado de Tocantins, o nome da capital foi escolhido em homenagem ao nome dado aqui por segurado de São João da Palma, beleza? Então, olha aí, pessoal, guardou esse ponto? Então, o ano que aconteceu isso foi 1821. Deixa eu narrar rapidamente o que está acontecendo no Brasil, não precisa memorizar isso, memoriza só o que está acontecendo no Estado. Em 1820, eles restauram a monarquia na Europa portuguesa e eles são obrigados a retornar, a família real é obrigada a retornar. Deixaram aqui o filho, né, Dom Pedro. E aí, quando eles retornaram pra Portugal, tem um detalhe, em 1815, o Brasil deixou de ser colônia, porque Dom João VI elevou o Brasil em 1815 à categoria de Reino Unido. Então, quando eles restauraram a monarquia portuguesa lá em Portugal e exigiram o retorno do rei, teve um processo de constituição, formação de uma constituinte e aí, todos os lugares pertencentes ao reino português podiam participar, o Brasil também, porque você já sabe que fomos elevados em 1815 a Reino Unido. Teutônio Segurado foi um representante brasileiro nas cortes portuguesas, ele foi pra Lisboa e se correspondia com os tocantinenses via correspondência. Lá, é onde veio esse discurso autonomista do Teutônio Segurado para a criação da província de Palmas, que foi criada. Como assim foi criada? O cara proclamou a independência em 1821. Proclamou a independência, província de Palmas, e aí nós temos a duração até 1823 e é reanexado em 1824. Então, você não se preocupe com o final disso daqui, porque, por exemplo, nenhuma banca vai chegar na curiosidade e perguntar data de aprovação, instalação, como podem fazer na criação do Estado em 1888. Aqui, é só você se lembrar que quando foi em 1823, o Brasil consolidou a independência e Dom Pedro I já reanexou a província de Goiás. Tudo bem? Então, discurso autonomista criou a província de Palmas com uma capital provisória na atividade. Lembre-se do nome da província que foi usada como referência para batizar a capital. Beleza? Então, pessoal, neste intervalo aqui nós tivemos no que é foi o Estado de Goiás, até a independência de Tocantins, duas capitais. Você tem a capital do norte e a capital do sul que era Cavalcante. Então, olha só, ótimos pontos para memorizar que são bastante particulares. Agora, lembre-se que o Brasil ficou independente todo o período imperial. O Estado, que na época, então, anexado a Goiás, foi um local de proeminência da pecuária. Por quê? Porque o ouro acabou muito rapidamente e a atividade aurífera foi substituída pela atividade pecuarista. E aí, as antigas vilas que eram bem urbanizadas para o padrão da época, elas se esvaziaram, muitos começaram a procurar outras regiões para trabalhar e também alguns que tiveram condições fixaram-se na atividade pecuarista e o gado era muitas vezes criado e levado para outras regiões para ser engordado. Então, você tem o gado no século XIX como principal característica e o isolamento. Cara, se o sul de Goiás já era isolado, o norte de Goiás, principalmente, pela sua proximidade da Amazônia, dificuldade de ocupação, a dificuldade de transportes fez com que ficasse tão isolado, tão isolado, tão isolado, que até longe do século XX, o povoamento era muito, muito, muito baixo mesmo. Tá bem? Então, depois nós vamos falar um pouquinho das diferenças do povoamento quando foi emancipado o Estado do Alcantismo. Então, guardou aqui, discurso autonomista de Teotônio Segurado. Então, olha lá, passou o tempo, temos que nos lembrar do início da República, das disputas entre os coronéis, você tem, por exemplo, o Massacre dos Nove, que daqui a pouco nós vamos falar em outro, dos nove de Dianópolis, que, Dianópolis, né, que teve uma briga da oligarquia dos Volnei, com a oligarquia dos Caiado, né, que durante tanto tempo foi o principal grupo oligarca que mandou na região do território, então, território de Goiás, tá? Então, você pode se lembrar aí do coronelismo, dessa chacina, tá, que é a disputa da oligarquia dos Volnei com a oligarquia dos Caiado, Caiado, inclusive, cara, que criou batalhões, na época eram chamados batalhões patrióticos, para barrar o avanço da coluna Prestes. E por que que é importante? Lembra que você tem, né, o homônimo lá, do começo do século XX, ele era paulista até, que é o Siqueira Campos que foi grande herói tenentista, é um dos caras que é homenageado nos monumentos na Praça dos Girassóis, tá? Então, da República Velha, lembre-se disso, do massacre de Dianópolis, lembre-se do movimento tenentista, da Era Vargas, temos que lembrar que ocorreu a criação daquela expedição famosa, Roncador Xingu, dos irmãos Vilas Boas, né, que por exemplo, deu origem à criação da reserva do Xingu, no Mato Grosso, parte da reserva, né, está também em Tocantins, então, guarde aí esses momentos importantes, tá, da Era Vargas, desse povoamento, só que aqui nosso recorte é só a independência, tá, só os processos de emancipação. E aí, vamos nos lembrar que a década de 50 foi um período de grande desenvolvimento para o Brasil como um todo, década de 50 é o governo democrático do Getúlio Vargas, que vai de 1950 até 54, quando ele se suicidou, depois temos uma crise política e começou o governo Juscelino Kubitschek, então esse momento é essencial para o Estado de Tocantins, por quê? Porque tem muitas transformações ocorrendo no Brasil, muitas obras públicas e aí, temos que nos lembrar que, no caso, você vai se lembrar da década de 50 durante o período Juscelino Kubitschek quando foi feito o famoso plano de metas industrialização do Brasil equivalente a 50 anos somente em 5, 50 anos em 5, plano de metas cuja meta síntese é a construção de Brasília. e Juscelino Kubitschek queria ocupar o Planalto Central interior do Brasil e, além da construção de Brasília, lembre-se do seu projeto de integração rodoviária do país. E, neste projeto de integração rodoviária, é quando foi feita a BR-153, né, a Belém-Brasília, também chamada Trans-Brasiliana, quando usamos o termo Belém-Brasília, principalmente do trecho de Anápolis até Belém, e, quando falamos BR-153, é o nome de todo trecho da rodovia, que é um grande projeto que entrega, integra desde do Rio Grande do Sul, né, até Belém-Pará, com vários trechos, tá? Então, BR é o conjunto inteiro, Trans-Brasiliana ou Belém-Brasília de Anápolis ao Norte, beleza? Nesta época, o Brasil crescia a um ritmo muito grande, o Estado de Goiás foi muito beneficiado, mas, claro, que o discurso autonomista continuava. E aí, é quando nós temos o deputado João de Abreu, ele pode ser explorado numa questão, poxa vida, por quê? Porque ele lançou na década de 50 o Manifesto ao Covo Goiano, e isso pode ser explorado como uma pegadinha em que sentido? O tempo todo, você tem grandes discursos autonomistas, então, praticamente todas as personalidades que você ouvir falar numa questão de concurso ou num texto qualquer, são defensores da autonomia de Tocantins, só que o discurso do João de Abreu se destaca por quê? Não que ele se posicionou contrário ao discurso autonomista o tempo todo, mas no contexto da década de 50, no contexto do governo Juscelino Kubitschek, ele lançou esse Manifesto ao Povo Goiano falando da importância de manutenção da unidade do Estado, tá? E que não era a hora de levantarmos aquela bandeira, porque todas as atenções do governo federal e também do governo federal estavam direcionados na construção da Belém-Brasília, estavam direcionados na construção da capital, então, não era uma boa hora para a bandeira. Então, guarda aí, tá? Este momento representativo do discurso autonomista na década de 50 que teve a oposição no contexto de João de Abreu. Qual que é o argumento? Pessoal, as atenções nacionais estão direcionadas para o plano de metas, para a construção de Brasília e para a Belém-Brasília. Então, não é o contexto mais adequado. Então, guardou aí discurso autonomista de João de Abreu. Pessoal, e a Senog, a casa de estudantes do norte goiano que tinha várias sedes espalhadas, né? Tinha até o DF daquela época, mas não é o foco dos dois lugares mais importantes dos cintos da Senog, Porto Nacional e Goiânia. Então, basicamente, temos que nos lembrar, né? Que a casa de estudantes do norte goiano está ligada ao movimento estudantil, está ligada aí a estudantes que estão querendo discutir a autonomia do Estado com viés bastante politizado. E aí, funcionava tipo um diretório acadêmico, O pessoal, além de reuniões frequentes, eles faziam muita assistência social aos alunos mais pobres, né? Que não conseguiam se manter, né? Durante os estudos. Então, a Senog teve um papel extremamente importante, só que ela foi rapidamente fechada, tá? Por que que ela foi rapidamente fechada? Lembre-se que você está no contexto, né? Da ditadura civil-militar, então os movimentos estudantis como um todo, que eram muito fortes na década de 50 até o início da década de 60, eles estavam sendo vistos como uma ameaça, né? Estavam sendo vistos ali como centros rebeldes, enfim, aí, de acordo com a mentalidade da época da ditadura, né? De caça ao comunismo, de caça ao esquerdismo, você tem toda a atmosfera política da Guerra Fria, então todo o movimento estudante era mal visto, tá? Então, Senog foi fechada, tudo bem? Então guarda aí os principais locais de divulgação, né? E difusão das ideias, Porto Nacional e Goiânia, e temos que destacar também a importância da Conorte, que é no centro de estudos, tá? Esse de 1981, então perceba que já estamos bem próximos da emancipação, e a discussão está cada vez se refinando mais. E aí, a Conorte, que também é conhecida como União Tocantinense, ela cria seus centros de estudos, no entanto, não avança, tá? Não avança, e olha só, aqui nós já estamos no contexto da redemocratização. Quando falamos contexto da redemocratização, é a partir do BN 7879, tá? Então, olha só, BN 7879 é quando começou a abertura, por exemplo, temos o ato institucional número 5, que foi o mais rígido durante o regime militar de 68, e ele foi revogado em 78. o ato institucional número 2, que instituía o bipertidarismo, a Arena e o MDB, ele também, a lei também foi revogada, e foi colocada em prática o pluripartidarismo, a lei orgânica dos partidos, né, pluripartidarismo. Então, perceba que é o momento de abertura, então, tá uma empolgação muito grande, um grande otimismo, tá? E aí, dentro desse contexto da redemocratização, nós temos a emenda do Ante de Oliveira, que dará origem ao movimento, né, pelas diretas já, que exigiam as eleições diretas para o presidente em 1985. Então, olha só, já tá bem quente, estamos bem próximos, só que não saiu, tá? Não saiu, por quê? Lembre-se que é um contexto muito complicado, e você tem também movimentos dos trabalhadores, você tem movimentos rurais, que tem um período muito conflituoso nessa década de 80. Então, cara, os conflitos aqui estão aumentando cada vez mais da década de 60 pra cá, principalmente década de 70. Daqui a pouco, você verá outra aula, e eu vou falar dos principais conflitos. Então, você tem que se lembrar que durante a ditadura militar, você teve a guerrilha da Araguaia, tá? Aqui, nesse contexto da década de 80, só que em 86, você tem o assassinato do padre Josimo. Então, é um período de grande violência no campo. Então, o Bico do Papagaio, né, é uma das regiões mais violentas e conflituosas que nós temos no Brasil até hoje, devido a conflitos relacionados à posse da terra. Então, lembre-se que não é algo recente. Isso vem desde a origem do povamento do norte, na década de 70, 80, 90, e no contexto da emancipação do Estado, já era grande a violência. Então, você tem, já nesse contexto, muita violência dos grandes proprietários rurais, alguns legitimamente constituídos enquanto propriedade rural, outros grileiros, que aí temos um dos maiores debates, emblemas nas questões, que é o conflito entre o avanço da grilagem e as comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, um tema que tem sido cada vez mais cobrados, tá? E o avanço da fronteira agrícola. Então, hoje é um tema quente? já era um tema muito agitado na década de 80, tá bem? Então, contextualiza aí, década de 80 era um período de hiperinflação, é um período de redemocratização, é um período de muitas transformações. Então, quando foi criado o Estado Tocantins, o Brasil estava em redemocratização, em comoção nacional, beleza? Então, a Conorte 81, e eu queria lembrar com vocês também o Getat, né? Que era um grupo de trabalhadores, então, veja que esses, esse contexto aqui não foi favorável, foram vetadas todas as propostas de emancipação. Só que veja só, enquanto Tocantins está tentando o projeto de emancipação, no Estado do Mato Grosso também tinha o projeto de emancipação, e lá foi separado em 77. Isso só animou, né, a juventude tocantinense, só animou os proeminentes políticos tocantinenses, entre eles aí o mais emblemático, né, ao ponto que alguns historiadores que falam que tem a corrente política do siqueirismo, né, que foi o Siqueira Campos, o deputado, que foi o primeiro governador do Estado, tá, que ele teve uma grande carreira política no alto escalão, então, por exemplo, ele chegou a propor uma divisão, da Amazônia Legal, lá na década de 70, na época que estava sendo discutida a regionalização do Brasil, isso daqui é interessante porque, pessoal, o deputado Siqueira Campos, ele não só foi o cara que se destacou pela luta, ele foi constituinte, ele foi o primeiro governador do Estado, só que aqui, quando você faz um projeto desse, demonstra um aprofundamento nas questões políticas e territoriais enorme, porque o que nós chamamos de Amazônia Legal, que é a Amazônia, que está dentro dos limites territoriais do Brasil, né, e é a área que recebe os investimentos, os repasses do orçamento da Sudã, Superintendência para Desenvolvimento da Amazônia, tá, ela já era discutida naquela época, o que faremos com a Amazônia? Vamos dividir a Amazônia? Vamos fazer pequenos estados? Esse Siqueira Campos era favorável a fracionar em muitos, não poucos, mas muitos pequenos territórios e, em 72, ele lançou esse projeto. Você depois irá fazer aí algumas questões comentadas comigo, entre as questões, temos uma que traz esse tema aqui da redivisão da Amazônia em 12 territórios. Entre os territórios, estava o território de Tocantins. E o que significa isso? Ao falarmos territórios, nós estamos falando na centralização do poder político na centralização da administração. Como assim, cara? Centralização da administração. Quando você cria um Estado, a população do local escolhe os deputados, escolhe os prefeitos do Estado, enfim, escolhe o governador. Quando falamos em territórios, é uma política de centralização, porque quem vai governar não é escolhido pela população, é escolhido diretamente pelo presidente, é um cargo indicado. Portanto, uma forma de centralizar o território na administração federal. Tudo bem? Então, guarde isso daqui que é um grande diferencial para a sua prova, porque poucos concurseiros conhecem essa informação aqui. Tá bem? Lembrando aí do deputado Siqueira Campos que fez esse projeto, que foi o primeiro governador, que foi constituinte, então, é um nome essencial para a sua prova. Em geral, a tendência é cobrar principalmente fatos e dados. e as personalidades mais antigas. Quando a personalidade política é recente demais, eventualmente, você tem aí uma discussão de descendentes políticos, costuma cair menos. Mas, como aqui nós temos o primeiro governador, um dos homens mais presidentes, faz parte do que nós chamamos dos mitos fundadores, então, os mitos de origem, quem foram os primeiros? Tá aqui, o nosso deputado federal Siqueira Campos. E vamos finalizar agora fechando a nossa aula neste mapa mental. Eu acho que você já anotou as principais informações ao longo da aula. Então, uma sugestão para aumentar a sua capacidade de memorização é sempre que possível. Utilize as árvores e os mapas mentais para organizar o seu rocessino. Então, vem comigo, olha só. Nós já sabemos que a primeira tentativa de independência foi a primeira cisão de Tocantins em 1736, seja, século XVIII, que está ligado ao imposto captação. Os trabalhadores das minas do norte goiano se levantaram contra a discriminação tributária do centro-sul e ameaçaram o Ligarcial Maranhão se os impostos não baixassem. Esses mineiros ficaram anos sem pagar os impostos e só voltaram quando obtiveram ali um acordo, uma igualdade de pagamentos de acordo com o nosso professor Palacim, principal referência bibliográfica no estudo de Goiás colonial. Claro, aí também Tocantins colonial. Então, está aqui um dos principais elementos do mito de origem, a cisão dos mineradores. 1736, depois nós temos a criação da Comérca do Norte durante a presença de Dom João VI no Brasil. Ele veio para cá em 1808 e em 1909 já foi criada a Comérca do Norte. No mesmo contexto também declarado Guerra aos Indígenas. Qual que é a localização entre o rio Itacayunas e o rio Tocantins? É bastante estratégica por não só possuir bastante serras férteis, mas também por ter uma ligação fluvial e de comunicação em geral mais intensa com o Norte do que com o Sul. Então, o pessoal da Comérca do Norte tinha mais trocas comerciais, por exemplo, com o Maranhão do que com o Sul do Estado. O nome da Comérca, da Comérca São João de Duas Barras, homenagem a Dom João VI. E foi chamada a capital depois provisória, a capital do lugar durante o discurso autonomista de Teotônio Salgado, o nome mudou, foi para São João da Palma. Ponto. Lembra que esse município já foi anexado ao Pará, não pertence mais ao Tocantins. E aqui o ponto principal, o discurso de Teotônio Segurado. Ele declarou a independência da província de Palmas, então, entre 1821 e 1823, definitivamente reenexados os dois, o Norte e o Sul de Goiás, em 1824, por não ser o primeiro. Então, tivemos nesse contexto duas capitais em Palmas, província de Palmas, que teve essa duração efêmera em Natividade, e da província de Goiás, também provisoriamente em Cavalcante. Depois, de todo o século XIX, pecuarista, começo do século XX, coronelista, em que ocorreram muitos combates entre as oligarquias locais, vamos destacar o período Juscelino Kubitschek, do plano de metas, da construção de Brasília, da construção da transbrasiliana, ou seja, BR-153, que é tão importante para a história de Tocantins, porque, lembre-se que a BR, ela redireciona o povoamento, tem a ver também com os principais eixos das queimadas que nós temos na região norte, não só a BR-153, todas as BRs, hoje, são eixos das queimadas, isso é uma abordagem muito interessante que pode ser cobrada, se você quiser, dá um pulinho lá no meu Instagram, arroba Professor Sérgio Henrique, temos no IGTV, muitas dicas para vocês, tem dois vídeos, estão entre as publicações mais recentes, de acordo com essa aula, com a data de hoje, você vai encontrar lá, rodovias e desmatamentos, parte 1, parte 2, está bem legal, e muita dica que eu acho que pode ser cobrada em Geografia e Atualidades, Então, guarde aqui, esse discurso do deputado João de Abreu não era um negacionista da separação, mas chamando a atenção que no contexto da década de 50, não seria o melhor momento para a tentativa de emancipação do Estado. Você deve se lembrar, claro, da Senog e da Conorte, Casa de Estudantes do Norte Goiano, opa, em Goiânia, Porto Nacional, fazer assistência estudantil, e defendia a emancipação do Estado, foi fechada no contexto, que era a ditadura civil militar, lembre-se da Conorte, o centro de estudos, também conhecido como a União Tocantinense, lembrar que já era um período de grandes conflitos no campo, por exemplo, a Getate, e aí, pessoal, olha só, temos aqui a proposta anterior, anterior, de, anterior a Conorte, de divisão do território da Amazônia, pelo deputado, então, deputado federal, Siqueira Campos, naquele momento, um cara que participou muito da discussão da territorialização do Brasil, da organização do espaço em termos administrativos, e daí que vem essa proposta de regionalização por territórios nacionais. Então, pessoal, é uma dica, década de 70, o Brasil estava discutindo esse tema, não foi uma particularidade, o Siqueira falou, não, vou fazer isso sozinho, não, o Brasil estava discutindo as novas formas de regionalização, por exemplo, em 73, que o IBGE passou a adotar essa que nós usamos hoje, sabe, região norte, região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. no contexto, entre as propostas para a regionalização do Brasil, estiveram de Siqueira Campos, então perceba que não é só uma importância regional, ele estava discutindo no panorama nacional, beleza? Pessoal, então é isso aí, ficamos por aqui nessa nossa primeira parte, e não se esqueça, dá um pulinho no Instagram, arroba Professor Sérgio Henrique, e também vá conhecer o nosso trabalho no canal História e Atualidades com Sérgio Henrique, você encontrará muito assunto quente para vocês, que você esbarrará nas provas, nos concursos, exames em geral. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, Guerreiro Estratégico, para a sua preparação. Grande abraço, bons estudos, e foco no sucesso. Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora dos movimentos políticos que ocorreram no Estado, e o tema é muito quente, tá bem pessoal? Olha só, como assim cara, o tema é quente? Vamos falar de tenentismo, vamos falar, poxa, dos conflitos pela terra, lá na década de 80, o assassinato do Padre Jósimo, nós vamos mencionar aqui os principais acontecimentos acerca dos movimentos políticos que ocorreram no Estado. Então, você pode já pensar aí, ah, Guerrilha da Araguaia, entre outros processos. Então, eu deixei esse bloco separado para podermos, de forma organizada, identificar os principais movimentos políticos, e, olha só cara, coluna Prestes. Coluna Prestes é importante, lógico que é, porque no começo do século XX, nós temos a República Oligárquica que é caracterizada pelo coronelismo. Se você se lembrar, o coronelismo envolve o governo dos grandes coronéis, proprietários rurais, que sempre se armam com seus exércitos de jagunzos, seus exércitos de capatazes, inclusive, o Estado de Goiás tinha muita briga de capanga, tinha muita briga de jagunço, daqui a pouco nós já vamos mencionar uma aqui, que eu acho muito interessante, e se for cobrada, você sabe responder, porque você é guerreiro estratégico e tem um baita diferencial, que é o massacre dos nove de Dianópolis, tá? Então, olha só, República Velha, ela se caracteriza por coronelismo, voto de cabresto, que é aquele voto feito sob pressão, com ação, o voto era aberto, ou seja, todo mundo vinha quem você votava e eventualmente o grande coronel colocava ali um jagunço para verificar se estava votando direitinho. E aí, claro, o coronelismo não é só o uso da força, tem o elemento carismático também, ah, porque o coronel faz favor, o coronel é o cara que manda da sova no cara que faz coisa errada, ele é a autoridade local, é ele que dá uma dentadura, é ele que paga uma conta de luz, é ele que te leva no médico à noite eventualmente, então existe a questão do carisma que envolve essa relação do coronel com o seu curral eleitoral, não é só uma relação de medo, de opressão, é bem mais complexo do que isso. Então, olha só, essas você tem na ponta da língua, coronelismo, curral eleitoral, que é a área de dependência do coronel, voto aberto de cabresto, fácil, né? Exceções sociológicas que nós estudamos hoje, né? Para tentar pensarmos sobre os problemas brasileiros ligados à corrupção, eram muito fortes nessa época. Por exemplo, nepotismo, o que é isso? É quando se emprega parente e tem a ver com uma característica chamada de patrimonialismo, anota que é quente. Patrimonialismo é um conceito que tenta explicar o quê? A forma de se lidar com o público no Brasil é misturada com o privado, o público se mistura com o privado. A prática política patrimonialista é quando o político trata o público como se fosse dele, privado, tranquilo, né? mandonismo, que é esse negócio de manda quem pode, obedece quem, tem juízo, né? O mando que o patriarca que o coronel realiza ali nas regiões. Então, pessoal, a presença do Estado Federal na fiscalização era muito pequena, porque nesse período da República Velha ou República Oligárquica, também chamaram por alguns de República do Café com Leite, tem como característica principal o federalismo, a descentralização política em relação ao governo federal e o governo federal não interfere em praticamente nada. Como assim? Era um acordo entre as elites para que São Paulo e Minas Gerais se mantivessem no controle da máquina pública federal, uma transição de São Paulo a outra Minas, um mandato de São Paulo a outra Minas, as oligarquias regionais tinham que concordar com isso. E a moeda de troca era a total cegueira quanto aos problemas administrativos políticos que aconteciam dentro dos estados. Então, vamos supor assim, ué, mas suponhamos que essa verba que veio para cá para virar uma ponte virou, digamos só, virou um baita de um curral maior cheio de gado. Dá problema? Não estamos vendo nada. Ué, e suponhamos que meu desafeto político voltando para casa à noite, por acaso ele caia no chão porque levou um tiro de um jagunço? Não temos nada a ver com isso, vocês aí na região resolvam. É, na prática, uma independência dos estados em relação ao governo federal que nunca se vira antes na história do Brasil nem depois, tá? O período de maior liberdade dos estados, federalismo pleno e a coronelada mandando, né? Então, lembre-se que da proclamação da república 1889, né? Fizeram a constituição em 1891 até 1930 quando acontece a revolução de 30 era Vargas tem essas características do Brasil, né? Da república coronelística jaguncismo essas coisas todas, tá? E aí, tinha muita posição o exército que foi o proclamador da república até hoje tem um papel proeminente na política brasileira e sempre foi guiado de acordo com o historiador José Murilo de Carvalho por um ideal salvacionista, né? Tipo, nossa, temos que salvar o Brasil porque isso daqui está virando uma anarquia E aí, além desse episódio importante da proclamação da república os jovens militares do exército de acordo com o historiador José Murilo de Carvalho Zé Murilo de Carvalho por um ideal salvacionista até hoje tem um papel proeminente na política brasileira e sempre foi guiado de acordo com o historiador José Murilo de Carvalho por um ideal salvacionista, né? Tipo, nossa, temos que salvar o Brasil porque isso daqui está virando uma anarquia E aí, além desse episódio importante da proclamação da república os jovens militares do exército ainda tinham essa mentalidade do salvacionismo do protagonismo e aí, na década de 20 começaram a eclodir várias quarteladas que são revoltas nos quartéis e também revoltas mesmo que o pessoal se rebela nos quartéis pega em armas e sai pra enfrentamento direto e aí são os movimentos que nós chamamos de tenentismo o tenentismo tem dois grandes momentos primeiro em 1892 quando os tenentes eles se rebelaram contra a posse do então eleito presidente Arthur Bernardes tá? Tanto que presta atenção tanto o tenentismo 18 do forte do Copacabana que temos um monumento em homenagem né? na praça e nós temos o período da coluna Prestes os dois durante o governo Arthur Bernardes inclusive como o Brasil estava ditado naquela época ele decretou estado de sítio tá? Arthur Bernardes decretou estado de sítio então por onde ocorreram as manifestações da coluna Prestes teve muita violência teve muito enfrentamento tá? então vamos fechar esse tópico aqui tenentismo ele é o que? movimento dos jovens tenentes do exército na década de 20 que querem acabar com a república do café com leite com a república oligárquica então basicamente esses jovens tenentes sintetizam com uma só palavra eles queriam a moralização política do Brasil em 1822 contra ou então eleito Arthur Bernardes o episódio 12 18 do forte que foi o que? no forte de Copacabana então pessoal o monumento na praça dos girassóis ele reproduz direitinho o momento o calçadão de Copacabana todo com seus contornos o forte ele se rebelou e aí todo o forte tinha entrado em rebelião uma cortelada a governo federal falou olha nós vamos atacar aí o pessoal começou a desistir 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 sobraram 17 sabendo que estavam se lançando pra morte eles estavam imbuídos daquele romantismo heroísmo da juventude então morreremos pela pátria os caras pegaram os fuzis e saíram 17 marchando no calçadão nisso passou um civil ó em tal de que vocês estão lutando contra a posse do Arthur Bernardes opa tô dentro me dá um fuzil e saíram marchando os 18 no calçadão de Copacabana na revolta do forte em que foram entrepelados pelas forças federais que fuzilaram o pessoal sobreviveram um pouco sobreviveram três pessoas e aí cara esse episódio foi o grande argumento pro Arthur Bernardes estabelecer o estado de sítio então foi governado sobre um governo autoritário em 1924 é formada a coluna Prestes que sai uma coluna do Nordeste uma coluna do Sul do Brasil e elas começam a percorrer o interior eles marcharam 25 mil quilômetros escutou o que eu disse marcharam 25 mil quilômetros cara isso é uma coisa assim absurda né e como que era naquela época você não tem Whatsapp né você não tem grupos para lançar os Freak News na época nem era um grande problema mas a mentira pessoal só fazendo um pequeno pequeno adendo adendo né a mentira sempre fez perto do jogo político hoje nós chamamos de fake news e hoje elas tem devido às tecnologias uma capacidade de impacto muito maior mas existir e sempre ser utilizada sempre foi tá então olha só a coluna Prestes ela foi uma coluna em que o pessoal saia marchando chegava numa cidade em plininha ficava lá um dia dois dias fazia comícios aí durante o tempo que eles estão acampados na cidade eles fazem várias mobilizações se reúnem e partem pra próxima e vão assim marchando de cidade a cidade como é um movimento com milhares de soldados na verdade milhares de militares né eles protagonizados pelos tenentes e aí você tem de tudo cara você tem pessoa mais louca você tem pessoa mais certinha então pra você segurar milhares de soldados soldados não né militares como um todo marchando em armas em situação de conflito de tensão passando episódios de fome sendo atacados pelas tropas do governo tendo que contra-atacar a coisa não é tão tranquila não é tão segura então durante muito tempo esse movimento ele tinha sido idealizado né como os heróis da república né o exército mais uma vez pegando em armas lutando pela moralidade só que a coluna Prestes temos hoje muitos estudos que mostram que a população civil tinha muito medo porque eles estavam associados a rompimento do antigo regime libérquico né então na época soava como uma proposta muito rebelde muito revolucionária né e aí o brasileiro tende sempre a isso é uma coisa que não estou eu afirmando sozinho né é a literatura da sociologia política o brasileiro em média tende a ter posições mais conservadoras e aí cara quando começou a atacar a coluna Prestes em todos os lugares no Brasil os coronéis locais formaram seus exércitos de jagun se mandaram atacar só que o que aconteceu veja só nós temos vários exemplos de enfrentamentos da coluna Prestes no Brasil lógico que a gente vai focar agora no nosso território de Tocantins e Goiás eles chegaram pelo sul inicialmente teve um combate em Serra Dourada e na época o Caiada a oligarquia Caiado que estava no poder então vale a pena até colocarmos isso tá temos a oligarquia Caiado que inclusive fizeram a coluna Caiado para combater o avanço da coluna Prestes beleza? agora preste atenção numa coisa eu quero que você se lembre aqui dos Caiados não só porque foram um dos grupos oligárquicos mais importantes que governaram o estado de Goiás foram eles que foram derrubados pela revolução de 30 do Getúlio Vargas e aí começou o governo do Pedro Ludovico no estado mas olha só guarde que teve que teve uma resistência tanto do governo estadual que enviou tropas só que olha só tropas de jagunços também então o Caiado no caso enviou tanto a polícia estadual quanto os seus jagunços particulares que foram engrossados pelos jagunços de vários outros coronéis no território tocantinense em específico a marcha passou em dois momentos passou em 1925 setembro, outubro e depois passou em 1926 e aí lembre-se que sempre foram atacados então ocorreram ataques aos tenentistas dos jagunços das elites locais era uma grande não confusão mas agitação por onde eles passavam então lembra que não foi calmo e tem muitos relatos imagina cara milhares de homens com fome com medo de levar tiro tá uma guerra na verdade você tá uma guerra é uma coluna de uma guerra civil então você tem casos registrados de saques você tem casos registrados de violência sexual e tem surgido novos estudos sobre a coluna prexas que tira sabe essa áurea de heróis do exército que estavam lutando pela liberdade moralidade e aí é o que a gente brinca na história os ídolos de pé de barro todos os ídolos caem quando nós estudamos mais profundamente e vemos que não é tão romântico assim existem várias contradições e o calhado lembrando que era o líder que era mais poderosa lutou contra eles e eu quero que você guarde o nome porque o massacre dos nove de Dianópolis foi uma briga tem a ver com uma disputa de jagunços e com dos poderes municipais ali entre os caiados e a oligarquia dos Rolnei beleza então em setembro de 1925 quais foram os municípios por onde passou a coluna Prestes olha eu quero que você dá destaque para Porto Nacional porque eles ficaram durante um tempo acampados no colégio das irmãs dominicanas inclusive lá e aí Amém. Foi impresso e distribuído o Jornal dos Rebeldes, que era o jornal O Libertador. Era um panfleto, né? Não se esqueça. Coluna, na época, era a forma que tinha de mobilização política, cara. Porque a geração de hoje que pensa na facilidade dos meios de comunicação, WhatsApp, internet, pensa assim, né? Que povo doido andar 25 mil quilômetros de cidade em cidade, imprimir panfleto e distribuir de mão em mão. Era isso que eram as formas de mobilização política da época, tá? Então coloca aí que eles ficaram no Colégio das Irmãs Dominicanas, imprimiram o jornal O Libertador, que era a publicação dos rebeldes. Passaram pelo município de Arraias e também Natividade. E aí, pessoal, no ano seguinte, em 1926, passaram por Mateiros, Ponte Alta e Dianópolis, beleza? Então guarda aí a coluna para este sistema importante. E agora, vamos mencionar aí a guerrilha do Araguaia e a guerrilha do 1926. Por Mateiros, Ponte Alta e Dianópolis, beleza? Então guarda aí a coluna para este sistema importante. E agora, vamos mencionar aí a guerrilha do Araguaia, que foi entre 73 e 75. Então era o período da ditadura civil-militar, que foi implantada em 1964. Depois de 64 até 68, né? Vamos colocar a literatura, fala que foi o início da implantação do regime institutorial. De acordo com Hélio Gaspari, que escreveu uma coletânea, uma obra sobre esse período, o seu primeiro livro é a Ditadura Envergonhada, que ele fala que ela chegou envergonhada, como quem não quer nada, sem mostrar todas as suas características autoritárias entre 64 e 68. Que foi o período do governo do Marechal Castelo Branco, que ele era o intelectual do Grupo Sorbonne, e ele achava que tinha que impedir a reeleição do João Goulart, né? Que era visto como comunista. Mas depois de caçar os mandatos, né? Despedir os deputados, servidores públicos que fossem ligados a movimentos de esquerda e tal, ele queria devolver o poder. Estava no projeto do Castelo Branco entregar rapidamente o poder para a sociedade civil novamente. E aí, quando acabou o seu governo em 67, ele foi empurrando, 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 né? Foi quando saiu a Constituição de 1967, que deu os contornos legais para a ditadura civil-militar. A gente usa essa expressão hoje? Ah, ditadura militar pode? Lógico, porque é o nome, é o conceito. Agora, como que nas pesquisas mais recentes, estamos nos referindo usando um conceito de ditadura civil-militar? Quer dizer o quê? Ditadura é quando você tem um governo centralizado, com mais poderes no executivo, né? E com menores liberdades civis e com amplo apoio da população civil. Quem optou por essa saída conceitual são os historiadores que falaram, olha, teve ditadura militar? Teve, mas ela foi uma ditadura só forçada? Não, porque não existe uma ditadura que não tenha uma base de apoio sólida na sociedade, porque senão ela não consegue se consolidar enquanto poder, né? Então, ditadura civil-militar 64, 67, aí 67, Constituição. Olha uma pegadinha aqui, não vai cair na prova de história regional, né, cara? Que o nosso foco aqui é só a história do Tocantins, mas uma pegadinha muito comum é que se a Constituição de 67, se ela foi imposta, ou seja, outorgada, ou se ela foi uma Constituição discutida, ou seja, promulgada. Cara, cuidado com a pegadinha, a Constituição de 67 foi para dar legalidade a ditadura civil-militar, mas ela foi outorgada, foi aprovada pelo Congresso, tá bem? E aí, 68, quando assumiu, né, o Cosse Silva, ele já assumiu meio imparidado pela Constituição de 67, e era um momento de grandes manifestações do movimento estudantil, movimento cultural, né, os CPCs, os Centros Permanentes de Cultura, que foram fechados, perseguidos, é a época que o pessoal que gosta de música brasileira fala das músicas de protesto daquela época. Em 68, saiu o Ato Institucional Nº 5. O Ato Institucional Nº 5, ele enrijeceu a ditadura militar, né, ampliando seus poderes e reduzindo os direitos de liberdade civis, e aí foi o período mais repressivo, durante 10 anos. De 1968 até 1978, é fácil guardar, né, 10 anos, porque 68, 78 é bem fácil decorar essa data. Aí, temos a principal tese de que, desde 64, estava começando a se construir um enrijecimento da ditadura militar, que não era consenso entre os militares, tinham dois grupos principais. O grupo do Castelo Branco, que era o grupo Sorbonne, que eram os intelectuais da Escola Superior de Guerra, o pessoal que nunca tirou 9,5 na prova, sabe assim, quando tirou 9,5 chorou uma semana, porque tinha ido mal. Cara, o currículo do Castelo Branco, sabe aquela coisa até bonita de ver 10, 10, 10, parece um código binário. E, do outro lado, você tem os chamados Linha Dura, entre eles, né, o Castelo Branco, entre eles, o mais conhecido, o General Médici, que é o período, né, das obras faraônicas na região norte, e, durante o período, foram feitas muitas obras na Amazônia, também o povoamento do Bico do Papagaio. Então, momento importante, tá? Agora, voltando. O Castelo Branco governou, né, e foi sucedido pelo Costa e Silva. Quem que decretou o Ato Institucional Nº 5, que enrijeceu o regime, foi Costa e Silva, beleza? E aí, a partir do Ato Institucional Nº 5, o movimento estudantil, principalmente, né, movimentos estudantil, os movimentos de esquerda, os movimentos sindicalistas, que estavam se manifestando, lembrando, de 64 a 68, tinha margem. Podia fazer música, claro, não podia fazer música, esclachadamente, contrário ao regime, mas é o período que é famoso pelas tentativas de burlar a censura, né, igual aquela música famosa do Chico Buerque, Cálice, né, ela escreve-se como um cálice, né, de unicor, cálice, só que a forma de pronunciar é cálice, com S, né, então, você tem essas formas de burlar a censura, mas existia tal, mas, como eu disse, tinha uma pequena margem. A partir do AIS-5, aí foi pé na porta, soco na cara, enrijeceu tudo. Aí já não tinha margem pra fazer teatro, já não tinha margem pra fazer música, não tinha margem pra nada. E os partidos estavam proibidos, né, porque desde o Ato Institucional Nº 2, só podia ter Arena e MDB. Neste contexto, o movimento político do Brasil, que era forte no movimento estudantil e no movimento sindical, eles se dividiram. Um grupo falou, nós agora vamos pegar em armas contra o enrijecimento da ditadura, ou seja, para a maioria das pesquisas, a guerrilha, ela foi um resultado do enrijecimento da ditadura. Alguns sugerem que se não fosse o AIS-5, talvez não tivesse ocorrido nem a guerrilha urbana, muito forte, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, nem as guerrilhas rurais, em que a maior de todas e a mais conhecida foi a Guerrilha da Araguaia. Então, pessoal, a Guerrilha da Araguaia, pós Ato Institucional Nº 5, que é de 68, então, entre 68 e 73, é quando o PCdoB, cara, é muito Partido Comunista, então tem o PCdoB, tem o PCdoB, nesse momento aqui é o PCdoB. E um monte de siglas, mas muita sigla mesmo, é o PCdoB. PCdoB, tem o PCdoB, nesse momento aqui é o PCdoB. Foi a Guerrilha da Araguaia. Então, pessoal, a Guerrilha da Araguaia, pós Ato Institucional Nº 5, que é de 68, então, entre 68 e 73, é quando o PCdoB... o PCdoB, cara, é muito Partido Comunista, tem o PCdoB, tem o PCdoB, nesse momento aqui é o PCdoB. E um monte de siglas, mas muita sigla mesmo, dos grupos que se colocavam ali, contrários à ditadura. Então, você tem MR8, você tem um monte de siglas que você não deve se preocupar nesta avaliação, nesse contexto. Lembrar que existe uma gama enorme de movimentos revolucionários, libertadores, enfim. Falou de Guerrilha da Araguaia, é a Guerrilha do PCdoB, que qual que era a ideia? Eles estavam querendo encontrar um local que eles estivessem, que eles tivessem algum tipo de vantagem estratégica. A guerrilha se caracteriza por ataques surpresas e por um grupo civil que está pegando em armas de forma dispersa contra as forças do Estado, estabelecidas. Hoje, parece meio loucura, só que na década de 60, 50, 60, 70, era muito comum você ouvir falar de guerrilhas ao redor do mundo. Por exemplo, o contexto de 1959, o que estava acontecendo na América Latina? Revolução Cubana. Isso daqui era o principal argumento utilizado pelos que eram contrários a uma revolução, eram contrários ali ao movimento estudantil. Falaram, olha, cuidado, teve revolução socialista em Cuba, os Estados Unidos até tentaram invadir, não conseguiram, que é invasão da Bahia dos Porcos, depois que foi instituído o embargue econômico. E aí os caras estão olhando, olha, se acontecer em Cuba, pode acontecer aqui. E aí alertou toda a direita latino-americana, que neste momento, vamos pensar, era a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, o Brasil e a maioria dos países da América Latina estavam alinhados aos Estados Unidos contra a União Soviética, ou seja, estavam ligados à política norte-americana de combate ao socialismo. Então, o medo era real, as guerrilhas eram concretas, tá? Então, ah, os jovens eram românticos, quiserem ir para o meio do mato, sim, eram, mas não foi aqui que surgiu isso. Cuba conseguiu fazer a sua revolução com guerrilha, e na África e na Ásia estão acontecendo guerrilhas de independência. Então, outro contexto para você entender a atmosfera de medo que estava tendo na América Latina, principalmente no Brasil, é que não só Cuba, mas na África também você tem a Guerra da Argélia, você tem os contextos que antecederam à independência de Angola e de Moçambique, que foram em 1974, quando Portugal perdeu as colonias lá, e foram o quê? Foram guerrilhas, camponeses, pequenos operários armados, apoiados pela União Soviética, que fizeram a independência. Então, aqui no Brasil, existia um medo concreto, concreto, tá? Então, colocou aí, Guerrilha da Araguaia, do PCdoB, uma reação pós-ato institucional número 5, e por que o Araguaia? Eles se concentraram principalmente na região do Bico do Papagaio, porque era uma região que, estrategicamente, eles tinham uma lacuna para atacar territorialmente as forças armadas e tentar fugir. Então, era um território com menor presença do Estado, portanto, eles tentaram utilizar essa área periférica para fazer o movimento. E o que já estava acontecendo? Já estava acontecendo há um bom tempo, e aí, nesta época, estão aumentando os conflitos pela posse da terra, que esse é um dos principais temas para o seu concurso, porque, desde essa época, os conflitos são violentos. Eles se tornaram mais violentos ainda nas décadas de 70, passou 70, 80, 90, por quê? Principalmente, avanço da grilagem. Quando falamos em grilagem, são os grandes proprietários com documentos irregulares, ilegais. É o nome, grilagem, recebe esse nome porque é um método de falsificação de documentos. Eles falsificam um documento falando que aquela propriedade era de posse da família doada pelo rei de Portugal na época das capitanias hereditárias. Falsificam, então, um documento de 200, 300 anos. E para provar, é que num passado distante, aquilo ali já foi deles, eles colocam esse documento falso numa caixinha de grilo, aí o cocô do grilo vai amarelando, e essa é uma conhecida técnica de falsificação de documentos antigos. Por isso, são chamados de grileiros. E os grileiros, pessoal, isso daqui dá uma imensa discussão. Primeiro que, nesta época, o governo começou a criar projetos de povoamento da Amazônia, que é o período do integrar para não entregar. Então, tinha toda uma preocupação de povoar local. Então, muitas famílias, elas foram colonizar em agrovilas e eles davam incentivos fiscais. Escuta isso, cara, davam incentivo fiscal para quem desmatasse e tornasse lugar produtivo. Então, a geração de hoje, que ainda desmata muito, herdou a mentalidade da década de 60, 70, que prosperidade é tirar floresta e colocar agronegócio, tirar floresta e colocar plantação. Então, isso é uma mentalidade muito forte, não só no Brasil, na América Latina, mas no Brasil nós temos ela muito forte porque foi a tradição do Brasil à agropecuária e sempre foi. Aumenta a área para aumentar a plantação, aumenta a área para aumentar a cabeça de gado. Só que hoje não precisa mais disso devido às evoluções da tecnologia. De acordo com o Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, nós podemos multiplicar a nossa produção e produtividade em até quatro vezes sem aumentar um metro na área plantada. Ou seja, para aumentar a produção e a produtividade, o segredo está na tecnologia utilizada e não na área cultivada. Então, a ideia de expandir a área cultivada para poder plantar mais ainda é essa mentalidade arcaica que não se modernizou diante das novidades da tecnologia no campo. Por exemplo, hoje existem propostas, inclusive de grandes proprietários rurais, não estão vindo de ONGs, não estão vindo de pequenas propriedades. Há, e há uma minoria, 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 só está falando que existe, não é o pensamento comum, de grupos de grandes proprietários rurais que estão cobrando agora medidas do governo e estão negociando com ONGs, estão negociando com alguns grupos que possam sugerir alternativas na produção. Então, olha uma dica, uma das coisas que estão ampliando, que não precisa derrubar floresta e tem um retorno muito bom, é, por exemplo, o cultivo de cacau, que nós temos um dos melhores climas do mundo para a produção de cacau, nós temos um ambiente extremamente favorável, claro, né, desde a Bahia até a Amazônia e nós temos já experiências de cultivos de cacau em agrofloresta, porque, olha só, o Brasil importa cacau. Apesar de nós termos uma produção nacional, termos um alto potencial, nós importamos. Então, olha a possibilidade, a expansão de áreas de agrofloresta com cultivos de cacau, por exemplo, que servem tanto para abastecer as necessidades nacionais e, inclusive, para exportação. A ideia, talvez, seja cultivar produtos de lavoura permanente nas áreas florestais, porque soja é temporário, desmata tudo, planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, né, várias lavouras no ano. Temporário é diferente do permanente, porque o permanente é a árvore. Então, por exemplo, o cacau é uma forma nova, uma proposta nova aí de ocupação do espaço através de agrofloresta, ou seja, produzir sem desmatar. Claro que não dá para cultivar tudo, né, não dá para plantar soja no agrofloresta, então, o que eu estou sugerindo aqui é que você reflita em modelos mistos os processos de planejamento da superfície do solo, eles têm que equilibrar os diferentes agentes. No caso, o agronegócio, no caso, os pequenos proprietários, no caso, a necessidade de preservação da floresta tem que estar em discussão. Então, olha só, desde esta época é muito forte o conflito de poceiros e grileiros. Então, o PCdoB foi para lá com a esperança de que, já estando no núcleo em que os pequenos camponeses estão ali numa situação de conflito com os grileiros, eles imaginariam, eles imaginaram que se associariam aos camponeses que adeririam à causa revolucionária, mas não foi isso que aconteceu, e vamos fechar por aqui porque encerra a nossa análise. Não é para a sua prova, não é para se preocupar quais foram os fins dos corpos do pessoal da Araguaia, que é uma discussão que ainda está acesa e foi discutida na Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, para discutir os acontecimentos do Brasil durante o período da ditadura militar. Na verdade, não acho que vai cair mais nos concursos, mas quando foi feita não era para averiguar os crimes da ditadura, não. Era para averiguar os crimes de 1946, da Constituição de 46, pós a ditadura Vargas, até 85. Só que mais de 90% dos trabalhos se concentraram entre 64 e 85, mas a proposta era de 46 para cá. Então, pessoal, Guerrilha da Araguaia foi dissipada, foi interpelada pelo governo federal e é considerada o principal emblema da guerrilha nessa época. E guerrilha do tipo, claro, rural. Era só ela? Não, tem a urbana. Rural e urbana, a mais importante de longe é essa. Agora você já sabe, pontos estratégicos longe do controle total do exército, sobretudo na região do Bico do Papagaio, com o anseio de explorar a revolta dos camponeses e convergi-la para o seu movimento. Não deu certo, foram interpelados, acabou o movimento da guerra da Araguaia, que foi violentamente reprimido e guardou isso daqui e vamos para mais um conflito. Vamos voltar lá para a República Velha. Vamos voltar lá para os coronéis, que é a chacina dos nove de Dianópolis. Cara, isso daqui é mais para você entender a violência que ocorre no cotidiano, tá? Isso no dia a dia, no normal, no cotidiano da política tocantinense. Cara, imagina, na época era Goiás ainda, né? O grupo oligarca dos Caiado, eles não eram amigos de todo mundo, né? Então, olha só, onde hoje é Dianópolis, se chamava Vila de São José do Duro e era o local de domínio da oligarquia dos Volnei. Que não estava naquele contexto se bicando com a oligarquia dos Caiado. Lembre-se que a característica da época é a briga louca entre as oligarquias para ver quem que controla o poder. E aí, era muito comum que, por exemplo, o Caiado era a oligarquia no poder e os caras resolvem, por exemplo, criar dor de cabeça para os seus inimigos políticos, né? Então, por exemplo, era muito comum que o governo do Estado nos municípios que tinham desafetos, ah, eles mandassem um delegado de polícia para poder inspecionar a vida dos inimigos, tal, para criar problema para tentar encrencá-los, né? Na verdade, não necessariamente criar, mas descobrir problemas já que a corrupção rolava solta, né? E assim foi feito. Foi um grupo, né? Para fazer as análises dos impostos, né? A correção dos, né? Das prestações de conta. E aí, o que que aconteceu? Os enviados para fazer a contabilidade, tal, identificaram um monte de problemas ligados a impostos da oligarquia dos Volnei. Do Volnei, em específico, né? Em casos do tipo, ah, o cara não declarou a grana. E aí, claro, né? Entre outras acusações, a coisa começou a tomar corpo, os Volnei ficaram indignados, tal, e aí, cara, o que que aconteceu? A polícia recebe ordens estaduais, na época rolava o seguinte, a oligarquia que ganhava as eleições para o Estado e o município, se a oligarquia do município fosse de acordo com a oligarquia do Estado, eles faziam o que queriam e o que não queriam, e toda hora eles usavam a polícia como se fosse a sua força privada. Tem a ver com aquele conceito que nós chamamos de patrimonialismo, né? Lidar com o público como se fosse privado. Esse grupo que ganhava as eleições usava então a polícia que na época era bem diferente da polícia que nós entendemos hoje porque não era uma instituição organizada. Ficava na mão do prefeito, por exemplo, escolher os policiais, então os caras colocavam os seus próprios jagunços na polícia. Isso era muito comum, tanto que quando entrou o Getúlio Vargas, a primeira instituição que ele começou a mexer com profundidade foi justamente a polícia porque até esse momento os coronéis colocavam os seus jagunços ali para poder, né? Claro, tomar conta ali da máquina pública, fazer o que bem entender. E aí, o que que rolou? Tá lá, fazendo pressão sobre os Volnei, aí chegou a polícia e prendeu nove caboclo da família dos Volnei na praça. Então, tipo assim, você pode perceber que é todo um processo de humilhação pública, né? De exposição da família. Isso vai dar ruim, lógico, né, cara? Porque é uma oligarquia lidando contra a oligarquia, briga de coronel vai dar briga de jagunço. E aí, cara, com esse pessoal preso na praça pública, tá? Que aqui, ó, a polícia prendeu nove pessoas ligadas à oligarquia dos Volnei, principalmente, né, quanto a essa questão dos impostos, e aí começou tiroteio. Começou tiroteio, tá? Aí chegou os jagunços do Volnei com os jagunços do Caiado com a polícia estadual e começou pá, 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 pá. Só que lembre-se que a polícia naquele momento, né, que eram as forças oficiais, lembre-se que nessa época tava muito contaminado pelo coronelismo. O que que eles fizeram? A polícia tava lá defendendo os Caiado que foram pressionar os Volnei e os nove que estavam presos foram assassinados, cara. E, por isso, a chacina dos nove de Janópolis, né, isso daí na cultura oral, né, permaneceu durante muito tempo, tá? Então, guarda este episódio aí dos nove de Janópolis que, fundamentalmente, foi uma baita briga de jagunço com as forças policiais, mas lembrando que quando você fala polícia antes de 1930, claro que cada lugar era uma coisa, mas era muito comum essa mistura dos interesses particulares do coronel, que normalmente era prefeito ou alguém da prefeitura era da família dele, colocar ali os seus jagunços nesse exército particular. Beleza, pessoal? Então, fechamos aqui esse tiroteio. Agora, onde que os Volnei foram buscar os jagunços? Vamos pegar jagunço brabo. Onde que estão os homens mais brabos? Que é a peixeira, ela x, ela xia, barreiras. O sertão baiano, que na época era conhecido aí, né, por ter os jagunços muito valentes, enfim, tá? Cara, guardou este episódio? Então, vamos para mais um e vamos falar da Revolta do Padre João. Como assim, cara? Você já ouviu falar da Revolta do Padre João? Aconteceu também nesse contexto da República Velha. Olha só, bem no contexto, né, da chacina, a Revolta do Padre João de 1918 aconteceu em Tocantinópolis. E mais uma vez, é uma briga de oligarquias. por exemplo, né, você tem o Padre João contra a... oligarquia de Leão Leda, Beleza? Então, olha só, pessoal, pegou esses momentos aqui, Revolta do Padre João e vamos agora para uma árvore mental quentíssima. A oligarquia... Você já ouviu falar da Revolta do Padre João? Aconteceu também nesse contexto da República Velha. Olha só, bem no contexto, né, da chacina, a Revolta do Padre João de 1918 aconteceu em Tocantinópolis. E mais uma vez, é uma briga de oligarquias. Por exemplo, né, você tem o Padre João contra a oligarquia de Leão Leda, Beleza? Então, olha só, pessoal, pegou esses momentos aqui, Revolta do Padre João e vamos agora para uma árvore mental quentíssima, tá bem? E olha só, aqui eu acrescentaria mais algum evento, 1986, o assassinato do Padre Józimo. Então, dentre esses grandes conflitos, né, movimentos políticos, só acrescento mais esse. Então, coloca aí, em 1986, assassinato do Padre Józimo, ou Józimo, né, Padre Józimo, a maioria do pessoal da Roa se chama, Padre Józimo, que é o seguinte, ele era da Pastoral da Terra, que é uma comunidade presencial de base da Igreja Católica, né, então, em meio aos conflitos entre poceiros e grileiros, né, comunidades de trabalhadores rurais empobrecidos contra os grandes proprietários, a Pastoral da Terra, ela agiu em defesa, né, dos desvalidos, e, como é comum acontecer no Brasil com os membros das pastorais que defendem as pequenas comunidades, ele foi assassinado, né, então você tem muitos casos no Brasil de assassinatos políticos, de pessoas ligadas ao clero, porque o clero, tanto o patólico, que é o mais representativo nessas ações sobre a Terra, né, lembrando que tem a própria Pastoral da Terra, tal, nós temos também os membros de religiões protestantes. Agora, vamos pensar, por exemplo, no Pará, você teve lá o caso da Irmã Dorothy, outro caso de religiosos lutando ali do lado dos empobrecidos pela questão da posse da Terra. Então, olha só, pessoal, repassando os nossos principais tópicos, vamos lá, quais são os principais movimentos políticos? Coluna Prestes, 1924, lembrando que nós tivemos em 1922 o movimento dos 18 do Forte de Copacabana, que foi, né, imortalizado na praça, nos monumentos. Então, olha só, a Coluna Prestes passou em Tocantins em 1925, entre setembro e outubro, no município de Arraia, de Natividade e Porto Nacional, onde se instalaram no Colégio das Irmãs Dominicanas e fizeram impressão e distribuição do jornal Rebelde ou Libertador. No ano seguinte, em 1926, passaram pelo município de Mateiros, por Ponte Alta e também por Dianópolis. Vamos nos lembrar que na década de 70 ocorreu a guerrilha do PCdoB durante a ditadura militar, a mais famosa guerrilha rural e foram aproveitar os membros do PCdoB o conflito entre porceiros e grileiros na região na esperança de conseguir o apoio dos poceiros contra os grandes proprietários e contra o regime militar. Então, nós já sabemos, o movimento foi duramente reprimido e volta e meia aparece aí nas discussões. Pessoal, dois tópicos quentes, porque quanto mais específico, é mais, é maior o valor agregado da informação. Por exemplo, os tópicos mais específicos como a revolta do Padre João em 1918, em Tocantinópolis, na época Boa Vista do Tocantins, entre o Padre João de Souza e Lima, e Leão Leda, oligarca, coroné. E aqui, vamos nos lembrar da chacina dos nove de Anópolis, que era chamada Vila de São José do Duro, que foi uma briga entre os jagunços, né, de Volney e Caiado. Tudo começou com a prisão de pessoas ligadas à família Volney, que, além de serem presos em praça pública, foram mortas a bala durante o tiroteio entre a polícia e os jagunços. Lembrando, pessoal, tiroteio entre a polícia e lembrando que a polícia era bastante contaminada pelo coronelismo, pois os prefeitos, que normalmente eram os grandes coronéis, colocavam ali seus próprios jagunços, tá bem? Então, de onde que vieram os jagunços contratados pelo Volney? Lá de Barreiras. Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, aqui, sintetizamos os principais movimentos políticos que podem ser cobrados no seu concurso. Então, não se esqueça, qualquer dúvida, vá no fórum de dúvidas comigo conversar, tirar qualquer chispinha. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora falar de um tema recortado e específico e muito quente, que é o povoamento na região do que nós chamamos de Bico do Papagaio, que corresponde à confluência do Rio Tocantins e do Rio Araguaia, lembrando, né, uma região que, desde o início do povoamento do Brasil Centro-Oeste, era utilizado como hidrovias. Lembrando, né, que nós tivemos aí tentativas, inclusive, de navegação a vapor ao longo do Rio Araguaia, que é a nossa fronteira natural com o estado do Mato Grosso, no caso de Goiás, né, e o Rio Tocantins e o Rio Araguaia sempre foram extensamente utilizados para navegação e, durante muito tempo, era mais fácil o contato entre a população que habita hoje Tocantins, né, antes do norte de Goiás, com o Maranhão, com o Grão-Pará, do que com as próprias, com as próprias regiões do sul do estado. Então, a região da confluência sempre foi mais isolada devido às dificuldades dos modais de transporte. Então, o povoamento, ele vai envolver principalmente a construção de infraestrutura e, sem contar, né, por exemplo, foi criado o BAS, o Banco, né, para fazer o financiamento das pequenas, das propriedades rurais que estão se instalando, dos projetos das agrovilas. Mas, opa, a agrovilas é tão importante você se lembrar que a região do Bico do Papagaio ela foi objeto, né, de várias políticas públicas de povoamento. Então, por exemplo, a construção das rodovias, né, por exemplo, a BR-153, as rodovias estaduais, a Ferro Norte, a instalação do que nós chamamos de linhão, que é um tema muito interessante, muito quente, né, por exemplo, que são as linhas de distribuição de energia elétrica. Ela é uma das maiores e mais modernas do mundo e, veja só, parte desde a região da usina de Luiz Eduardo, né, Magalhães, que é uma das principais referências de exploração hidrelétrica no Rio Tocantins. Que, olha o dado de atualidades, 2020 é o segundo potencial instalado em operação no Brasil, tá? Então, cada vez mais, a região norte tem projetos para instalação de novas usinas hidrelétricas e aumentar o potencial hidroelétrico. Agora, só lembrando de um detalhe, hoje, né, falando do Bico do Papagaio, nós estamos falando de um território do norte do Tocantins, na região norte do Brasil, na Amazônia Legal, só que lembre-se que até 1988, quando foi emancipado, Tocantins, que era perto de Goiás, o território, ele era do estado de Goiás, portanto, na região do centro-oeste, tá? Então, Tocantins, quando foi emancipado, foi anexado à região norte. Agora, uma coisa interessante, foi ao norte mais por questões administrativas, de recursos e repasses, do que de acordo com as suas características naturais. As primeiras divisões do IBGE se caracterizam por regiões fisiográficas, que se pautam, sobretudo, nas características naturais do lugar. Então, a maior parte do território tocantinense é vegetação de cerrado, cerradão, e ao norte nós temos a floresta amazônica e o cerradão de transição, que é de grande porte. Mas, veja, se pensarmos na principal vegetação do estado, que é o cerrado, e nas características do solo, que é um solo profundo, que necessita de calagem, ou seja, colocar cal virgem para neutralizar a acidez, aí as características do solo e da superfície do Tocantins são mais parecidas com a do centro-oeste do que da região norte. Então, finalizando esse raciocínio, quando foi emancipado, mesmo que tenha muitas características parecidas com a do centro-oeste, principalmente, vamos destacar o clima tropical típico e o cerrado, foi introduzido na região norte, tá? Então, está na Amazônia Legal, praticamente todo o estado, mesmo que não seja só bioma amazônico. Ah, por quê? Só questões de repasses administrativos. Se fosse, por exemplo, incluído no centro-oeste, ia ter que dividir recursos que iam para Goiás, que iam para Mato Grosso, indo para a região norte, tinham recursos mais abundantes, que onerariam menos, né, o estado do que se ficasse no centro-oeste. Então, a razão é essa. E aí, você vai se lembrar que até hoje a confluência do Tocantins e Araguaia é uma das principais áreas de conflitos, tá? Conflitos no Bico do Papagaio. Inclusive, quando falamos de conflitos pela posse da terra, nós falamos do Mapitoba. Quem que é o Mapitoba? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Lembrando, né, que a região do Bico do Papagaio, ela foi muito integrada via rodoviária e também ferroviária. Por quê? Por exemplo, como é bem próximo ao Pará e próximo à região da Serra dos Carajás, onde tem a exploração mineral, tem a mais importante ferrovia para escoar minérios do Brasil, que é a Ferrovia Carajás, que sai do Pará, passa pelo Bico do Papagaio e vai até o Maranhão, tá? Então, o norte do estado do Tocantins, a região do Bico do Papagaio, é muito integrada também ao interior do estado do Maranhão, né? Por exemplo, o município de Imperatriz, por exemplo, no Pará Carajás, e aí nós estamos numa região de fluxos intensos dessa região. E aí, os grandes temas, sempre eles são bastante parecidos, que será certamente abordado o quê? Olha só, o povoamento tardio, o isolamento, tá? A região de conflitos e, lembrando, né, 2020, como as queimadas na região amazônica tomaram proporções enormes e se tornou tema de debate internacional, inclusive, com algumas personalidades políticas internacionais falando de possíveis punições, pressões, cortes comerciais com o Brasil. Nós podemos fazer uma associação, por exemplo, do acordo Mercosul-União Europeia. Para que ele seja ratificado, é necessário que todos os países dos dois blocos tenham um consenso. Então, o Mercosul tem consenso, que é o acordo comercial com a União Europeia, só que lá, são 27 países para decidir. Eu já estou considerando que excluíram o Reino Unido, né, que em janeiro de 2018, o então primeiro-ministro, Boris Johnson, materializou o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, para que o acordo saia, são 27 países que devem ratificá-lo, só que como as polêmicas tomaram conta aí dos noticiários internacionais, alguns países estão resistentes. A França, por exemplo, é o principal nome que se pronuncia contra as queimadas amazônicas, né, fazendo uma pressão no governo brasileiro. E aí, fica atento, porque a França tem território na Amazônia, porque a Guiana Francesa, ela é um estado francês, tá, ela é uma colônia, tecnicamente, né, que é considerada um território ultraperiférico. Só que o índice de desenvolvimento humano lá é igual ao da França. A moeda é o euro, a língua é o francês, e eles têm direitos de cidadania na França. Então, fica atento, né, que o Brasil faz aí fronteira com os países do euro, e essa é uma das razões da França ser um dos primeiros a se manifestarem pela preservação da Amazônia. E aí, o bico do papagaio é sempre muito conhecido pelos conflitos. E vamos sintetizar de uma forma bem simples. Os conflitos são entre os grileiros, porque quando falamos do conflito dos grandes proprietários rurais com as populações nativas, né, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, o problema do conflito é fundamentalmente contra os grileiros, tá, porque você tem uma grande quantidade de fazendeiros que estão devidamente registrados, têm o título só que quando falamos do problema técnico que pode cair no concurso, que você, quando for o editor fiscal, né, se você tiver um concurso escada, você vai lidar com o problema da grilagem, tá, e aí de um lado nós temos os grileiros, que nós já sabemos que é uma técnica de envelhecimento de falsificação de documentos, tá, coloca os grilos dentro de uma caixinha e o cocô vai amarelando, dando uma impressão de que é um documento secular. E do outro lado nós temos quem? Olha só, pessoal, as, vou colocar aqui as terras indígenas, porque 2020 e 2019 o tema terras indígenas, ele ficou cada vez mais discutido devido à pressão dos poderes econômicos em busca de ampliação das áreas cultiváveis e boa parte está reservada em unidades de conservação e terras indígenas. E também tem o fato de que boa parte de terras indígenas estão em territórios com subsolo muito rico em minerais. então você tem aí uma pressão dos grileiros também de mineradores e mineradoras garimpeiros, né, vamos colocar assim, garimpeiros e mineradores pela eliminação dessas políticas de proteção. Por quê? Há um desejo de se avançar sobre terras indígenas que tem subsolo rico e uma grande superfície e o que são terras indígenas? São áreas demarcadas pela União de usufruto exclusivo do indígena e de administração da União. Então, nós temos aí o INCRA, a FUNAI como instituições que atuam diretamente nisso e o usufruto é exclusivo do indígena. É possível até fazermos exploração, se for para o Congresso, temos discussão mais profunda, aprovações e leis, mas à primeira vista foca nisso. Terras indígenas demarcadas pela União, administradas pela União, usufruto exclusivo dos indígenas e estão sendo pressionadas pelo avanço da atividade econômica, avanço da fronteira agrícola. Além das terras indígenas, outra grande polêmica que está em voga são as unidades de conservação. Inclusive, nós temos o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação que divide em Unidades de Preservação Integral e de Uso Sustentável. As unidades de preservação integral, você não pode explorar tolha de madeira, por exemplo, você não pode explorar os recursos que a natureza te dá, mas você pode fazer atividade turística, desde que controlada, você pode fazer atividade científica, e tem as unidades de conservação que são sustentáveis. Então, lembre-se que das unidades de proteção integral, nós podemos citar, por exemplo, os parques nacionais, os monumentos naturais como as florestas fossilizadas, e as unidades de conservação de uso sustentável, vale a pena você pensar principalmente no que nós chamamos de RESEX, que são as reservas extrativistas. Então, por exemplo, podemos pensar no coco do balaçu, em que nós temos os babaçoais nativos, que, de acordo com o SNUC, você não pode, caso compre uma propriedade, não pode derrubar os babaçoais nativos, e nem pode cercá-lo, cercá-lo, impedindo as comunidades tradicionais, de extraí-lo. Então, esse é um exemplo de uma unidade de conservação que preserva a natureza e preserva as práticas tradicionais das comunidades locais. Então, uma unidade de conservação, ela pode ser explorada dependendo de qual é o seu enquadramento, porque existem várias unidades de conservação, cada um com um tipo diferente, então você não precisa decorar quais, tá? Aí seria só numa questão específica de legislação ambiental, alguma coisa assim. Mas, para nós, basta sabermos que algumas não podem ser exploradas, por exemplo, retirando recurso, você não pode tirar minério, você não pode tirar tora de madeira, você não pode tirar nada que venha da natureza, mas pode explorar com passeios turísticos e educacionais, ponto, mesmo assim, controlar. E as reservas extrativistas, rezeques, para comunidades nativas, ponto. Então, isso aqui tem que passar por estudos antropológicos, por exemplo, mostrando que ali você tem uma comunidade que vive do extrativismo. E no caso do Babassu, vale a pena também nos lembrarmos que a atividade de extrativismo ela tem uma divisão por gênero. As mulheres que são as responsáveis por coletar e quebrar os cocos do Babassu, inclusive tem até um movimento social que são das quebradeiras de coco do Babassu, tudo bem? Que luta aí pela autonomia e o direito de exploração nas reservas extrativistas. Então, olha só, conflitos com as unidades de conservação. Veja que, agora, a pressão não é por não criar mais áreas, mas, de utilizar o espaço que já foi registrado como unidade de conservação. Então, olha só, além dessa pressão, quanto ao meio natural, quanto às unidades de conservação, qual que é um tema que tem sido cada vez mais cobrado? As comunidades quilombolas. Então, cada vez mais, temos registros antropológicos de comunidades quilombolas, porque nós temos o direito dessas comunidades à propriedade do solo onde estão localizadas, onde se desenvolveram. Então, para você provar que é uma comunidade quilombola, hoje, existe o que nós chamamos de conceito estendido. O que é o conceito estendido? São os remanescentes de antigos quilombos, mas também remanescentes de antigos quilombos e comunidades ribeirinhas, que não surgiram de quilombos. Por exemplo, ah, tinha um antigo quilomba, esse antigo quilombo, um sai para lá, outro sai para cá, surge uma outra comunidade ribeirinha ali, que tem antigos, pessoas que vieram dos quilombos, mas ali reúnem pescadores, coletores de diversas origens, pobres da floresta, quilombos de pessoas que estavam tentando fugir da escravização. Então, pessoal, quilombolas, lembre-se que temos o conceito estendido. O modus vivendi é o jeito de praticar a sua cultura que derivou das antigas comunidades quilombolas, a maioria, e também são consideradas quilombolas o resultado da mistura desses antigos quilombos com populações dos pescadores ribeirinhos e comunidades extrativistas. Esse assunto, ele é muito quente, tem caído muito mais nos vestibulares, nos concursos, desculpe, tem caído cada vez mais nos concursos, porque é um tema muito mais estudado hoje, a resistência dos africanos à escravidão, e hoje, muitas universidades estão com temas de pesquisa sobre os quilombos da região norte. São muito estudados atualmente, por quê? Você tem a região amazônica já dependendo menos de escravização do que o sudeste. Por exemplo, o Amazonas, ele aboliu a escravidão em 1884, o Ceará também, aboliu nessa época. Então, o estado do Pará não aboliu, é onde tem a maior quantidade de comunidades quilombolas na região norte, e na época, Tocantins era ainda o estado de Goiás, não aboliu a escravidão no atual território de Tocantins, porque aboliu junto com Goiás, que foi em 1888. Ponto. Então, lembre-se da pressão que nós temos sobre as comunidades remanescentes dos quilombos. Então, basicamente, terras indígenas, unidades de conservação e comunidades quilombolas contra grileiros e grandes mineradoras. Tranquilos? E aí, vamos poder colocar mais coisas aqui? Claro, as queimadas, sem dúvida nenhuma, estão entre os principais temas, e as queimadas, elas podem e devem ser relacionadas com os modais de transportes, principalmente com as rodovias. Por quê? Lembre-se, isso é um raciocínio muito comum nos concursos da região norte, que é, antes das rodovias, o principal meio de transportes era o transporte hidroviário. Correto? Então, onde que surgiam as vilas? Onde que estava o principal fluxo econômico comercial? As margens dos grandes rios. Depois que começou a construir as obras rodoviárias, começaram a ser construídas as obras rodoviárias, aí o eixo de povoamento deixou de ser o rio e passou a ser as margens das rodovias. Da mesma forma, as ferrovias. Vamos lembrar aí, que eu já mencionei aqui do Bico, tanto a ferrovia Carajás quanto a ferrovia Norte-Sul, muito importante. E aí, as margens que podem surgir o povoamento. Tranquilos? Guardou o raciocínio? Então, olha só, pessoal, esta região do Bico do Papagaio é quentíssima, despenca e possui, né, atualmente 25 municípios e no momento da emancipação do Estado, em 1988, contava com 17. Então, aqui você já pode observar que a emancipação do Estado Tocantins foi seguida de uma proliferação do número de municípios. Anota isso. Por quê? Proliferou muito, pra você ter uma ideia, o Estado inteiro tinha 40. Logo da promulgação da Constituição e emancipação do Estado já foi pra 79. Então, guarda esse fenômeno. A multiplicação, a multiplicação de municípios. Lembrando que o município é uma unidade administrativa do espaço. É um ente da União, né? União, Estados e Municípios. Beleza? Então, 17 logo após a emancipação só no Bico do Papagaio. E, eu gostaria que você identificasse dois eixos de povoamento. Primeiro, um eixo de povoamento do Bico do Papagaio que veio a leste, leste quer dizer a oriente, e outro ciclo de povoamento que veio a oeste. Então, o eixo de povoamento leste, vamos tomar como referência a Boa Vista do Tocantins, atual Tocantinópolis, é um povoamento feito por expedições de bandeirantes, vilas de bandeirantes. Lembre-se que eram as expedições dos paulistas que penetravam no interior em busca de minerais, pedras preciosas, ouro, né? Também para a captura de escravizados fugitivos e destruição de quilombos e a atividade mais comum e frequente, a escravização dos indígenas, tudo bem? Então, lembre-se deste povoamento bandeirante a leste, mais antigo, e o povoamento a oeste. Vindo, né? Opa, do interior da Amazônia, ele começou com uma colônia militar em 1968, tá? Lembrando que há políticas de colônias militares há muito tempo e principalmente desde o contexto da independência, as margens do Iraguaia, por quê? Porque você cria um núcleo de povoamento, coloca uma base militar, então vai pra lá uma família de militares e ali vira um núcleo de povoamento, tá? Beleza? Então, leste bandeirante, mais antigo, e a oeste, povoamentos com colônias militares instaladas aqui na década de 60. Durante o período da ditadura civil-militar 6485 foi quando o povoamento foi mais intenso e foram feitas várias políticas para estimular a ocupação da região, por exemplo, criar um banco para o financiamento das atividades econômicas, o BASA, mas também foi quando foi criada a Sudã, a superintendência para o desenvolvimento da Amazônia, que é a área de repassos administrativos da Amazônia Legal, ou seja, aquela que está dentro do território brasileiro. Lembre-se, um detalhe, sempre usado como pegadinha, a Amazônia Legal não tem os limites coincidentes com os dos estados. Por exemplo, o estado do Maranhão é mais fácil você verificar, metade está na Amazônia Legal, a outra parte não. Então, na Amazônia Legal os limites não coincidem com os estados, beleza? E a Amazônia Legal é a área de repasse da Sudã, que substituiu a Sudã, foi do período da ditadura militar, mas substituiu a SPV, que era um órgão da época do Getúlio Vergas. Era a mesma coisa praticamente, era a superintendência para a valorização econômica da Amazônia e aí foi transformada em um órgão com mais atribuições, Sudã, beleza? Então, anotou aí, cara, temos que lembrar das políticas públicas, então, você tem que criar polos, polos de povoamento e todo local que você povoará é importante que você tenha uma atividade econômica para sustentar a população e a médio prazo consolidar o povoamento e o desenvolvimento do local. Então, os primeiros polos que eles deram muitos incentivos fiscais para quem foi para lá eram basicamente criação de polos agropecuários e polos agrominerais. Inicialmente, teve a discussão de aumentar o povoamento de pequenas propriedades, mas o que vingou foram as grandes, né, porque por razões mais comerciais mesmo, técnicas, é muito difícil ocupar os solos de algumas regiões ou pela necessidade de correção ou pela lixiviação, os solos que são profundamente já lavados, né, devido a grande quantidade de chuvas, então, você tinha que ter linhas de financiamento, né, específicas e incentivos para os pequenos produtores e os grandes produtores. Lembrando, inicialmente, a ideia era povoar com também pequenos produtores, só que, claro, as dificuldades, a necessidade de aportes econômicos ao longo do tempo que vingou a grande propriedade, tá bem? Então, nós podemos lembrar do programa Polo Amazônia, lembra disso, muito importante, que é a da construção dos polos agropecuários e agrominerais, lembre-se que eu mencionei também para vocês a construção de agrovilas para estimular o povoamento. Então, olha só, uma pegadinha, como a estrutura de Tocantins, a estrutura rural é altamente concentrada, baseada na grande propriedade rural, latifúndio, é possível que surgiram uma questão que, desde o início do povoamento, o projeto era só criar grandes propriedades rurais? Não, elas vingaram, mas, dentro dos princípios do projeto, existia a proposta de pequenas propriedades rurais. Então, não vingou, predominou o grande latifúndio e, olha só, tema quente, projeto Radam. Radam é o projeto de radares e defesa do sistema nacional por georreferenciamento. Então, anota aí os polos do projeto Radam, no bico do papagaio, e lembrando que são feitos monitoramentos via satélite pelo exército brasileiro. Então, o projeto Radam é um dos mais importantes que temos no Brasil, principalmente ligado ao tema soberania, defesa do território, então, vale a pena, vale a pena no termo, tudo bem? Colocou aí o projeto Radam? E aí, o cara que vai mudar, seja ele um pequeno proprietário que vai tentar se estabelecer, seja ele um grande proprietário, nós precisamos de incentivos. E qual que é o incentivo mais concedido pelo Estado? Não pagar impostos. E, claro, linhas de financiamento. Então, foram concedidos muitos créditos e incentivos fiscais para quem optasse por povoar a região. Nessa época, foram muitos gaúchos, muitos sulinos. Você encontra em muitas questões do Estado de Tocantins, esse momento de grande migração, sobretudo do pessoal do sul, por quê? É simples, boa parte dos créditos e dos incentivos fiscais foram direcionados a todo o Brasil, mas principalmente para a região sul, porque na década de 70 estava rolando já um aumento dos conflitos no campo. Então, o que nós já mencionamos, que no Bico do Papagaio é tão frequente, disputa por território, violência no campo pela posse da terra, o primeiro lugar que esse panorama começou com muita violência foi no Estado do Paraná, cara. Olha só para você ver que foi o primeiro, junto com Minas, né, Sudeste e tal, a modernizar o campo. ou seja, implantação do agronegócio. Então, foi no Paraná e no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, que começou a mecanização do campo, aí depois, qual que é a consequência? Vai desempregar uma enorme quantidade de trabalhadores, é o desemprego tecnológico. E as cidades são polos de atração, vão atrair esse pessoal. Como que se chama essa saída dos residentes do campo para a cidade? Êxodo rural. E aí, este êxodo rural muito intenso está diretamente ligado ao processo de urbanização acelerada que o Brasil passou nesta época, tá? Então, quando a população perde o trabalho no campo, surgem os movimentos dos trabalhadores rurais. Então, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, surgiu numa comunidade eclesial de base da Igreja Católica, o Pastoral da Terra, no município de Cascavel, no Paraná. Então, nesse contexto de grande agitação do sul do Brasil, né, que estava se modernizando, é uma das razões pelas quais foram tantos sulinos para a região amazônica neste momento, né, do polo amazônico. Beleza? E, olha só, uma das questões já aplicadas em concursos anteriores, fala da percepção do tocantinense, né, e do caboclo tradicional quanto aos imigrantes sulinos, falando, opa, é tudo gente muito inteligente, muito moderna, porque aqui só se trabalhava manualmente e eles introduziram os, né, mecanismos do agronegócio, a mecanização. Então, ó, tema quentíssimo. Agora, lembrou porque nós encontramos tantas pessoas egressas da região sul? Foi o primeiro lugar de grandes conflitos e um dos lugares privilegiados para o estímulo ao povoamento da região norte. E aí, temos os slogans da época da ditadura militar, por exemplo, integrar para não entregar. Olha a discussão da soberania nacional. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tópico quentíssimo, dá um pulinho lá no meu Instagram, no IGTV, e procure aí Rodovias de Desmatamento 2, que eu começo a nossa aulinha dica bem rapidinha, dá uma olhadinha para você conhecer, eu tenho certeza que você vai gostar, justamente com essa máxima do período. Integrar para não entregar, a mentalidade da época, ela não tinha nada parecido com a sustentabilidade que hoje é tanto discutida. Progresso era visto como desmatar e construir tanto áreas agrícolas, como também novos polos econômicos deste período. A gente não entra em Tocantins, mas está no período das políticas de povoamento da Amazônia, a criação da SUFRAMA, que é a superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, perceba que o território amazônico como um todo, ele foi pensado como uma área de novo povoamento e uma área de segurança nacional, pelo risco de uma possível intervenção. Então, olha só, gente, desde a época da Segunda Guerra Mundial, os espaços territoriais das fronteiras viraram territórios na Era Vargas, né? Teve até a proposta do Siqueira Campos, na década de 70, de criar territórios em toda a Amazônia Legal. Posição que não vingou, mas tem a mesma lógica, centralização política, que em tese aumenta a possibilidade de fazer uma política pública adequada, porque diminui os espaços que serão administrados e tem maior ligação com o governo federal. Beleza, pessoal? Então, lembre aí dos créditos e incentivos fiscais. Você ganhava um tempo sem pagar impostos. E outra, como a mentalidade da época era desmatar e produzir, que era compreendido como progresso, tem algumas propagandas da época, tem uma que eu sempre coloco nas aulas que fala assim, chega de lendas, está na hora de faturar, né? Qual que era a mentalidade da época? A compreensão do território, né? Da Amazônia, por exemplo, como um recurso natural a ser explorado. Ponto. E a mentalidade é que uma floresta, ela era o atraso. E a indústria e a lavoura, o progresso. Então, era visto como coisas separadas. Lembrando que hoje, com a ideia de sustentabilidade, tentamos conciliar o desenvolvimento com a preservação. É o que chamamos de desenvolvimento sustentável. E aí, temos hoje uma grande discussão sobre formas de explorar a atividade econômica sem necessariamente destruir os recursos naturais. E existem algumas propostas de tentar equilibrar a produção de algumas mercadorias sem derrubar a floresta, que é o caso bem sucedido já, que é praticado no Pará, em larga escala. Tem algumas experiências em Tocantins, mas o foco é o Pará, que é a produção de cacau. Então, vamos lá. Pessoal, guardou aqui? Então, outra coisa importante. Neste período do povoamento, durante a ditadura militar, principalmente, é quando começaram a ampliação dos modais de transporte. Lembre-se que esse é um dos grandes temas que são cobrados nos concursos, porque é um grande gargalo logístico brasileiro. Nós precisamos... Obrigado. 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 Amém. Melhorar a infraestrutura de transportes para melhorar o tempo de escoamento da produção e diminuir os custos, porque transportar por rodovia, como acontece com a maior parte de nossas commodities, encarece muito o preço. Então, lembre-se da importância da diversificação dos modais de transportes no Brasil como forma de eliminar gargalos logísticos que faz com que percamos produtividade e competitividade. Nós sabemos que é o modal rodoviário o mais usado no Brasil, isso desde o período Juscelino Kubitschek, que implantou a tradição rodoviarista, ou seja, a ideia de integração do território via grandes rodovias. Então, nós vamos pensar que os principais modais, simplesmente são três, que é o ferroviário, que foi sucateado durante o período Juscelino Kubitschek, foi quando o Brasil concentrou toda a sua atenção de políticas de deslocamento nas rodovias. E olha só, hidrovias, e a mais importante de todas, isso desde o período colonial, é a hidrovia Tocantins-Araguaia, ou seja, praticamente toda a Araguaia é uma hidrovia, a maior parte do Tocantins, né? A nascente do rio Tocantins, ela é de planalto, só que poucos quilômetros da Jusante, ou seja, seguindo a correnteza do rio, ele já é navegável e assim é até o desemboque, desemboca dura na foz do rio Amazonas. Então, olha aí pessoal, os principais pontos de referência dos portos da hidrovia Tocantins-Araguaia, no estado de Tocantins, principalmente, olha só, o município de Peixe, e de Peixe segue ao norte até a Vila do Conde, no Pará. Nós sabemos que o principal modal é o rodoviário, e a rodovia que transformou a paisagem tocantinense foi a BR-153, também chamada aí de Trans-Brasiliana, ou também chamada de Belém-Brasília. Então, lembre-se que, por exemplo, seus construtores, os lambaios, eram principalmente, né, nordestinos, o principal grupo eram de cearenses, e a BR-153 se tornou o eixo de povoamento e direcionou o desenvolvimento. E hoje é um dos grandes eixos dos focos de queimadas. Lembra do raciocínio? As rodovias direcionaram o povoamento, então, muitos grileiros, né, criaram suas propriedades às margens das rodovias, e hoje as queimadas podem ser diretamente relacionadas aos eixos rodoviários, beleza? Então, olha só, pessoal, falando dos modais, né, Ferrovia Carajás e Norte-Sul. Então, a Ferrovia Norte-Sul, ela escoa principalmente grãos, então escoa os grãos do Centro-Oeste, principalmente de Goiás e Tocantins, né, e a Ferrovia Carajás, hoje, ela também exporta, escoa, né, muitos grãos. Só que, originalmente, esta ferrovia foi construída para escoar a produção de commodities minerais extraídas na Serra dos Carajás e embarcadas para exportação lá em São Luís do Maranhão. Então, lembre-se que a ferrovia Carajás, né, ela vai de Carajás até São Luís, foi construída no contexto para abastecer o, é, para escoar a produção mineral. Tudo bem? E como o projeto Carajás precisava de muita energia, foi criada também a usina de Tucuruí para abastecer o projeto Carajás. Então, onde que está a usina de Tucuruí? Claro, para no Rio Tocantins, assim como Eduardo Magalhães. E aí, podemos correlacionar a importância do projeto Carajás para o Tocantins. Por quê? Você integrou o estado do Pará até o estado do Maranhão, passando por Tocantins. Tranquilos? Olha só, então essa daqui, hoje, exporta grãos, milho e soja, mas principalmente minerais metálicos. Foi construída para tal. E aqui podemos também pensar numa característica das ferrovias brasileiras, em que são principalmente voltadas para transporte de commodities, não de pessoas. Ah, mas eu já peguei o trem. É incluído dentro do trajeto alguns vagões para transportar pessoas, mas não é o objetivo da instalação da ferrovia, beleza? Então, guardou aí Ferrovia Carajás e Ferrovia Norte-Sul. Agora, temos que lembrar de uma das mais importantes linhas de transmissão elétrica que nós temos no Brasil e no mundo. Inclusive, o Linhão da Eletrobras, esse grande sistema de linhas de transmissão, ele é um dos mais modernos e permite transportar eletricidade por longos trechos, né, cara? E olha só, como hoje a maior parte dos projetos de ampliação de usinas hidrelétricas estão na Amazônia, Então, mesmo que a construção da usina de Belo Monte tenha gerado polêmicas, né, a construção de Giral e Santo Antônio em Rondônia também gerou polêmicas, isso é só começo porque tem projetos já consolidados que ainda serão, né, estudados para aplicação, já tem um monte de usina planejada, tá? Inclusive obras que serão necessárias junto com essas eclusas, né, para construir um larga artificial, eventualmente nos lagos das usinas serão necessárias eclusas, tá? Então, olha só, pessoal, vamos pensar no Linhão, que é um dos mais modernos meios de transporte de eletricidade, e isso é importante por quê? Hoje, não importa mais onde a eletricidade é produzida, até décadas atrás, a produção da eletricidade tentava ser o mais próximo possível do lugar de consumo, por quê? Produzir aqui e já consumir aqui, né? Agora, hoje, com essas novas linhas de transmissão, você pode produzir lá em Rondônia e consumir em qualquer parte do Sudeste, do Sul, por exemplo, tá? Então, é uma das variáveis que estimulam o aproveitamento hidrelétrico da região amazônica, da base do Rio Amazonas, tá? E, claro, ampliar o potencial instalado e utilizado na região do Rio Tocantins. Então, beleza, pessoal? Olha só, guardamos aí que o Linhão da Eletrobras, ele passa pela usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, no município de Lajeado, e há subestações importantíssimas em Colinas do Tocantins e também em Miracema. E este, né, este Linhão abastece locais como, por exemplo, a capital Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, beleza? Olha, inclusive... E, pessoal, lembra da dica, a escolha de Palmas, né, como capital tem a ver, inclusive, com a proximidade de Porto Nacional. Pessoal, lembrando que o grande tema que nós começamos lá no comecinho da dica são os conflitos pela posse da terra, então, lembre-se da participação da Igreja Católica e das comunidades eclesiais de base, que atuam através da pastoral da terra. Então, um dos conflitos que podem ser cobrados foi o assassinato do padre Josimo, morto em 1986, tá? E isso está diretamente relacionado ao quê? Aos conflitos com os grileiros. Como temos aí, né, não só o assassinato dele, assassinato de várias personalidades que, de alguma forma, lidaram com o tema posse da terra nessas regiões de conflito. Então, guarda aí, né, a morte, né, o assassinato de padre Josimo pelos grileiros, e ele estava ligado à política de assentamentos desta época. E aí podemos tomar como exemplos o assentamento de Sete Barrancas, no município de São Miguel. Beleza, guerreiro? Então, vamos agora sintetizar esses conteúdos no nosso mapa mental. Você já veio construindo ao longo das dicas, não é? Então, olha só, venha comigo na nossa árvore. Pessoal, tem que organizar de forma que fique claro, pra você observar os principais tópicos e coloque, eu sempre uso, né, no sentido horário as minhas anotações. Então, dá uma olhadinha. Para podermos começar esse tópico importante do povoamento do Bico do Papagaio, é só lembrar a localização. Confluência do Tocantins, Caraguaia, que em 88 tinha 25 municípios e 17 foram criados logo na emancipação. Então, esse aqui é um ponto que a gente pode ser cobrado. A proliferação de municípios após a criação do Estado. Lembre-se dos dois eixos de povoamento, a leste, com vilas fundadas por bandeirantes, como hoje Tocantinópolis e antes Vila do Boa Vista do Tocantins. A oeste, o povoamento do Bico do Papagaio esteve relacionado à fundação de colônias militares. Colônias militares que são, desde o século XIX até ao longo do século XX, fundadas, né, áreas de povoamento com a presença do exército. Um dos grandes momentos, e o principal momento do povoamento foi a ditadura civil-militar, 6485, quando foi criado o Banco Baza, a Sudam, projeto agropecuário e agromineral Polo Amazônia, com a criação de agrovilas. E também o sistema de monitoramento de satélites, o projeto Radam. E claro, para atrair a população, créditos e incentivos fiscais. Os principais conflitos pela posse da terra, que caracterizam o Bico do Papagaio, podemos lembrar da participação da igreja, pastoral da terra, lembra do padre Josino, morto em 866, e os assentamentos de Sete Barrancas, no município de São Miguel. E também lembrar que é no Bico do Papagaio hoje, né, uma das áreas de maior conflito no Brasil, e os conflitos ligados à pressão dos grandes proprietários, principalmente grileiros, por plantar e desmatar em áreas de unidade de conservação, terras indígenas e quilombolas. A infraestrutura foi essencial para a ocupação da região do Bico do Papagaio, com a instalação de modais de transporte. Vamos destacar a hidrovia Tocantins-Araguaia, que vai do município de Peixe, às margens de Tocantins, até a Vila do Conde, no Pará. Também temos que nos lembrar da Ferrovia Carajás, para exportar minerais metálicos pelo porto de São Luís do Maranhão. E também a Ferrovia Norte-Sul, que é focada, sobretudo, no escoamento dos grãos do centro-oeste, principalmente soja e milho. Então, Ferrovia Carajás é principalmente ferro, manganês, também soja e milho. Vamos nos lembrar do Linhão da Eletrobras, um sistema de transmissão de energia enorme e bem moderno. Então, em Tocantins, nós podemos ter a referência de sua passagem pela usina hidrelétrica Luísa Eduardo Magalhães, Luísa Eduardo Magalhães, em Legiado. Lembrar das subestações em Colinas do Tocantins e também em Miracema. E lembrar que abastece a Capital Palmas, bem como Araíza do Tocantins e também Porto Nacional. Pessoal, então é isso aí. Ficamos por aqui.